Bom, novamente boa tarde a todos. Já me apresentei na sala de cada um de vocês. Meu nome é Rodrigo Melo, eu sou o coordenador do curso e faço aqui a abertura dessa atividade do workshop em nome do Instituto Brasiliense de Direito Público do IDP. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito sinceramente em nome do IDP a todos aqueles que puderam aqui estar. Nós tínhamos a perspectiva de que esses momentos dos encontros presenciais, além de dar atendimento a um requisito formal da legislação, fossem momentos que permitissem um efetivo congraçamento, efetiva troca de ideias, um efetivo conhecimento de vocês, que são pessoas-chave nas suas respectivas entidades. E a nossa perspectiva já nesse momento inicial da realização da avaliação e desse breve workshop é que isso vem se realizando e espero que se realize ainda mais até amanhã. A partir desse momento, a atividade do workshop é assumida pelo professor Juliano Sangali, que é consultor nessa matéria de gestão do departamento jurídico, desenvolve, inclusive nesse momento, estudos nessa matéria, em parceria entre a Universidade Unicinos e a Universidade de Poitiers, na França, e foi consultor do diretor jurídico da Unicasa e foi consultor do SEBRAE nesta mesma matéria. Feita essa apresentação, eu faço três comentários rápidos e passarei a palavra para uma palavra breve inicial também do doutor Cássio Borges, da CNI, que fala aqui em nome da coordenação compartilhada que mantemos com as entidades. Primeiro, dois avisos rápidos, que já foram dados em sala, só para reiterar, em relação à carteira do curso. Quem ainda não recebeu o original, bem como quem recebeu o original e precisa trocar o selo de período, comparecer em qualquer momento, hoje ou amanhã, não há nenhuma pressa, na coordenação de EAD do IDP, que fica aqui no andar acima do nosso, o andar zero, para essa atividade. A segunda observação é que quem recebeu relatórios de frequência individualizada e tenha alguma dúvida em relação aos relatórios, também, por favor, entre hoje e amanhã, de preferência nos intervalos das atividades, mas no momento que se sentirem, acharem melhor, também comparecer aqui à coordenação. Eu, então, novamente, agradeço a presença de todos, registro aqui publicamente, como já fiz em diversas outras oportunidades, por e-mail, que todo este curso, desde a sua elaboração, desde a sua proposta, desde a sua elaboração, da elaboração do respectivo projeto acadêmico, e todas as deliberações nele adotadas, foram rigorosamente em consenso entre o IDP e as entidades parceiras nesta atividade. Essa parceria tem sido exercida rotineiramente, tem sido exercida junto às diversas entidades, e esperamos que essa parceria, na verdade, possa ser cada vez mais e melhor aperfeiçoada até o final. E, em nome dessa parceria, eu passo a palavra aqui ao doutor Cássio Borges, que representa as entidades junto à coordenação compartilhada do curso. Eu vou ser muito breve. De fato, falo em nome da coordenação nacional das entidades, e eu tenho certeza que o que eu posso dizer aqui é que a gente fica muito feliz de ver esse auditório cheio. Há dois anos atrás, isso aqui não passava de um sonho. Quer dizer, havia uma expectativa de se criar essa união, de se poder ter um parceiro como o do IDP, e trazer a vocês um ensinamento, ou um aprimoramento no ensinamento com relação às nossas entidades. Quer dizer, a questão, a ideia nasceu pequena, nasceu dentro de uma entidade, nasceu com o Paulo, no Sescope. O Sescope trouxe essa ideia para o nosso grupo técnico dos S e a gente achou que a criação de uma rede envolvendo todos os serviços sociais autônomos seria de grande valia para todos nós. Porque, sem dúvida, nós conhecemos as nossas entidades, mas muitas vezes a gente não conhece a entidade parceira. Então, queria que vocês soubessem que o curso foi feito com muito carinho, quer dizer, todas as matérias foram pensadas, foram discutidas em âmbito nacional por todas as entidades, de modo que as peculiaridades das nossas entidades não fossem esquecidas. Quer dizer, a gente, evidentemente, que tem uma grande dificuldade de buscar um parceiro, um parceiro que se predisponha a customizar um curso, a ponto de bem identificar as peculiaridades das nossas entidades, que não são poucas. Enfim, se a gente não conseguir a perfeição, a ideia é que a gente consiga se aproximar dela. E, sem dúvida alguma, haverá necessidade de que vocês nos auxiliem na avaliação desse curso e que vocês, de fato, contribuam com o sucesso desse curso, participando da maneira como vocês estão aqui. Teremos mais dois encontros presenciais e o que a gente espera é que seja um sucesso, como eu já estou vendo que será um sucesso esse encontro de agora. Então, eu já vou passar a palavra aqui ao professor Juliano, novamente agradecendo em nome de todas as entidades, e agradeço realmente emocionado quando eu vejo esse auditório aqui. São quase 300 pessoas do Brasil inteiro e de quase todos os serviços sociais autônomos. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Eu agradeço aqui também o convite ao Rodrigo, ao Cássio, à própria Larissa, à comissão, para vir aqui trocar um pouco de ideia com vocês, trazendo um pouco da visão da indústria, porque eu sou diretor jurídico de indústria, tive a oportunidade de desenvolver um trabalho que nós estamos germinando com o Sebrae, e trazer um pouco dessa visão da indústria como uma contribuição para vocês, e também aqui para aprender com vocês. Então, espero aqui, hoje e amanhã, que nós tenhamos aqui um momento de bastante aprendizado, de bastante troca de experiência, e fiquem à vontade, primeiro vamos estabelecer um acordo, fiquem à vontade para levantar a mão e fazer qualquer questionamento, dar qualquer contribuição. Aqui a aula não é minha, é de vocês. Vamos todos fazer juntos uma boa aula. Então, a proposta é falar sobre gestão de departamento jurídico, nós vamos ter basicamente hoje, amanhã de manhã e amanhã à tarde. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre alguns critérios para a construção de um departamento jurídico, mais como ferramentas conceituais, ferramentas de gestão. Amanhã de manhã nós vamos fazer mais um workshop sobre desenvolvimento de novos recursos e competências, e aí então vamos trabalhar com uma dinâmica. E à tarde nós vamos fazer um workshop sobre indicadores de desempenho, e aí também vamos fazer uma análise de estudo de caso, que o pessoal pediu para desenvolver, aproveitando todo o conhecimento de vocês como gestores e o que vocês adquirirem aqui nessa nossa convivência. Eu gostaria primeiro, só para conhecer a plateia, primeiro que levante a mão quem é gestor jurídico, gestor de departamento de unidade. Quem é advogado agora? E de outras áreas, de outras ciências? Tá bom, muito bom. Bom pessoal, então eu começo já fazendo uma análise tópica aqui do que nós vamos abordar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da linguagem do advogado, a linguagem do gestor, perfil do advogado preventivo, falar um pouquinho sobre estratégia, sobre alinhamento estratégico, metas e objetivos, processos internos, estabelecer uma cultura PDCA, nós vamos ver depois, e muitos de vocês devem ter familiaridade com isso, algumas ferramentas de gestão, e trabalhar um pouco em cima dos conceitos de uma equipe de alta performance. Então, para começar, vamos fazer aqui uma, começar com uma provocação. Advogados e empresários e gestores falam a mesma língua? O que vocês acham? Por quê? Advogados são cemitérios de ideias. Olha só. Mais alguém com uma visão? Advogados são cemitérios de ideias. Quando chegam no jurídico, as ideias morrem. Não acompanhem. Tá bom. Pessoal, pessoal, vamos lá. Por quê? Por quê? Por quê? Já começamos a criar um consenso aqui. Pessoal, na verdade, a língua que a instituição fala, que uma empresa fala, é a de números e percentuais. Isso vem dentro da ideia do Warrington, que diz o seguinte, que se você for capaz de medir o que está falando e expressar isso em números, então você conhece algo a respeito disso. Agora, se você não tem essa capacidade, o seu conhecimento será de uma espécie deficiente e insatisfatória. O que eu quero trazer com isso para o nosso debate de gestão jurídica hoje? Eu quero trazer que muitas vezes o advogado se prende em argumentos, em teses jurídicas, mas na verdade não é essa a linguagem que a instituição escuta, que a instituição entende. E isso começa a colocar mais um tijolinho na barreira entre a visão do advogado e a visão da corporação, a visão da instituição. Então, o advogado tem que se permitir, e o que nós vamos fazer hoje é exatamente isso, é nos permitir visitar outras áreas para encontrar nessas outras áreas o que nós precisamos para bem dialogar com a empresa. Para entender a linguagem da empresa, está alinhado com o que a empresa pensa, como a empresa se posiciona. Tanto empresa aqui, como organização, como instituição, lê as coisas através de números, através de percentuais. No momento que eu, como advogado, falo em risco, eu já começo a me debater com uma problemática. Eu sei mensurar risco? Algum de vocês aqui, e levante a mão por gentileza, tiveram alguma cadeira de risco na faculdade de direito? E vocês não lidam com risco todo o dia nas atividades de vocês? Então, nós chegamos agora a algumas conclusões de que nós não sabemos lidar com risco, e isso faz parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque nós não conseguimos quantificar esse risco. Nós não conseguimos estabelecer. E é muito complicado, e quem é advogado aqui há de concordar comigo, que é muito fácil encontrar na legislação algo para barrar um projeto, uma ideia. E aí eu concordo com o que o colega disse aqui sobre sepultar ideias, enterrar ideias. Eu encontro essa pá na legislação para sepultar a ideia de qualquer uma das unidades que venha para o jurídico através de um projeto, de um convênio, de um contrato. Sim ou não? Não. Quem não concorda? Vamos lá. Quem não concorda e por quê? Eu não concordo com o que é. Pessoal, vamos lá. É por gentileza. Tem microfone ali para poder... Vamos lá. Circula lá e vamos debater. Pessoal, para o colega ali, isto. Bom, pessoal, a ideia aqui que eu quero levantar de risco é a seguinte, é que, sobre a legislação, nós, operadores do direito, estabelecemos interpretação. Concordam com isso? Se vocês concordam com essa premissa de interpretação, o que nós estamos dizendo? Que cada um, do seu modo, vê as coisas de uma forma totalmente diferente do que a do colega. Então, nessa avaliação, eu posso, sim, enquadrar a legislação e, com isso, levantar uma situação de risco para impedir que as coisas avancem. É mais ou menos dentro... Oi? Não... Não... Mas concorda que isso é uma questão de posicionamento? De como o jurídico se posiciona na instituição? Então, é nesse ponto. Eu posso adotar os dois tipos de comportamento. Vamos avançar e nós vamos começar a debater isso de uma forma mais interessante. Vamos lá. Pessoal, o que é estratégia? Uma linha de ação. Quem mais? Uma escolha. Planejamento. Estratégia, na verdade, é o como, né? É o como eu faço as coisas. É como eu alcanço os meus resultados. É como eu atinjo os meus objetivos. É o que eu preciso fazer. E além de o que é estratégia, vocês têm estratégia? Não. Várias. E como é que é implementar essa estratégia? Como é implementar essa estratégia? É fácil? É difícil? Ok, eu vou botar uma linha. E dentro dessa implementação de estratégia, vocês entendem que o problema maior está no método ou está na cultura da instituição? Na cultura de perto das pessoas? Oi? Quem é que entende que é cultura? E quem é que entende que é método? E quem é que entende que é os dois? E falando em cultura ou método, a estratégia se implementa através do líder ou através da equipe? Através da equipe e vou no meio do seu líder, aqui o colega. Através da equipe e por meio do seu líder. Eu quero trazer alguns elementos aqui para pensar. Na verdade, quando eu falo em estratégia, eu tenho que entender alguns elementos importantes aqui. Primeiro, estratégia todos nós temos. Alguns de forma explícita, outros de forma implícita. Ou seja, todas as unidades têm a forma como elas alcançam seus resultados. Às vezes essa estratégia é mais latente, outras vezes não. Então, só para trazer alguns elementos culturais interessantes, no Japão não se encontra muita estratégia explícita. A estratégia no Japão é implícita. É um conhecimento tácito, é uma cultura que as próprias empresas estabelecem de baixo para cima. Então, nisso, vem da equipe. O que o líder faz? O líder aponta o caminho. Corrige os rumos e ajuda as pessoas a alcançar esses resultados. Então, é uma questão de definir o papel do líder. Mas o que eu quero falar aqui sobre estratégia é que... Só se lembra da estratégia depois que o problema aconteceu. Que provocação quero fazer com isso? Que, na verdade, quando nós temos uma situação de problema, é que nós vamos pensar como as coisas foram feitas, por que foram feitas, para que aquele resultado se apresente. E aí nós temos um grande problema nas empresas, quando eu falo em estabelecimento de estratégia, que é a comunicação. Será que eu comunico, eu líder, eu gestor jurídico, eu gerente jurídico, diretor jurídico, essa estratégia está muito bem comunicada a todos os integrantes do departamento? Sejam eles advogados, sejam eles assistentes, sejam eles estagiários? Será que se eu sentar numa sala e conversar com o estagiário da unidade jurídica, ele compreende a estratégia? Ou deveria compreender? Então nós temos um problema aqui de comunicação. O segundo problema é a atitude. Dependendo da estratégia que vocês têm, essa estratégia acaba motivando comportamentos. Os comportamentos são afetados pela estratégia que vocês estabelecem. Depois nós vamos ver isso de uma forma mais clara, quando eu trabalhar com o mapa estratégico, mas na verdade numa coisa que os advogados aqui falam muito, na questão da independência. Ou seja, eu como advogado tenho independência em dar o meu parecer, em estabelecer aquilo que eu entendo que é correto para avaliação daquele caso concreto. Ok, eu não questiono isso. Mas quando eu falo em unidade, quando eu falo em departamento, é preciso que essa orientação, que esse parecer, ele venha com o conceito do departamento. Porque se eu sentar com um advogado ou sentar com outro, eu vou ter ideias diferentes sobre a mesma coisa. Isso dentro do departamento, dentro da unidade jurídica, se sustenta. O problema é quando as demais unidades observam esse objeto. Ou seja, quando nós somos observados pelas outras unidades, é aí que eles vão entender esse conceito de unidade ou não. Então é importante entender alguns conceitos aqui em cima da questão de estratégia, para rever muitas vezes essa situação. Eu posso ser independente quando eu estou debatendo um caso, discutindo. Agora, no momento em que sai da unidade jurídica, do departamento jurídico, isso tem que ser consonante. Todos têm que, de alguma forma, construir aquela solução. Muito cuidado aí com a solução do líder. Porque o líder, muitas vezes por ser mais experiente, por ter mais tempo na empresa, acaba dizendo, não, tudo bem, está todo mundo indo para essa linha, mas nós vamos adotar essa aqui. É muito importante que isso seja muito bem construído, muito bem disseminado, e que os comitês realmente funcionem de forma participativa, para que se tenha uma ideia realmente construída e não imposta. O terceiro ponto, pessoal, é processo de estratégia. Processo não um processo judicial, e sim um método. Então, para que eu implemente uma estratégia com sucesso, eu tenho que pensar na comunicação, ela tem que ser entendida por todos, eu tenho que trabalhar ela como uma atitude, como ela motivando comportamentos, e ter um processo, um método estruturado, para que eu realize essa estratégia. Eu faço aqui uma alusão a como a indústria pensa a sua estratégia. Primeiro, ela analisa o macroambiente dela, o espaço onde ela está inserida, e todos os seus stakeholders, todas as suas variantes, todos os seus fatores, no sentido de quê? De encontrar no mercado oportunidades. O que faz a concorrência? A concorrência faz a mesma coisa. Mira essas oportunidades. Para que eu consiga alcançar essas oportunidades, eu preciso desenvolver dentro da minha indústria recursos e competências. Recursos pessoais, recursos materiais, e competências centrais, competências específicas, para alcançar as oportunidades. E eu estou falando aí, pessoal, de proposição de valor. E a minha proposta, e é uma coisa que eu venho germinando, é de que o jurídico tem que ter a sua proposta de valor para a instituição. É a maneira como o jurídico vai ser enxergado pelas demais unidades e pelos demais departamentos. Se eu tiver uma atitude muito defensiva, e não entendam aqui defensiva como vulnerável, mas se eu me colocar de uma forma muito defensiva, essa vai ser a minha proposta de valor para a instituição. E sempre que puderem passar ao lado do jurídico, vão passar ao lado. Não vão vir com o jurídico junto para acompanhar os projetos desde o início, e algumas outras questões e tal, que todo jurídico já está inserido. E se tratando dessa aplicação aqui conceitual, em vez de concorrência, como é que eu analiso isso dentro do meu jurídico? Através de benchmarking, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. É como as outras instituições, organizações, empresas, estão aproveitando as suas oportunidades dentro das suas organizações. Dentro dessa ideia de proposição de valor, só para entender um pouco mais o conceito, eu trago aqui uma marca que todos vocês devem conhecer, a Copenhagen. Todos conhecem, né? O que a Copenhagen... Qual é a proposição de valor? O que a Copenhagen faz? Chocolate. Na verdade, olhando o chocolate da Copenhagen, eu começo a me deparar com algumas situações. Todo chocolate da Copenhagen vem com uma embalagem pronta. Ou seja, sempre que eu penso em presentear alguém, eu penso na Copenhagen. Porque eu não vou precisar ali depois colocar um outro papel, colocar um lacinho de fita, ou alguma coisa. A embalagem está pronta. Eu simplesmente chego com aquela sacolinha, com aquela embalagem, e presenteio à pessoa. É assim ou não é? Na verdade, pessoal, a proposta de valor da Copenhagen é presente. Presente, utilizando a matéria-prima, chocolate. O que eu quero trazer com esse exemplo, é que o que as pessoas compram é a ideia de que a Copenhagen é uma forma de presentear. E não propriamente o chocolate. porque se eles fossem competir no mercado de chocolate, e fossem competir com um garoto, por exemplo, com a própria Nestlé, eles teriam que competir com um preço bem mais reduzido do que o que eles atuam no mercado. trazendo isso para a ideia de departamento jurídico, eu posso apresentar como valor para a empresa segurança? Como posso apresentar para a empresa melhor prática? Posso ou não posso? E, na verdade, eu estou tratando da mesma questão, que é serviços jurídicos. trazendo mais uma forma de refletir aqui. Eu tenho aqui uma coruja. O que a coruja representa? Sabedoria. Ótimo. Mais alto. Proteção. Perspicácia. Observadora. Quem mais? Atenção. O lado daqui. O que a imagem da coruja traz para vocês? Vigilância. Concordam? Se eu pensar num departamento jurídico que traga proteção, que traga vigilância, que traga observação, que traga atenção, esses conceitos são interessantes? São, né? Então, eu posso ser um departamento coruja ou posso... O que a águia traz para vocês? Visão estratégica. O que mais? Agilidade. Precisão. Coragem. Força. Dinamismo. Agressividade. Esses conceitos eu também posso aplicar à humanidade jurídica. Vejam vocês que eu estou aqui estabelecendo o quê? Uma proposta de valor. Isso me dá algumas mensagens para o jurídico. Primeiro, ser consultivo, ser coruja, e atuar por provocação, ou seja, eu fico lá, sentadinho na minha mesa, esperando que as consultas cheguem para eu poder aplicar o caso concreto, o meu conhecimento empírico, ou meu conhecimento jurídico. Ou eu posso ser proativo, tomar iniciativas e estar focado em resultados. Ou seja, o que eu faço? Eu vou até as unidades, entendo as necessidades delas, e atuo preventiva e proativamente. São duas propostas de valor diferentes que eu tenho para uma mesma atuação jurídica. isso, na verdade, pessoal, é criar uma nova identidade. Dentro da ideia de nova identidade, eu quero trazer aqui outra ferramenta conceitual para nós irmos construindo a nossa ideia de unidade de departamento jurídico, que é a janela de Joari. A janela de Joari é uma ferramenta conceitual da psicologia e que estuda o comportamento das pessoas. Como as pessoas se autoanalisam e como elas são vistas pelos outros. Aplicando essa ferramenta conceitual a uma unidade, a um departamento, eu também tenho como extrair como a organização enxerga o departamento e como ele mesmo se vê para a organização. Então, eu tenho a primeira janela, que é a janela aberta. No aberto, pessoal, eu tenho tudo aquilo que tanto é claro é aberto para o jurídico quanto é aberto para as demais unidades. Ou seja, naquilo que, observando o departamento jurídico, os dois concordam. Na segunda janela, eu tenho a janela do ponto cego. O ponto cego é literalmente o chato. Porque o chato, ele chega naquele grupinho e ele não sabe que ele é chato. Mas o grupinho já vai dizendo assim, e lá vem o chato. É assim ou não é? Uma reflexão que eu faço é se muitas vezes nós não somos chatos. O departamento jurídico não é chato. Pode ser um ponto cego? A terceira janela ela fala sobre o aspecto fechado. Ou seja, aquilo que eu sei, mas eu não revelo aos outros. Eu não revelo a ninguém. São as competências que o jurídico tem e que os outros não sabem. Não sabem. Chega numa determinada unidade lá e pergunta, bom, o que faz o jurídico? de repente vai dizer lá 30% do que o jurídico faz, mas 70% está fora. E talvez dentro daquele 70% pode ter algo que aquela unidade aproveite. Então, o ponto fechado é aquilo que eu não divulgo para os outros. Ou seja, só eu sei que eu sou bom nisso. Só eu sei que eu tenho isso. Ou coisas também que eu não quero revelar. Também ficam aqui no ponto fechado. E eu tenho a última janela, que é a do desconhecido, onde nem eu e nem os outros sabem. Então, analisando isso de acordo com uma personalidade, trazendo essa ideia para uma personalidade de uma entidade jurídica, eu tenho como aplicar esses conceitos e verificar como eu estou na instituição. O ideal, pessoal, é abrir a janela o aberto o máximo possível, mesmo dentro das nossas fraquezas. Para que? Para que todos conheçam as fraquezas do departamento jurídico, onde ele é vulnerável e possam construir juntos um novo olhar, uma nova forma de fazer as coisas. Muitas vezes não é fácil, mas é uma forma de querer se expor para obter melhores resultados. Eu, como pessoa, também, eu posso agir. Quanto mais eu agir no aberto, isso fica mais claro para mim e mais claro para os outros. Independente de gostarem ou não de alguma característica minha. Ah, eu sou mandão. Pronto. Algumas pessoas podem entender que ser mandão não é bom, mas todos sabem que eu sou mandão. Então, é mais fácil aceitar essa característica. dentro dessa ideia de construção de nova identidade, eu chego à conclusão de que o jurídico precisa de uma personalidade. Ele precisa saber quem ele é, para onde ele vai, ele precisa olhar o futuro, ele precisa estabelecer novas premissas. Pensar o jurídico como personalidade significa atribuir ao jurídico uma visão, missão e valores. Essa visão, missão e valores é permanente, ou seja, é aquilo que vai traduzir o DNA do jurídico e vai trabalhar dentro da proposta de valor do jurídico na instituição. O que é mutável são os objetivos que eu tenho, as metas e os planos de ação. Para entender um pouco mais isso, eu vou mostrar para vocês aqui, Larissa, o o case aqui da UASUR, da Unidade de Assessoria Jurídica do SEBRAE Nacional. Nós fizemos um trabalho junto lá na Assessoria do SEBRAE Nacional, onde nós construímos de baixo para cima, com o apoio de toda equipe, através de dinâmicas, independente de hierarquia, nós construímos a personalidade da unidade jurídica. para construir essa personalidade, a primeira coisa que nós estabelecemos foi o seguinte, antes mesmo de estabelecer a visão, missão e valores, nós fizemos uma entrevista com os gestores das unidades, que nós chamamos de olhar do cliente, utilizando de algumas perguntas abertas para verificar onde o departamento jurídico poderia contribuir melhor naquelas unidades, como ele era visto e chegamos a algumas conclusões muito interessantes. Através desse olhar do cliente, nós fizemos um trabalho primeiro com a própria equipe do jurídico, do que ela queria ser para a organização e confrontando com o olhar do cliente, nós juntamos essas duas visões, justamente para trabalhar aquela questão de trabalhar no aberto, juntamos as duas visões e aí construímos a personalidade. A visão do jurídico do SEBRAE nacional é ser reconhecida como parte integrante das decisões estratégicas do SEBRAE, contribuindo para os resultados do negócio da instituição. Isso, na verdade, pessoal, me traz conceitualmente um elemento importante. A visão de futuro é ser reconhecida como parte integrante das decisões estratégicas. ou seja, sempre que houver alguma decisão importante no SEBRAE, o jurídico quer estar ali. Não significa que esteja, mas quer estar ali. E isso já me traz um indutor de comportamento. O que o jurídico precisa fazer para estar ali, para ser parte integrante das decisões estratégicas? dentro disso, nós estabelecemos o como, que é a missão do Galo Azur, atuar na proteção da instituição, proporcionando segurança na tomada de decisão, para o alcance dos objetivos, de forma ágil e proativa, com foco nas melhores soluções. Ou seja, se eu apresentar um posicionamento jurídico meramente defensivo, mas que não seja a melhor solução para o caso concreto, eu já estou indo contra a minha missão. Isso, então, estabelece alguns indutores de comportamento. A missão é aquilo que, o porquê eu acordo de manhã e vou trabalhar. É naquilo que eu acredito. E a missão precisa estar no coração de cada integrante da unidade. Precisa estar no sangue. Precisa fazer parte do DNA. precisa realmente saber o que ele está fazendo ali. E isso nos dá algumas informações. Primeiro, atuar na proteção da instituição. Eu preciso primeiro pensar e fazer todo um grande debate de como eu vou atuar nessa proteção. Como eu vou proporcionar segurança na tomada de decisão. Me dá alguns elementos aqui de atuação. Eu preciso ser ágil e preciso ser proativo. ou seja, eu não quero ser coruja. Eu quero visitar os outros departamentos, quero entender as necessidades e atuar junto com eles. E o foco são as melhores soluções. depois do estabelecimento da missão, nós estabelecemos o que norteia a conduta dos integrantes da unidade. Lealdade, entusiasmo, a postura pró-negócio, eficiência e eficácia, responsabilidade e bom selso. Então, toda atuação do jurídico tem que estar pautado por esses elementos. e a partir daí, eu construí a visão, construí a missão e construí o valor. O que que eu tenho, pessoal? Um belo quadrinho na parede. Concorda ou não concorda? Um belo quadrinho na parede, que eu coloco a moldura que eu quero. Nada mais que isso. O grande problema é tornar isso aqui o dia a dia. E para tornar o dia a dia, eu preciso comunicar essa estratégia. Então, nós pegamos o mapa estratégico do SEBRAE, estabelecemos onde estava a unidade de assessoria jurídica, qual era o objetivo estratégico que ela estava vinculada, lá na área de processos em fortalecer mecanismos que potencializem a atuação integrada do sistema. Entendemos que ela estava nesse objetivo aqui, e a partir daí, então, começamos a construir a estratégia da unidade. Pegamos a P13, que é o objetivo, que é onde ela se comunica com o mapa estratégico do SEBRAE, e a partir disso, então, colocamos a missão, e através da missão, nós desdobramos essa missão em quatro perspectivas e em objetivos estratégicos. Defendemos que para entregar a proposta de valor para o cliente, nós precisamos proteger o SEBRAE e dar segurança aos seus procedimentos. Ao mesmo tempo, é proposta para o cliente entregar soluções efetivas. Vejam que eu tenho um valor aqui, não significa só que eu tenha que dar um parecer, eu preciso que esse parecer seja aceito pela unidade que está demandando esse parecer, para que eu realmente considere isso como uma atuação efetiva. Veja que a atuação do jurídico começa a complicar. Eu já não simplesmente emito pareceres de acordo com aquilo que eu entendo que é a melhor interpretação. Eu tenho que pensar na efetividade da construção que eu estou fazendo para o sistema. Na perspectiva de processos internos, nós estabelecemos que seria orientar proativamente os clientes e parceiros. Ou seja, a partir de medições que nós faríamos na unidade jurídica, nós verificaríamos onde os parceiros, os clientes, necessitam que o jurídico vá lá na origem para corrigir as questões e evitar a demanda ao jurídico. Também na perspectiva de processos internos, nós entendemos em padronizar os processos e fluxos de trabalho. Por quê? Para ganhar agilidade. Quanto mais padronizado, mais ágil as coisas se tornam. Recursos e competências. Primeira, realizar a gestão do conhecimento. Ou seja, realmente criar a ideia de conceito de unidade. O conhecimento da UASUR, ou seja, as orientações que ela dá para a entidade, para o sistema, tem que ser uniformes. E aí nós estabelecemos então orientações e essas orientações têm que ser validadas por um comitê participando todos os integrantes, onde todos concordam que para enfrentar aquela situação, esse é o posicionamento da unidade. Como recurso e competência também, nós estabelecemos manter um ótimo ambiente de trabalho, medir o clima organizacional da unidade e também, através dessa medição, fazer uma comparação com o que as unidades externas medem o departamento jurídico. terceiro objetivo estratégico de recursos e competências foi de realizar a gestão da informação. Nós entendemos, avaliando com a unidade, que tudo que entra no jurídico é um dado e não uma informação. E precisa ser trabalhado para chegar no produto final que é a informação e essa sim ser disseminada para os outros departamentos, para as outras unidades, para contribuir na cadeia de valor de cada um. Na perspectiva financeira, nós entendemos de preservar a contribuição do SEBRAE e de reduzir a contingência administrativa e contenciosa. Com isso, pessoal, criando esse mapa, nós explicitamos a estratégia. Ou seja, aquele belo quadrinho na parede começa agora a ganhar contornos porque eu já tenho aquela missão, aquele quadrinho na forma de objetivos estratégicos. E eu vou ter que estabelecer o como eu vou alcançar esses objetivos. Para acompanhar esses objetivos, nós montamos um placar, um scorecard. dentro do scorecard, nós trabalhamos com o objetivo, quem é o responsável, o indicador, o responsável pelo indicador, a unidade, se é quantidade, se é percentual, a frequência que nós vamos avaliar, se é mensal, se é trimestral, qual é o planejado, o que realmente foi alcançado e através de indicadores visuais, nós utilizamos aqui a sinaleira, nós utilizamos aqui uma sinaleira para verificar se os objetivos estão sendo alcançados ou não. Isso na verdade, pessoal, e aqui só as cores aqui na tela e que não ficaram claras. Na verdade, aqui eu tenho, por exemplo, o objetivo era planejar um, alcançou, isso aqui é o seguinte, como proteger o SEBRAE? Nós chegamos à conclusão de que para proteger, deveria se atuar na proteção do direito autoral. E aí nós estabelecemos como medida produzir manuais de propriedade intelectual e de direito autoral e através desses manuais comunicar a forma de proteção para as demais unidades. Então tinha, por exemplo, o objetivo era planejar um manual, ele foi alcançado e o score aqui está verde. No meu computador está verde. Aqui que eu não entendi como é que é. Ficou tudo amarelo aqui. Então, com base nisso, nós conseguimos medir a estratégia. Performance. Além da performance, pessoal, o que acontece? Sempre que eu tenho uma atuação estratégica, e agora as bolinhas tudo me traíram, está tudo amarelo. sempre que eu tenho uma estratégia, eu preciso acompanhar além do alcance dos objetivos, em como as pessoas estão contribuindo para que eu alcance realmente aqueles objetivos, aquelas metas. E aí então eu estabeleço aqui um quadro de performance, onde cada uma das pessoas que participam aqui do departamento, da unidade, essas pessoas frente aos objetivos, eu estabeleço, por exemplo, que no objetivo 1 trabalha a Ana, o Diego, a Flávia, o Jean e a Joana. Os demais não. Por quê? O que significa trabalhar nesse objetivo? Significa que eles desempenham alguma tarefa, desempenham algo para que isso seja alcançado. Eu descobri que o amarelo é tudo verde e o preto é vermelho, óbvio. Ou eu estou ficando daltônico aqui e o computador me traiu mesmo. A partir disso, pessoal, então, eu consigo montar aquele quadro de performance e as pessoas que não contribuem para o alcance dos objetivos, dos resultados, começam a ser enxergados, visualizados com a sua contribuição com o indicador vermelho. Ou seja, elas próprias têm condição de se autoavaliar e os demais enxergam que elas não estão contribuindo para o alcance daqueles objetivos. Ao mesmo tempo, eu tenho como verificar também, eu tenho como verificar também num determinado plano se aquele objetivo, por exemplo, eu olhei lá no quadrinho e ele estava verde ou vermelho e eu vou lá no quadro de performance e verifico que todas as pessoas fizeram o combinado, tudo ali está verde, significa muitas vezes que aquele plano que eu estabeleci, ele não é adequado. Ou seja, está faltando alguma coisa para que aquele plano realmente seja efetivo. E aqui, então, eu tenho ainda o mapa com os objetivos, onde eu aponto com os indicadores, agora eu já sei que a amarela é verde, façam de conta que estão enxergando verde, né? Então, os objetivos que eu alcancei e quais eu não alcancei. vou trazer agora, pessoal, algumas ferramentas de gestão. A primeira questão importante que eu coloco na gestão jurídica é que todo gestor, todo advogado, todo integrante de uma unidade jurídica deve rodar um PDCA na sua cabeça. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que se faz deve partir de um planejamento deve partir de uma execução que traga um padrão, que traga aqui um procedimento operacional padrão ou estándar. Deve partir de indicadores que consigam fazer com que eu meça se aquilo que eu planejei e o padrão que eu estou executando, se isso realmente está adequado ou não para os resultados que eu pretendo. E ACT são os ajustes que eu preciso fazer para rever alguns posicionamentos se eu não estou alcançando aqueles indicadores. O PDCA é uma ferramenta muito interessante, conceitual, porque me permite todo momento que eu desenvolver alguma tarefa, algum serviço, se eu rodar o PDCA na minha cabeça, isso faz com que eu não enxergue só aquela tarefa. que eu não vou simplesmente emitir um parecer. Eu vou querer saber como esse parecer impactou e como ele foi considerado lá na outra unidade. Eu vou medir a efetividade disso. E medindo a efetividade, eu vou também me preocupar em corrigir. Talvez a melhor forma de emitir esse parecer não seja como eu estou fazendo em 30 laudas. São questões, pessoal, que se eu simplesmente me preocupo em colocar meu conhecimento jurídico no papel, essas coisas não são percebidas. Agora, no momento em que eu rodo um PDCA na minha cabeça, chega um determinado momento que eu tenho que dizer o seguinte, tudo bem, mas e aquilo que eu fiz realmente trouxe resultado? E aí eu começo a estabelecer um método de avaliar se a minha estratégia ela é de sucesso ou não. E isso vai fazer com que eu corrija a minha atuação, com que eu estabeleça alguns acordos com as outras unidades para realmente trazer resultados para a instituição. E eu falo aqui, pessoal, PDCA é uma ferramenta tão interessante porque, independente de eu ter uma organização grande ou de eu ser só uma pessoa dentro do departamento jurídico, no momento que eu aplicar essa técnica, eu já estou criando uma cultura estratégica. Ou seja, eu planejo aquilo que eu estou fazendo, eu verifico a melhor forma de fazer aquilo, da melhor forma eu verifico como aquilo está sendo entendido pelas outras unidades e atuo corretivamente sempre no sentido de estabelecer uma melhoria. outra questão interessante é o preto é vermelho mesmo. O vermelho preto. Eu tenho aqui o problema. O diagrama de Chikawa, espinha de peixe, muitos de vocês devem ter conhecimento e contato, ele trabalha analisando as causas de um problema. Então, ele cria conceitualmente algumas análises em cima do método, em cima da matéria-prima, em cima da mão de obra, em cima de máquinas, em cima de medida e em cima de... Se eu for analisar isso, vocês vão dizer o seguinte, tudo bem, mas isso aí se aplica a um processo industrial. Adaptando essa ferramenta, pessoal, com unidade jurídica, eu posso resolver um problema simples, como esse, em que eu tenho uma leitura dos serviços contratuais, o que está no prazo, o que está fora no prazo em andamento, e dentro disso, então, eu tenho aqui, por exemplo, fora de prazo, 34%, e eu preciso entender o que é esse 34%. Aplicando aqui o diagrama de Chikawa, eu tenho o problema, que é 34% dos contratos fora de prazo, e eu verifico o método. O método é o seguinte, os processos dos serviços contratuais estão adequados, ou seja, a maneira como eu executo esse serviço está adequada, está adequada em relação ao tempo, em relação ao volume, matéria-prima. Matéria-prima é o conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico é apropriado na mão de obra, quantos advogados, quantos paralegais prestam serviços contratuais? Nas máquinas, o software está atualizado? O sistema operacional está ok? Eu já tive, pessoal, dentro do meu departamento um problema, quando lançaram o Windows Vista. Eu tive que fazer um downgrade para o XP, porque numa dessas espinhas de peixe, eu verifiquei que o que estava comprometendo o tempo de entrega do departamento jurídico era o Windows. Medida. Os indicadores são suficientes? E meio ambiente? O espaço físico é adequado? E a partir disso, então, eu estabeleço um grande debate e vou avaliando, o amarelo aqui leio um verde, vou avaliando se essas situações influenciam na causa ou não. E aí, eu cheguei aqui a três conclusões. Primeiro, que o volume é um complicador aqui. Cheguei à conclusão de que os indicadores não são suficientes e que o espaço físico não é adequado. Sobre a questão do espaço físico, uma experiência que eu tive, muitas vezes as organizações querem se modernizar, e alguns de vocês devem ter essa formatação, trabalham naquele sistema horizontal onde não há paredes. Só que o problema de uma unidade jurídica é que a unidade jurídica precisa de paredes. porque ela trabalha com situações extremamente delicadas, extremamente estratégicas, e mais, o advogado muitas vezes não consegue com barulho trabalhar. Se começar muita conversa, ele não consegue se concentrar. E isso é um elemento que acaba prejudicando a entrega dele. Então, ele vai demorar mais, por quê? Justamente porque, atacando lá a causa e não o sintoma, o meio ambiente não é adequado para a unidade jurídica. É uma forma que o jurídico tem de levar a diretoria ou a presidência que realmente toda essa demora, isso tudo está acontecendo porque o espaço onde o jurídico está inserido não é adequado, apropriado para aquele tipo de atuação. E aí eu posso então pleitear um aquário onde eu efetivamente estabeleça, sem quebrar essa visão harmônica, através de vidro eu estabeleço um ambiente fechado onde só o jurídico então trabalha. Indicadores são suficientes? Aqui eu tenho que analisar o seguinte, 34% dos contratos estão fora de prazo. Aí, debatendo isso aqui, fazendo um brainstorming, eu chego a seguinte conclusão, que eu não tenho um instrumento de triagem, ou seja, eu não verifico o que chega no jurídico com conformidade ou não conformidade. Ou seja, eu não avalio se tudo que chega no jurídico tem todos os documentos ou tem todas as informações ou estão mal preenchidos e com isso então, isso compromete o meu resultado no volume e também os meus indicadores. Se eu tiver condição e amanhã nós vamos falar sobre indicadores de ter um sistema de triagem realmente visual e importante, eu tenho condição de saber quem realmente está demandando mais do jurídico e onde eu posso atuar proativamente para alinhar isso. Outra questão importante, pessoal, que vocês todos já devem ter se deparado é com o problema da tal de urgência, né? Tudo é urgente, é ou não é? Tudo é urgente, chegou para fazer, é urgente. Tem uma ferramenta da administração que é a matriz GUT que trabalha com um método para priorizar os problemas a serem tratados. Então, ela estabelece valores de 1 a 5 de sem gravidade até extremamente grave. Isso no quesito de gravidade, ou seja, do impacto do problema sobre as operações e sobre as pessoas da empresa. Na urgência, sem urgência e extremamente urgente. E na tendência, sem tendência de piorar até agravar rapidamente. E eu, utilizando um multiplicador entre gravidade, urgência e tendência, eu tenho condição de estabelecer uma lista de prioridades. Por quê? Fazendo as perguntas corretas, é urgente? É. Tá, mas vai piorar imediatamente? Não. Pode piorar em médio prazo. Eu já tenho outra leitura. Veja que muitas vezes urgência é uma coisa e gravidade é outra. Porque isso depende da análise e do impacto que isso vai ter. Essa é uma ferramenta interessante porque tudo aquilo que é estabelecido como tarefa para o jurídico fazer, eu posso manter ao lado uma coluna com o GUT e criar esses multiplicadores para estabelecer o que é prioridade. E aí eu tenho como defender para alguém que queira estabelecer aquele famoso passa na frente o meu, que realmente existe um critério, uma seleção de prioridade na jurídica. Outra coisa importante, pessoal, é sempre que pensar numa atuação do jurídico é utilizar aqui a matriz do 5W2H que é what, who, when, why, how, how much, where. O que, quem, onde, por que, como, quanto e quando. Sempre que eu aplicar essa matriz eu tenho condição de estabelecer um plano de ação. E mais, se eu cruzar essa matriz de plano de ação com a ferramenta GUT, eu tenho condição de estabelecer prioridade entre os planos de ação. Outro dilema importante que estabelece no jurídico é se eu trabalho com tarefa ou se eu trabalho como projeto. Eu posso estabelecer serviços contratuais trabalhando como tarefa, ou seja, nem sempre tem fim, a regra é a rotina, trabalho é individual e o que pauta esse trabalho são os prazos. Ou eu posso, diferentemente, tratar disso como um projeto. Estabelecer um início, meio e fim, um plano organizado, um trabalho em equipe e metas para serem alcançadas. se eu simplesmente fizer uma conversão de questões que são tarefa em questões para projeto, eu já começo a ter uma forma diferente de ler o meu serviço jurídico. Dentro da ideia de projeto, pessoal, eu tenho aqui, por exemplo, um cronograma de um projeto apostila de treinamento, por exemplo. Dentro da ideia de projeto, o que é necessário para fazer uma apostila de treinamento? Primeiro, preparar a minuta do texto, rascunhar as tabelas, digitar os textos, organizar o sumário, validar o esboço e aí depois eu tenho a fase de impressão. imprimir, selecionar a encadernação, selecionar o fornecedor e montar a apostila. Se eu trabalhar criando um manual ou criando uma apostila de treinamento como tarefa, eu simplesmente vou demorar muito mais do que se eu trabalhasse como projeto, porque eu vou seguir essas atividades em ordem, na risca. se eu pensar nessa apostila como um projeto, enquanto eu estou preparando a minuta do texto, eu já posso ir selecionando o fornecedor. Então, eu posso simplesmente já chegar lá para o meu estagiário e dizer o seguinte, olha, já verifica no mercado quem é que imprime a apostila. Porque, falando em projeto, eu tenho aqui uma coluna que se chama precedente. o precedente estabelece aquilo que realmente é necessário que eu faça antes para que aquela tarefa possa ser realizada. Se eu não tenho precedente, eu posso fazer ao mesmo tempo essas atividades. E isso me dá a condição de uma coisa que é muito difícil às vezes para nós. Trabalhar em equipe. Dividir as tarefas para que cada um faça uma parte. E aqui eu tenho então a atividade, o responsável pela atividade, o tempo de duração, que eu geralmente expresso em dias, o precedente, o início e o fim, notas, observações que eu queira inserir, recursos, alocação de pessoas e de equipamentos e o controle então, se essa tarefa foi desempenhada ou se ela ainda está pendente. Outra questão importante, pessoal, é trabalhar com fluxograma. Desenhar os processos do jurídico. No momento que eu consigo desenhar os processos, eu começo a enxergar algumas coisas que antes eu não via. Se eu desenhar, por exemplo, um fluxograma de contrato, eu tenho um fluxograma que começa numa necessidade de contratação e que vai terminar lá depois da execução do contrato. E aí eu vou conseguir entender em cada uma dessas caixinhas se é necessário ou não a atuação do departamento jurídico. E aí eu pergunto para vocês, dentro de um fluxograma contratual, lá na necessidade de contratação, o jurídico precisa estar envolvido? E onde é que geralmente o jurídico entra? Na elaboração da minuta. Vejam vocês que já se desenvolveu a necessidade de contratação, já se definiu o objeto, já se mapeou o fornecedor, elaborou e recebeu a proposta, selecionou o fornecedor, negociou, elabora a minuta. Aí o jurídico vem e diz o seguinte, dentro daquela proposta que o colega tinha colocado, eu venho aqui para trazer uma solução, a coisa não podia ser desse modo, tem que ser de outro. Eu não posso aplicar uma situação aqui, eu tenho que aplicar outra. isso aqui não se trata de um convênio, isso aqui é simplesmente um contrato, ou isso aqui é um contrato, é um convênio. E aí quando chega lá no jurídico algumas coisas necessárias para que realmente seja tratado como um convênio, não foram. E aí começa a atrasar o processo. O importante também, dentro da ideia de padronizar, e eu aqui sou discípulo do Vicente Falcone, que eu entendo que toda melhoria vem através de uma padronização, é estabelecer um procedimento operacional padrão, onde eu tenho aqui o responsável, qual é o objetivo estratégico que esse POP se refere, a descrição do objetivo estratégico, a equipe que trabalha nele, quais são as medidas de desempenho, quais são as metas, a forma de medir essas metas, como se avaliam essas medidas e os planos de ação que estão vinculados. Nisso eu tenho uma documentação de um objetivo. E através desse procedimento operacional padrão, o que acontece? Se eu entrar de férias, alguém que pega esse procedimento pode imediatamente dar continuidade no meu trabalho. Agora, se eu não tenho nada padronizado, primeiro, para achar as informações já são difíceis, por quê? Porque cada um de nós tem uma lógica, cada um de vocês tem uma lógica própria, e aí então, aplicando isso no próprio departamento, eu já começo a encontrar algumas situações para tornar mais difícil a minha atuação. Outra questão para refletir, pessoal, e que é importante aqui, principalmente para quem é gestor, é entender a sua matriz diária de tempo, ou seja, quanto eu estou envolvido em rotina, o quanto eu estou envolvido em tomada de decisão, e o quanto eu estou envolvido em planejamento. Muitos de vocês vão se assustar, eu já me assustei um tempo atrás, quando eu começo a colocar isso no papel, e começo a dizer o seguinte, bom, essa tarefa, isso que eu estou desempenhando é uma tomada de decisão, isso aqui, não, isso aqui é rotina, isso aqui é planejamento, e vou quantificar isso, e convido vocês, façam um mês esse teste, e vocês vão começar a ver um dos maiores problemas nossos, execução, porque a execução, pessoal, depende de um bom planejamento, e se eu não tiver tempo de planejamento, eu vou comprometer a minha execução, eu vou estar tão afundado na rotina diária, eu vou estar tão afundado tomando decisão, ou seja, a minha presença sempre é necessária, que eu não tenho tempo para olhar a minha unidade e estabelecer se eu realmente estou no rumo certo ou não, se eu realmente estou alinhado com as outras unidades ou não. algumas melhores práticas do departamento jurídico eu trago aqui para a gente poder debater. Na área consultiva, em cima de consultas e pareceres, eu posso dar minhas orientações por moral ou por escrito. Se eu estabeleço a forma oral, eu tenho algumas dificuldades de medir, mas eu tenho que ter o cuidado de registrar essa orientação. Outra questão que nós já falamos, os pareceres, a forma como eles são entregues, a formalização. Eu coloco um quadro resumo, ou seja, as conclusões elas são bem sintetizadas, são de fácil leitura, ou eu simplesmente estabeleço toda a minha fundamentação jurídica e para que se entenda a minha conclusão, tenho que ler todo o meu parecer. Quando eu me proponho a fazer um parecer, eu tenho que analisar, claro, obviamente, a conformidade legal e avaliar os riscos, mas eu também tenho que estabelecer, e aqui vai o compromisso, de estabelecer medidas para evitar, corrigir e mitigar. Porque se eu simplesmente vedar, o que eu faço? Eu estabeleço mais um problema para a instituição. E aí, pessoal, vem um pensamento do velho Lenin, que dizia o seguinte, que se você não é parte da solução, é parte do problema. E isso começa a refletir na proposta de valor do departamento jurídico. Ainda na área consultiva, no processo de consulta, eu posso ter uma centralização do recebimento das solicitações, distribuir para o advogado, analisar e validar isso com o gestor, e isso me ajuda a ter um controle de uniformidade de entendimento. Mas muito cuidado com o ponto de atenção aqui, tempo. Dependendo se as coisas são mais urgentes, eu, muitas vezes, tenho que estabelecer alguns meios de não passar por esse processo, porque senão eu burocratizo a minha consulta. Nos contratos, eu posso trabalhar com minutas padrão. A minuta padrão, ela é construída de acordo com a lógica da instituição. Outra questão que vocês não tiveram também, quem é que teve aula aqui, ou efetivamente tem na lei estrutura de contrato? Cada um tem a sua. cada um coloca a cláusula onde bem entende. Existe um senso comum, claro, mas mesmo assim traz a lógica das pessoas. Então, se eu estabelecer minutas padrão, eu vou ter condição de trabalhar de forma mais ágil, adaptar muitas vezes essas soluções, e se eu tenho minutas padrão, a negociação que eu preciso fazer, ela é posterior. ou seja, eu já tenho a minha formatação do negócio aqui pronta. As minutas elaboradas são aquelas que eu tenho que criar na unidade jurídica. Ou seja, eu tenho um projeto, eu tenho um objetivo, algo que a empresa quer alcançar, e eu tenho que construir com ela a ideia de proteção jurídica disso. Trabalhando com essa ideia de minuta elaborada, eu tenho uma minuta mais difícil, porque na verdade eu preciso construir de acordo com a minha lógica, então ela não vai ser tão ágil. E alguns outros problemas que eu vou ter inclusive de assimetria de informação. Ou seja, se realmente todas as informações chegaram no jurídico ou não, se o jurídico participou de todas as reuniões para entender realmente o negócio, ou se ele simplesmente entrou no final para formalizar. E por final eu tenho a minuta de terceiro, que é aquela que já vem do fornecedor com uma lógica própria dele, que a negociação é imediata, porque eu já encontro as cláusulas e elas vão muitas vezes de frente contra o que pensa a instituição, então eu tenho alguns problemas quando eu penso em minutos de terceiro. Então o ideal é eu ter o mais padronizado possível para não ter que receber contratos de terceiro. Controle do número de contratos, o prazo médio de análise, entrada e saída, para saber exatamente quanto tempo isso está demorando na unidade, uma triagem de conformidade e não conformidade, até que ponto estão me solicitando aquele contrato e me entregaram todas as informações, todos os documentos para que eu possa produzir aquele serviço jurídico, ou não me entregaram ainda e já estão esperando o contrato. Acontece ou não acontece? Ontem parece que aconteceu uma vez. Outra questão, pessoal, perigosa, prazo de devolução de contrato. Eu estabeleço que os contratos são devolvidos em 48 horas do jurídico ou de 72. O que acontece com isso? Muitas vezes, quando a área receber aquele contrato, ela não vai dar continuidade imediata nisso. Por quê? Porque vai depender do time dela, de ir lá, de se reunir com outro fornecedor, aí ele vai lá na cidade, ou vai ir lá só daqui uma, duas semanas. Então, uma proposta que eu trago é de negociar o prazo de devolução. Mas isso me traz um outro ponto sensível. Eu tenho que ter um jurídico muito bem padronizado para poder conferir agilidade nesse contrato. Aí eu tenho condição de negociar o prazo de devolução. Dentro da ideia de processos, primeiro, sempre que eu recebo uma questão processual, é importante reunir uma questão nova, é reunir e fazer um rápido brainstorming em cima da questão. Quer dizer, rapidamente colocar as pessoas para debater sobre aquele problema, sobre aquela matéria administrativa ou judicial. Porque se eu me deparo, eu somente como advogado, recebo aquele processo e vou trabalhar nele, muitas vezes outra pessoa já ou viu alguma matéria na imprensa que podia servir, ou já leu algum acórdão. Se eu efetivamente trabalho em equipe, trabalho em grupo, se eu criar uma ferramenta fácil, que é uma reunião, que é o que se chama em gestão um software, um software, um mecanismo de processo de análise de questões litigiosas que são trazidas ao jurídico, eu tenho a contribuição de várias pessoas, e aí, então, dentro desse brainstorming geral, desse pensamento, é que sim, então, eu vou deslocar um advogado para trabalhar naquilo. E, muitas vezes, eu tenho uma questão interessante voltando a isso. Eu tenho muitas vezes como defender, do tipo, eu, como gestor, entregaria para detrás da pessoa, mas, naquele debate, naquela discussão, um outro advogado mostrou mais familiaridade com aquele assunto. Então, eu tenho como deslocar essa entrega, e com isso, eu vou ter mais efetividade. Isso, pessoal, dentro dessa ideia de debate, eu valido a estratégia para aquele processo. Ou seja, a atuação do advogado, ele é muito mais no sentido de todo mundo estar alinhado na estratégia de defesa ou na estratégia de ataque processual, todos estão alinhados dentro da unidade e em relação àquele tema. Ou, pelo menos, conhecem a estratégia e essa estratégia foi amplamente debatida. Elaboração, revisão das peças processuais, o acompanhamento processual, cada um tem a sua lógica. Outra questão importante quando eu trabalho com escritório terceirizado, é ter no jurídico, é não terceirizar a responsabilidade. É sempre ter no jurídico um advogado interno responsável por aquele processo. Ou seja, se eu precisar debater esse processo, eu sento com o meu jurídico interno. Ele está alinhado com o que pensa o escritório. Porque se eu depender do escritório, muitas vezes eu vou cair com alguns problemas como disponibilidade, acessibilidade. O advogado que está trabalhando naquilo está fazendo uma audiência ou está envolvido em algum outro assunto. E eu rapidamente preciso de uma informação em cima daquele processo. outra questão importante é formar uma revisão periódica da carteira. Onde eu dou uma passada através de uma reunião por todos os processos, faço isso através de um comitê que eu estabeleço, e todos esses processos passam por uma análise. E aí eu começo a verificar. Vem cá, por que esse processo aqui ainda não encerrou? E esse processo aqui, por que nós não levantamos essa garantia? E eu começo a me deparar com algumas questões que são interessantes e que se eu simplesmente deixo isso para a minha elevada, às vezes, número de carteira de processos e fico medindo essa atuação processual pela nota de expediente, eu não tenho a mesma efetividade. Outra questão interessante é pontuar os processos por nível de complexidade. Ou seja, eu estabeleço dentro da minha carteira um ranking de complexidade, de risco e cada processo é pontuado de acordo com aquele ranking. De acordo com uma lógica própria que eu estabeleço dentro da atuação que eu tenho. Outra situação que eu repundo interessante é analisar o risco dos processos por pedido e não simplesmente por processo. Porque isso me dá algumas leituras diferentes. Eu tenho condição de quantificar de uma forma muito mais interessante do que se eu tivesse um levantamento por processo. É fundamental consolidar a informação dos processos judiciais e administrativos em andamento. Eu preciso ter isso de forma disponível. Sempre que eu precisar fazer uma leitura ou uma informação sobre esse processo ele tem que rapidamente ser localizado. Outra questão que às vezes passa da percebida pessoal é mapear dentro da minha unidade o conhecimento não jurídico da equipe. Ou seja, é aquilo que não está no nosso dia a dia mas é uma competência que cada um tem e que pode contribuir sim no próprio desenvolvimento da unidade. Por exemplo, conhecimento Excel Excel na minha avaliação é a ferramenta do advogado corporativo moderno. Porque através do Excel eu tenho como estabelecer várias análises várias correlações e com isso fazer leituras e tomar decisões. Identificar assuntos em andamento com relevância jurídica ou análise de risco identificar nas unidades de forma proativa os assuntos que estão acontecendo e se efetivamente aquilo traz algum tipo de risco ou não traz. De forma proativa. Não é exercer um papel de fiscalização e sim um papel de contribuição. E nesse ponto pessoal é muito importante e eu trago aqui como experiência pessoal de que sempre que eu me deparar com esses riscos e eu não me posicionar como advogado imediatamente dizendo ah não isso aqui não pode. Eu tenho que simplesmente observar levar isso pra minha equipe quantificar e ver se esse risco realmente é relevante pra que eu então possa fazer uma atuação pontual. Reunir e analisar contratos existentes. Muitas vezes os contratos todos não passam pela unidade jurídica muitas vezes são disfarçados através de propostas então é importante muitas vezes reunir e analisar esses contratos e criar um sistema de gestão seja centralizando a gestão dos contratos ou estabelecendo um modo de fazer isso. Existe uma experiência muito interessante que uma cooperativa de saúde lá do sul fez que é a Unimed a Unimed ela em determinado momento solicitou pra toda a organização que enviasse pro jurídico seus contratos pras unidades fez uma leitura desses contratos chamou uma empresa de workflow estabeleceu um workflow pra gerenciamento desses contratos e maior rapidez de análise e ganhou medalha de ouro internacional em fluxo contratual ou seja de uma situação na empresa ela viu uma oportunidade essa oportunidade acabou alavancando uma unidade específica de gerência de contratos na instituição e o case deles foi premiado internacionalmente concorrendo inclusive com o exército americano então foi um exemplo de quem trouxe os contratos pra dentro do jurídico trouxe uma empresa de fora de software montou toda uma lógica o sistema deles de contrato eu simplesmente vou inserindo os dados e já sai em PDF pronto o contrato e se eu tiver que mexer em alguma cláusula ele já me dá em Word eu simplesmente mexo naquela cláusula e ele já me dá tudo pronto tem sistema de chat pra que cada unidade converse com o jurídico e estabeleça quais são os pontos acessíveis de determinadas cláusulas e com isso então o jurídico vai recebendo avisos no seu e-mail de que tem tantos contratos pra analisar e rapidamente entra no sistema todas as informações já foram montadas pelas unidades e simplesmente aperta o botão e o contrato tá pronto e o contrato tá lá já na unidade pronto pra assinatura foi um caso muito interessante e tal e que deu medalha de ouro pra eles e essa medalha é uma questão interessante porque na verdade a gerente jurídica ao montar esse workflow ficou sabendo através da própria empresa que é a BPM de software ficou sabendo que existia um prêmio de workflow e aí ela disse o seguinte assim por que nós não concorremos nesse prêmio então foi premiada ela foi premiada a empresa que fez o workflow e isso na verdade deu todo um status novo uma proposta de valor diferenciada da unidade lançar em base de dados toda informação que tenha relevância jurídica nós vivemos hoje pessoal no mundo da informação onde tudo é muito rápido e as informações são conflitantes e volumosas ou seja eu tenho muita informação agora informação específica que serve eu preciso de filtro então é fundamental que eu lance numa base de dados toda informação que tenha relevância jurídica com uma ferramenta de pesquisa rápida e que eu possa com agilidade localizar aquela informação você não você não fica aquela coisa do tipo do pá mas alguém aqui no jurídico já falou sobre isso pois é mal fulano está em férias liga pra ele acabou com a férias do sujeito reunir reunir todos os documentos legais no jurídico organizar e descentralizar conforme a responsabilidade isso foi um outro case que um outro departamento jurídico estabeleceu de chamar todos os departamentos pra dentro do departamento jurídico analisar criar as suas ferramentas e com isso então devolver pras unidades mapeamento de fluxo de informação e processo como já falamos levantamento de dados relevantes para relatórios gerenciais integração de processo de informação com outros departamentos é fundamental pessoal nós pensarmos no foco do cliente se eu penso o que eu quero entregar pra outra unidade talvez não seja o que outra unidade quer receber então é importante já identificar os fluxos e fazer uma integração com a unidade pra que essa conversa seja mais amigável e aí então com isso o que eu consigo eu consigo estabelecer checklists pra processos chave ou seja a minha atuação jurídica se torna mais rápida e mais confiável a medida em que eu valido checklists com as unidades pra determinadas análises e isso acaba indo de encontro com um velho problema que se tem na jurídica que é por que que estão me pedindo esse documento pá mas essa certidão já tinham pedido agora estão pedindo de novo se eu crio esses checklists eu valido cada necessidade pra aquele processo específico que o vai ser e aí que o eu que o erem Bom, pedindo licença ao professor Juliano, queria só aproveitar a oportunidade para que o nosso professor, ministro Gilmar Mendes, abriu essa oportunidade na agenda para vir aqui estar conosco e dizer uma palavra a vocês sobre o nosso curso. Isso, por favor. Boa noite. Boa noite. Bem, gente, é uma alegria estar aqui. Nós já estivemos juntos aí nas nossas aulas, fazendo os nossos exercícios em torno de controle de condicionalidade. Eu queria pedir desculpa ao professor Juliano por estar fazendo essa breve interrupção. Hoje eu tive uma agenda bastante carregada com sessão e outros compromissos, mas eu não gostaria de deixar de passar essa oportunidade de ter esse contato e dizer que nós vemos com muita satisfação, com muita alegria essa cooperação que estabelecemos e esperamos que possamos ter continuidade nesse tipo de trabalho. Claro, queremos receber as críticas, temos feito a análise, a autocrítica desse curso e queremos realmente receber as críticas para que a gente possa abençoar. É um método novo, é um esforço todo ele especial, que exige novas metodologias e é necessário que a gente possa fazer essa construção conjuntamente, que a gente possa realmente conceber modelos que viabilizem esse diálogo, esse desafio. A gente hoje sabe, é mais ou menos um consenso comum, que não há outra alternativa para um país como o Brasil, se não esse modelo de educação à distância, mas ninguém sabe qual é o modelo mais adequado. Aí há uma série de experimentalismos e a gente certamente está fazendo um deles e é fundamental que nós possamos ter esse diálogo e que nós possamos multiplicar as nossas possibilidades de contato, de inter-relação. Então, eu gostaria realmente é de agradecer a presença de todos os senhores e enfatizar a satisfação que todos nós temos nessa cooperação. Obrigado a todos. Eu devolvo então, de verdade, a palavra ao professor Juliano para que prossiga aqui, também novamente me desculpando com ele pela interrupção. Foi uma ilustre interrupção. Bom, pessoal, dando continuidade então, outra questão importante é exatamente isso, é determinar prazos ou ajustar prazos. Não só para as questões contratuais, mas é muito importante estabelecer um acordo com as unidades em relação às entregas dos serviços jurídicos. Eu entendo muito mais salutar esse acordo, é muito mais amigável do que propriamente eu dizer o seguinte, não, o meu prazo é 72 horas e não se fala mais nisso. De novo, só reforçando aqui a importância também das consultas, ser formais ou ser informais, se eu efetivamente estou ali na hora do cafezinho e presto uma consulta pra alguém, é importante que eu imediatamente chegue na unidade e formalize essa consulta por e-mail pra que eu possa ter um registro dela. Porque você não fica muito naquela coisa de, ah, mas o fulano disse que pode. E aí nós começamos a criar dissenso na própria jurídica. Alguns pontos importantes, dentro de uma estratégia jurídica básica, é importante estabelecer uma integração com as unidades, e eu trago aqui alguns exemplos, que no financeiro é sobre a entrada e saída de recursos e o próprio orçamento do jurídico, a contabilidade, acertar o provisionamento, em relação à área operacional, mapear os problemas e riscos, as causas e efeitos dos problemas, trazer medidas mitigadoras e a regularidade de contratos, e para a diretoria traduzir o jurídico em fatos, números e indicadores. Dentro dessa ideia, pessoal, eu trago aqui só uma estrutura de um software de gestão, onde em relação ao processo eu tenho que ter controle de prazo, informação cadastral básica, acompanhamento histórico, agenda de atividades, controle de garantias e relatórios gerenciais, contratos e entrada, triagem e saída, relatórios e as minutas padrão elaborada e de terceiro. Em relação às consultas, o controle de solicitações, entrada e saída, e o lead time dessas consultas. Então, essa aqui é uma estrutura básica que eu tenho dentro do que a gente falou, para eu poder estabelecer um software que mais se adapte à minha unidade. E dentro de tudo que nós falamos sobre criação de valor, nós não podemos nos esquecer que por trás disso, nós estamos falando de pessoas. E que se nós queremos ter equipes de alta performance, é fundamental entender o perfil das pessoas que trabalham conosco. Eu trago aqui uma metodologia que eu uso e que responde a essa inquietação, que o trabalho que nenhum líder deve delegar é ter as pessoas certas nos lugares certos. E como eu sei que uma pessoa é certa para aquele determinado lugar? Eu tenho que entender o perfil da pessoa, porque dependendo do perfil, a pessoa é mais apropriada para uma determinada atividade ou não. Eu trago aqui uma metodologia conhecida, que é a metodologia DISC, que trabalha com quatro conceitos. Um deles é a dominância, outro é a influência, a estabilidade e a conformidade. Pela metodologia, todos nós temos os quatro elementos. Ou seja, nós somos mais ou menos dominantes, somos mais ou menos influentes, mais ou menos estáveis e mais ou menos conformes. E o nosso grau de estabelecimento de cada um desses fatores é que vai afetar a nossa personalidade e como nós nos comportamos e como nós nos relacionamos com os outros. Para vocês entenderem isso, eu trago conceitualmente aqui o que é ser um indivíduo dominante. São pessoas com perfil para trabalhar por resultados. São pessoas que têm que enxergar resultado na frente. Se não dá resultado, essa pessoa não se motiva para trabalhar. Características predominantes de um dominante é ser objetivo, é ser direto e ser assertivo. E dentro da dominância, eu tenho algumas características que identificam essa pessoa. E vocês vão olhar para vocês mesmos e para os colegas de vocês e vão ver que o dominante está sempre e provavelmente atrasado e com pressa, é impaciente e impulsivo, tenta dominar ou tomar conta, tem o escritório desorganizado, mas é funcional. Não vem questionar minha organização, aqui é funcionar, eu me entendo, eu me acho. Pode ser ou aparentar negligência ou rudeza. Interromperá você quando estiver falando. Sente uma necessidade de falar. Contato é visual, firme e pode até ser confrontador. Não se afastará de conflitos, pode até gostar deles. A emoção básica dessa pessoa é a raiva. O medo básico é falhar. E o motivador é poder e força. E não significa aqui, nós vamos olhar as características de todas as características, que uma seja melhor ou pior. E sim, é mais adequado ou não para determinadas tarefas. O dominante é empreendedor, é competitivo e inovador, é audacioso, é decisivo e orientado a resultados. Qual é o valor que ele tem para uma equipe? Ele motiva e determina o rumo. Ele geralmente é o cabeça, é aquele que estabelece para onde a coisa vai, é ele que estabelece como o jurídico se posiciona, ele leva o jurídico. Então é importante que essa pessoa esteja em uma posição aqui de liderança. Por quê? Porque ele tem uma visão ampla. Ele não enxerga só a árvore, ele enxerga a floresta. Ele também é orientado para desafios e geralmente o adequado para ele é iniciar novas atividades. Porque essa pessoa é pautada por desafios. Agora, coloque essa pessoa todo dia para fazer a mesma coisa. E aí o que vocês vão ter? Vão ter uma pessoa exigente, uma pessoa nervosa, uma pessoa até muitas vezes agressiva e até mesmo egoísta. No sentido de voltar-se para o que é melhor para si. Não no sentido pejorativo da palavra. E essa pessoa, o ambiente ideal para trabalho é livre de controle, supervisão e detalhe. Ora, se eu tenho uma pessoa que é dominante, se essa pessoa não trabalha com o checklist ou não trabalha com alguma coisa que possa se adaptar à característica predominante dela, porque nós sempre temos as quatro, eu tenho que essa pessoa tem que se valer de algumas muletas. O checklist é uma delas. Porque como ele não é detalhista, sempre que ele fizer alguma coisa ele vai esquecer de algum detalhismo. Já a pessoa, depois que nós vamos ver com a analítica, nunca vai esquecer de nada. É capaz de colocar mais um item que ninguém pensou. As possíveis limitações de um dominante é usar exageradamente a sua posição, estabelecer padrões muito elevados, porque ele é orientado a resultados, falta de tato ou de diplomacia e ser exagerado, impulsivo e urgente. Para ele, tudo é para ontem. A pessoa que tem a característica de dominância, em maior ou menor grau, se identifica com esses fatores. A influência é de uma pessoa que tem um perfil para trabalhar com pessoas. As características predominantes é ser comunicativo, é ser persuasivo. Ao falar com uma pessoa que é influente, ele, na argumentação, ele te convence. É muito provável que tudo o que ele diz, vocês naquele momento em que estão falando com ele, concordem. Mas depois, quando ele se afastar, vai pensar assim, não, espera aí. O que aconteceu? Ele também é muito otimista. A pessoa que é influente, geralmente é otimista. Ou seja, sempre entende que tudo vai dar certo, que as coisas não vão, né? Já o pessimista vai mais para a lei de Murphy, né? Já o otimista nunca considera a lei de Murphy. A pessoa é influente, é entusiasmada e amigável, sorri com os olhos. Frequentemente é desatento a detalhes. É positiva, é verbal. Gosta de compartilhar os seus sentimentos. Tem um contato visual amigável. Muito movimento corporal. Vai movimentar as mãos até para falar o telefone. Parece que está querendo dissuadir aquela pessoa. Não, mas é por ali, né? Prefere persuadir e conversar ao invés de exigir. A emoção básica é a alegria. O medo básico é a rejeição. O influente num grupo tem medo de ser rejeitado. Medo de não ser compreendido. E o motivador dele é justamente o reconhecimento. Quanto mais reconhecimento, mais motivado o influente. O influente é charmoso, é seguro, é convincente, é inspirado e é otimista. O valor para a equipe é que ele soluciona problemas. Porque como ele é muito criativo, ele tem condição de olhar para o problema e de trazer um novo olhar. Motiva outros para objetivos e trabalha muito bem em equipe, justamente pela facilidade de trabalhar com pessoas. O ambiente ideal é alto grau de contato com pessoas, também livre de supervisão, controle e detalhes. Ter liberdade de movimentos e ser propício à expressão de suas ideias. Tendência sobre estresse é se autopromover, ser super otimista, falante e não realista. Possíveis limitações é de pouca atenção aos detalhes. Não realista ao analisar os outros, confiar demais nas pessoas e ser um ouvinte seletivo. No outro lado, nós temos a estabilidade. E aí nós temos pessoas com perfil para trabalhar com rotina. As características predominantes dessas pessoas é de ser organizado, persistente e paciente. E dentro dessas características, é uma pessoa que é metódica, organizada, como já falei, preocupada com a segurança, tende a questionar de modo a esclarecer, é muito questionador. Pode ter um ritmo lento quando exposto a um problema novo, porque ele precisa questionar, ele precisa compreender, ele precisa estudar. A mesa é muito bem organizada, geralmente é cortês, é sincero, é caloroso, é amigável. Com frequência, demonstra uma postura defensiva. Vem com a coisa assim, olha, a princípio, é não. A princípio, né? É mais ou menos, o meu sogro que fazia isso com a minha esposa, quando ela queria sair, que era menina, adolescente, ele chegava e dizia assim, olha, se tu me pedir agora, é não. Se tu me der um, dois, três dias para pensar, aí pode ser que eu deixe. Prefere gerenciar ou minimizar situações ao invés do confronto. A emoção básica dele é o amor. O medo básico é a mudança. E o motivador é a segurança. Pessoa que tem muita estabilidade é afável, é amigável, é bom ouvinte, é paciente, é sincero, é um membro de equipe confiável, trabalha para o líder ou para a causa, é paciente e empático, e tem um raciocínio lógico e apoiador. Ambiente ideal é aquele ambiente que é estável e que é previsível. Onde não haja mudanças bruscas, com relacionamentos de longo prazo e poucos conflitos entre as pessoas. A tendência sobre estresse é ser fechado, indiferente, hesitante e, o pior, inflexível. Então, fica acuado e se torna inflexível. Possíveis limitações é ceder para evitar controvérsia, dificuldade em estabelecer prioridades, não gosta de mudanças sem garantia e a dificuldade é de lidar com situações desconhecidas. A conformidade é de pessoas com perfil para trabalhar com regras e procedimentos. As características predominantes é ser preciso, é ser detalhista e ser lógico. Dentro da ideia de conformidade, eu tenho um indivíduo sistemático, disciplinado, organizado e pontual, orientado para fatos, detalhes e evidências. Ou seja, ele tem que sempre se prender a fatos, a detalhes, a evidências, a precedentes. Se não estiver bem embasado, reluta em tomar uma decisão. Procura por uma política ou precedente para tomar decisão. Tenha um questionamento preciso, lógico e detalhado, que muitas vezes irrita quem é dominante, porque o dominante já quer o resultado logo, e a pessoa que tem alta conformidade, ela fica indo no detalhe, até chegar à construção do resultado. Pode usar pausas ao falar, pode ficar na defensiva quando ameaçado, pode mudar de posição se conflitado, mas pode se apegar a regras políticas precedentes e firmar posição. Então, geralmente, esse choque entre pessoas começa a mostrar algumas reações que as pessoas têm, que às vezes a gente não entende, e começa a nos trazer alguns elementos para poder questionar até as nossas atitudes, nos identificando com as características. A emoção básica é o medo, e o medo aqui é o medo do desconhecido, é o receio, o medo básico são os conflitos, e o motivador é ter regras e procedimentos. Pessoa de conformidade vai ser acurada, vai ser analítica, consciencioso, busca fatos, mantém altos padrões, é firme quando conhece o assunto, define, clarifica e busca informação, é realista, demanda pensamento crítico, no seu ambiente ideal de trabalho técnico ou de área especializada, relações próximas com um pequeno grupo, e ter um ambiente mais familiar. A tendência sobre estresse é ser pessimista, ser detalhista, ser minucioso e supercrítico, e as possíveis limitações é ser defensivo e crítico, se aprofundar nos detalhes, intensificar situações, e a dificuldade de lidar com situações desconhecidas. Nós pensando nessas quatro características, nós começamos a analisar algumas situações. Por exemplo, e eu vou aqui colocar uma questão para você, isso surgiu de uma conversa que eu tive com uma gestora de escritório, onde ela disse o seguinte, olha Juliano, eu tive que demitir a fulana, porque a fulana ela era fantástica no trato com os juízes, com os colegas, conseguia argumentar muito bem, se posicionava, tinha ideias, mas quando sentava para elaborar uma petição, sai de perto. Ela não tinha nenhuma vocação para isso. E eu disse a ela, bom, já demitiste, mas eu tinha uma proposição para ti. Geralmente, essa pessoa, ela ia se sair muito bem nas audiências, porque ela tem condição de se colocar diante do juiz, não sente aquela autoridade do juiz como uma ameaça, e de forma positiva, de forma verbal, ela consegue trabalhar as ideias que foram construídas lá naquela petição. Então, eu disse para ela, eu digo, uma próxima vez que enfrentar uma situação dessa, coloca uma pessoa que tem alta conformidade, que tem estabilidade para trabalhar na petição, para buscar fatos, evidências, fundamentar bem o trabalho, e pega essa pessoa específica para trabalhar lá na frente do juiz ou quando tiver que falar no tribunal. porque essa pessoa falando no tribunal, ela vai ser muito melhor ouvida do que a pessoa que efetivamente se posicionar em cima do detalhamento. porque nós temos pouco tempo para expressar as ideias, então tem que ter capacidade de síntese e isso só uma pessoa que tem influência, que é persuasiva, consegue trabalhar a ideia para chegar nesse formato e com isso então obter aquele resultado que era pretendido. Isso, na verdade, pessoal, é quebrar um paradigma, é fazer com que as pessoas trabalhem em equipe, é entender que muitas vezes os nossos posicionamentos eles se dão muitas vezes como choques de perfis. Ora, se eu tenho alguém com perfil diferente do meu, eu tenho que me adaptar a esse perfil. Para vocês terem uma ideia de construção de perfil, o meu perfil é 90% dominante, 90% de influência, 30% de estabilidade e 30% de conformidade. É um horror. Quando eu sento com a equipe para fazer alguma coisa, eu sempre tenho que fazer diferente. Se eu faço uma lâmina dessa, se eu olhar ela de novo, eu vou trocar alguma palavrinha daqui. Mas não por ser detalhista, e sim por esse perfil de sempre não ser estável, de buscar mudança, buscar um novo olhar, buscar de uma forma criativa trazer aquele velho paradigma. Basicamente, pessoal, hoje, o que eu tinha era isso para nós. Então, espero, amanhã, nós continuamos, vamos fazer uma, o Rodrigo quer fazer uma intervenção aqui ainda. Mas, amanhã de manhã, então, nós vamos trabalhar com novos recursos e competências, com técnicas de negociação, trabalhando justamente em como melhorar essa interface interpessoal, e aí, então, vamos fazer uma dinâmica em cima disso. Muito obrigado. Obrigado, Juliano, obrigado a todos. Só duas lembranças. Primeiro, amanhã, nós iniciamos as atividades às 8h30, e realmente iniciaremos às 8h30. Segundo a informação, surgiu um questionamento por parte de algumas pessoas junto à coordenação, então, só para esclarecer que o que está previsto na programação, que foi disponibilizado lá no ambiente virtual, que nós teremos amanhã às 11h30, um branch aqui no próprio IDP. Esse branch se coloca, essa foi a dúvida que surgiu, por isso que eu, pode parecer óbvia para alguns, mas foi uma dúvida que surgiu para outros, ele se coloca a título de almoço. Ok? Então, onde está lá, branch, leia-se, almoço sob o modelo de branch. Ok? Então, amanhã, 8h30, aguardo todos aqui, muito obrigado. Até amanhã. Bem, bom dia a todos. Para aqueles que não lembram de mim, vocês já tiveram aula comigo, sou a professora Júlia Maura de Chimenez, eu dei aula de metodologia e uma aulinha de Estado Democrático de Direito para vocês. E atualmente, hoje, na verdade, eu estou aqui mais como diretora-geral da Escola de Direito de Brasília, sou a diretora acadêmica aqui da faculdade e estou também participando junto com o Rodrigo Melo e todos os representantes da coordenação acadêmica dessa pós-graduação. Gostaria de registrar a nossa... Boas-vindas para vocês ontem, infelizmente, por motivos de força maior, nós tivemos algumas questões aqui que eu não consegui abrir o evento, umas questões realmente complicadas, que nos impediram de estar a presença aqui mais na tarde de ontem, mas eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, dizer que é uma grande alegria nós temos esse público tão grande aqui, muito feliz mesmo que vocês estão aqui representando todo o país que vieram acompanhar aqui o workshop do professor Juliano. Realmente, sejam bem-vindos a essa escola, a Escola de Direito de Brasília, do IDP e sinta-se em casa aqui. Nós estamos realmente envolvidos com esse workshop, mas já pensando no próximo, inclusive, no próximo, já antecipo o que a gente está pensando, nós vamos colocar como proposta isso aí eu mesma, como algum momento para a gente retomar a metodologia, porque vocês terão aí o trabalho de conclusão de curso para o Estrito Censo. Então, a gente deve fazer no próximo evento, que deve ser em março, né, Rodrigo? Alguma questão, a gente vai dar uma paradinha e conversar aí também sobre a questão da metodologia retomar e aí eu vou estar mais presente junto com a minha equipe aqui de pesquisa. Eu vou pedir o apoio de vocês, provavelmente hoje à tarde, em algum momento, nós vamos circular uma avaliação docente, então, nós estamos fechando isso, nós gostaríamos muito que vocês, por favor, respondessem essa avaliação, que é importante para a gente ter um retorno sobre o andamento das aulas, o que vocês acharam dos professores, das disciplinas, né, porque tudo como é a distância, então, esse momento aqui presencial também é importante para a gente ter uma troca, como o próprio ministro Gilmar ainda comentou ontem, para a gente ter um retorno e saber o que está funcionando, o que pode ser melhorado, enfim, um momento um pouco de diálogo, tá, eu vou, provavelmente, eu vou estar presente aqui hoje no encerramento, né, hoje à tarde, mas, alguns professores irão estar presentes hoje pela manhã, talvez à tarde, os professores irão circular, para vocês conhecerem alguns pessoalmente, né, dentro do possível, dentro da agenda de cada um deles, então, sintam-se aí à vontade para procurá-los, para conversar, tá, essa questão realmente de metodologia, a gente vai, já antecipa, que eu estou pretendendo realmente fazer alguma questão mais específica, mais adiante, que a gente ainda vai programar e vai discutir antes de passar para vocês, para vocês ainda terem, tirarem dúvidas e terem um momento aí de diálogo, de dinâmica, talvez na linha um pouco do que o próprio professor Juliano faz, que eu acho que é uma oportunidade interessante. Mais uma vez, sejam bem-vindos, tenham um bom dia de trabalho e qualquer coisa, a gente está aqui e eu, o professor Rodrigo Mello, para atendê-los, tá? Bom dia. Bom dia, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre a formação do novo advogado empresarial. Vamos trabalhar um pouquinho o desenvolvimento de novos recursos e competências. A ideia é justamente essa criação de valor através de soluções preventivas. a primeira mensagem que eu quero transmitir para vocês, e hoje, já que agora eu tenho mais liberdade de movimento, eu vou poder circular no meio de vocês, para a gente, mesmo sendo uma turma grande, vamos tentar aproximar, vamos tentar fazer uma forma em que a gente consiga diminuir o tamanho dessa turma, no sentido de realmente chegar num senso comum. É o seguinte, pessoal, primeira mensagem que tem que ficar, o direito não é um fim em si mesmo. Ou seja, através do direito, eu não consigo resolver todas as questões. Então, se eu buscar somente no direito tudo o que eu preciso para responder as questões da organização da instituição, eu, lamentavelmente, não vou ter algumas respostas. uma pergunta que eu faço para vocês, para comprovar isso que eu estou dizendo. Se eu perguntar aqui o que é um empresário, vocês vão conseguir me conceituar, vão ser lá no Código Civil, que é uma empresa, vocês vão fazer uma analogia decorrente da lógica do empresário, mas se eu perguntar para vocês por que as empresas existem, vocês já começam a criar, criar alguma dificuldade na própria lei para vocês responderem essa questão, é ou não é verdade? E aí, eu vou ter que buscar em outra ciência. Se eu quiser saber por que as empresas existem, eu vou ter que ir lá na economia. A economia vai me dar as respostas de por que as empresas existem. Porque tem custos associados à aquisição das coisas no mercado. Não só em relação a preço e sim custo de transação. Existe um custo de eu procurar o que eu preciso no mercado, existe um custo de eu negociar, existe um custo de informação. Então, na economia, eu consigo buscar algumas respostas. A ideia aqui, como solução preventiva, é o seguinte, é eu, como profissional do direito, eu ter o direito dentro da minha área de conhecimento, óbvio, porque eu preciso dela como matéria-prima para trabalhar, mas também buscar dentro da administração o que eu preciso para trabalhar os elementos de gestão. Dentro da economia, e particularmente é uma área que eu me interesso muito para buscar o porquê das coisas e também para entender que a economia, eu até, eu me alio à corrente do Ronald Goals que diz o seguinte, o economista não é aquele de quadro negro que faz aquela econometria toda, aquelas fórmulas e tal, para poder explicar as coisas. É de uma economia natural, no sentido de dizer o seguinte, bom, economia para mim é, primeiro, a análise de que os recursos são escassos e que eu tenho que trabalhar isso da forma mais eficiente possível. Então, a economia, ela me traz um outro elemento para eu poder analisar e para eu poder colocar como solução de valor para a empresa ou para a organização. Eu troco muitas vezes o conceito de justiça por conceito de eficiência. Ou seja, aquilo que é eficiente é aquilo que é aquilo que traz um melhor resultado para a organização. Aqui nós não vamos nos aprofundar propriamente em economia, né, eu praticamente sou, eu sou membro do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, né, sou adepto da Law and Economist, né, da Análise Econômica do Direito. Todos aqueles que tiverem interesse nessa ferramenta e tal, eu convido a ler alguma coisa, assistir algumas palestras, de repente algum curso, né, tem livros muito bons hoje fazendo toda essa comunicação entre o direito de ter economia. E as ciências em geral, cada um dentro da sua necessidade, dentro da sua organização, né, buscar em outras áreas do conhecimento aquilo que lhe é complementar para a sua profissão. Dentro da filosofia de advocacia preventiva, o que que eu preciso? Eu preciso não só falar, eu preciso entender a linguagem dos negócios. O que que significa isso? significa que eu tenho que ter condição de circular e de me comunicar com todas as áreas da organização. Por quê? Porque se eu não tenho esse conhecimento, eu vou demorar para obter esse conhecimento e conseguir fazer as análises que eu preciso. E o gestor, pessoal, o gestor quer solução rápida. Se chegar lá no jurídico e demorar para se fazer uma análise, já começa a proposta de valor do jurídico é o seguinte, bom, opa, então se é para demorar, joga lá no jurídico. Aí o jurídico já começa a não ser visto como aquele elemento impulsionador e que realmente vem trazer aquilo que o próprio colega ontem refletiu em cima da questão de que, através do jurídico, nós temos condição de viabilizar alternativas. Eu só vou conseguir viabilizar alternativas à medida em que eu realmente entregar agilidade para a empresa também. E isso demanda uma formação diferenciada. Então é preciso se abrir para novos recursos e competências. Dentro dessa atuação empresarial, é muito importante vocês pensarem em duas palavrinhas, interação e proatividade. Interação no sentido de vocês não ficarem na caixinha de vocês. Interagirem com as outras áreas. E aí, pessoal, é um conselho que eu faço, né, conselho no sentido de trazer um pouco da minha experiência prática. Quando eu vou interagir com outra área, eu vou falar de novo aquilo que eu alertei ontem. se estiverem fazendo alguma coisa errada, por favor, eu peço para vocês, não metam o dedo e digam, isso aqui está errado. Só observem. Porque existe uma coisa fundamental aí, que é verificar qual é o impacto daquilo que está sendo feito no resultado final da coisa. O quanto eu represento e o quanto eu consigo realmente não curar um risco. Então, nessa interação, se permitam simplesmente visitar as áreas, conhecer como elas atuam e observar. Façam a análise de vocês e aí, depois, sim, de uma forma mais refletida, analisando impacto, aí se pode, de repente, marcar uma reunião e quem sabe se nós fizéssemos diferente isso. Tem que se ter essa sensibilidade. Então, a interação é um elemento que não pode se afastar da proatividade de vocês. Porque no momento em que eu me proponho a ser proativo, eu me proponho ir lá na ponta, lá na cadeia de valor e meter o meu dedo lá. Se eu não fizer isso de uma forma com interação, eu vou criar alguns problemas. Outra questão que nós temos que ter em mente é a de negociar e realizar. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a negociação parte exatamente de saber estabelecer essas relações interpessoais. De modo que os dois consigam trabalhar, seja uma unidade técnica ou não, no sentido de alcançar os resultados que a organização pretende. e essa realização vem justamente de ser efetivo, de dar efetividade à atuação de vocês. De que vocês realmente se sintam parte da solução que a empresa ou que a organização tem lá no final. dentro dessa diversidade de conhecimento é muito importante pensar em planejamento. Planejamento é uma das grandes dificuldades hoje da nossa cultura. Porque nós temos muito a cultura de fazer e não do planejar. nós temos que permitir olhar mais. Precisamos destacar mais tempo de planejamento. Nós precisamos olhar as coisas como nós fazemos e nos propor um novo olhar. Ele fica uma forma nova daquilo ser feito. Por quê? Porque dessa forma eu consigo evoluir. Dentro da economia que eu já falei também é importantíssimo vocês trabalharem a questão das relações interpessoais. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais nessa técnica. A proposta pessoal é profissionais mais proativos na gestão de risco. O que é proatividade? Quem é que pode me ajudar? se antecipar os problemas. Iniciativa. Quem mais? Sensibilidade. Proatividade, na verdade, tem a ver com iniciativa, tem a ver com questionamento positivo. O questionamento positivo vem justamente desse sentido de construir soluções. Eu só vou realmente ser considerado como elemento de proatividade se eu construir soluções. E planejamento. aqui no Brasil nós temos formado e vocês vão concordar comigo uma cultura de litígio. Por quê? Porque na faculdade de direito nós só aprendemos a litigar. É ou não é? Nós saímos de lá louco para meter uma ação em alguém, né? Que é para poder exercitar aquilo que nós aprendemos. É que nem um médico. pensam em vocês, um médico traumatologista, tá? No início da sua profissão. Vai lá para o pronto-socorro. Senta lá. O que que ele quer, pessoal? Que é logo que chegue alguém com a perna estourada lá. É ou não é? Mas é verdade. Por quê? Porque ele quer realizar o conhecimento que ele aprendeu. advogado é a mesma coisa. E nós não temos, lamentavelmente, no Brasil uma cultura de advocacia preventiva. Estados Unidos está muito evoluído em termos de advocacia preventiva. É pela formatação diferente do direito deles. A primeira grande lição deles é de entender o objeto, entender o business, entender o negócio. mas não vale só entender o negócio. É preciso também conhecer as pessoas. Vejam vocês que eu simplesmente saí do negócio para conhecer as pessoas. Por quê? Porque toda efetividade da atuação de vocês como unidade jurídica vai se dar através da construção de bons relacionamentos. se vocês não construírem bons relacionamentos, vocês não têm entrada nas unidades para serem efetivos. não pensam em vocês que muitas vezes a gente acaba querendo ir logo para o negócio, para a legislação, para examinar aquela situação. E pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer as pessoas. É estabelecer esse vínculo de relacionamento. E a partir do estabelecimento desse vínculo de relacionamento é que eu então vou me permitir entrar no negócio. Então, isso é a Preventive Corporate Law, Ronald Jones é um dos precursores e nos Estados Unidos já é uma dogmática bem conhecida. A busca de criação de valor, nós temos que sempre trabalhar com credibilidade. Ou seja, se eu efetivamente sempre me posicionar no sentido de que as coisas não podem, em algum momento essa minha credibilidade vai ser questionada. Temos que trabalhar com credibilidade, mas também com validade, trazer soluções válidas. O criar alternativas é criar soluções válidas que possam ser aplicadas e que tenham eficácia, ou seja, que transmitam, que traduzam resultados. É importante que o profissional do direito se preocupe em desenvolver capacidade de negociação. Porque através da negociação eu consigo desenvolver o core business da organização. Eu consigo trabalhar no sentido de contribuir com os resultados. E por ser um profissional que já conhece a lei, ou seja, já tem uma grande vantagem do seu lado, tendo, agregando a esse conhecimento jurídico, conhecimento negocial, conhecimento de negociar, passa a ser um profissional completo na busca dos resultados que a empresa pretende. e o que vocês têm que ter em mente aqui é exatamente isso. Que vocês têm que encontrar o ponto de equilíbrio em relação às outras áreas para que se consiga mover a instituição. Eu digo no sentido de conseguir dialogar com uma área técnica, de encontrar esse ponto de sensibilidade, esse ponto de equilíbrio. Hoje nós vamos trabalhar algumas técnicas de negociação e nós vamos ver exatamente onde é que as coisas se conectam, onde é que as coisas encaixam. Criação de valor na advocacia empresarial através de aspectos práticos de negociação. A minha proposta aqui, pessoal, é essa aqui. Devolver habilidades e técnicas de negociação como uma forma de comunicação e de resolução de problemas com a proposta de interromper um velho ciclo e inaugurar um novo ciclo de interação com os demais departamentos e unidades. Isso que eu vou apresentar para vocês agora sobre negociação são ferramentas muito válidas para a vida pessoal de vocês, para a vida profissional. Cada um use a seu risco porque vai tornar vocês muito poderosos. Então, depois não venham me responsabilizar pelas consequências do uso dessa técnica. Mas isso é, vocês vão ver, nós vamos trabalhar agora e com isso nós conseguimos alcançar os resultados que nós pretendemos. a primeira provocação que eu faço é de o que é uma negociação. A negociação, pessoal, está entre a ciência e a arte. O que eu quero dizer com isso? Ciência porque alguém resolveu estudar esse fenômeno, a negociação, e criar uma metodologia observando situações e estabelecendo algumas premissas. E a arte, porque quais de vocês não são ou conhecem pessoas que têm uma habilidade natural de negociar? E que nunca frequentaram nenhuma universidade, nenhum colégio, nada, mas têm essa habilidade de conseguirem o que querem. É ou não é? Na minha avaliação, pessoal, não é só o dom natural. Está entre a ciência e a arte. Está justamente ali entre a palavra E e a palavra A. porque ela é tanto ciência quanto arte. E no momento em que eu conjugar essas duas coisas, dom e ciência, eu realmente tenho uma ferramenta poderosa. Mais uma provocação que eu faço é perguntar para vocês, quem é o melhor negociador do mundo? Quem? Filho. Oi? Filho. O filho? Sim. É esse carinha aqui. É esse carinha aqui. Melhor negociador do mundo. Por quê? Mexe com o lado é, mexe com o lado da moça. Na verdade, o que ele faz? Primeiro, ele chora para conseguir tudo o que ele quer. É ou não é? E no momento em que ele sentir que o choro não dá certo, ele abre esse beicinho e aí, pessoal, acabou técnica, acabou tudo, né? Aí, bota na cama, aí, faz tudo que não pode. É ou não é? O que eu quero trazer isso como reflexão, pessoal, é de que a criança, ela é a melhor negociadora do mundo porque ela não tem limites. Ainda não foi dado a ela conhecer o que é certo e o que é errado. portanto, no juízo de valor que ela faz para atingir os resultados que ela pretende, ela não analisa se aquilo é certo ou aquilo é errado. Ela simplesmente foca aquilo que ela quer e estabelece um modo de conseguir. É a forma dela de comunicação, seja através do choro, seja através dessa, de trabalhar no teu componente emocional para conseguir os resultados que pretende. e essa pessoa, e essa, e esse negociador ou essa negociadora foram vocês um dia. Portanto, todos aqui têm um dom natural de negociação. Um dom, talvez, que tenha ficado adormecido, mas que vocês, em um determinado dia, conseguiam alcançar todos os objetivos de vocês e os resultados que vocês pretendiam alcançar. A provocação que eu quero fazer aqui é justamente que vocês têm esse dom natural. Portanto, todos vocês sabem negociar. Alguns mais, alguns menos. E essa criança, ela vai crescendo. Aí ela sai do meio familiar, tamanho, pai, e começa a ser inserida num grupo, que é o grupo escolar. Já no grupo escolar, eu coloco para vocês, ela consegue já chorar para conseguir o que quer? Se ela chorar para conseguir o que quer, o que vai acontecer? As coleguinhas dela vão simplesmente taxar. Chorona, chorão, é ou não é? E aí ela tem que começar a se adaptar e conseguir desenvolver outras formas de conseguir o que ela quer na vida. Por isso que alguns são mais, outros são menos negociadores. Mas todos tiveram esse instinto natural de preservação, e de obtenção dos seus resultados em maior ou menor grau. Existem dois tipos de negociação, pessoal. Competitiva, onde um ganha e o outro perde, e a colaborativa, onde os dois ganham. É a ganha-ganha. Qual é a melhor? Levanta a mão quem acha que é a competitiva. e quem acha que é a colaborativa? Na verdade, pessoal, não existe negociação melhor ou pior. Existem situações em que eu utilizo uma ou utilizo a outra. Se eu for negociar uma vez só, eu vou sempre utilizar a competitiva. Eu vou querer ganhar sempre. Por quê? Porque não é, não se trata de um egoísmo, e sim de uma maximização do meu bem que está pessoal. Ou seja, eu quero aquilo que é melhor para mim. agora, se eu tiver relacionamentos duráveis, relacionamentos longos, se eu tiver que negociar mais de uma vez com a mesma pessoa, na mesma situação, eu preciso utilizar a negociação colaborativa. Por quê? Porque se eu utilizar a negociação competitiva, o que que acontece? Acontece que uma vez eu ganho, outra vez eu perco, outra vez eu ganho, aí eu perco, ganho, ganho, perco, perco, ganho, ganho, perco, 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 ganho, e aí, eu estou ganhando ou estou perdendo? No final das contas, eu já não sei mais quanto causou. Por quê? Porque sempre alguém, em algum momento, vai levar a vontade. Porque precisa daquela negociação, precisa naquele momento quanto aquele resultado. Características da negociação. Eu indico aqui quatro características principais que uma negociação tem. Primeira, assimetria de informação. Esse é um termo da economia. O que que significa isso? significa que, primeiro, que cada pessoa vê a informação de forma diferente. Ou seja, se eu pedisse aqui para vocês, ontem, para hoje, lerem uma notícia em um determinado jornal, e aqui nós fizéssemos uma dinâmica em cima daquele fato, daquela notícia, muitos de vocês. Muitos de vocês me trariam questões que não tinham sido publicadas. Por quê? Porque cada um tem a sua ótica, a sua forma de enxergar as coisas. Isso vem de toda a bagagem que vocês têm de conhecimento, aplicada a uma situação concreta, e isso é que vai formar o conjunto de informação que vocês vão utilizar naquele determinado de situação. Outra questão importante é que as pessoas têm informações diferentes. Às vezes, não é a mesma informação. Eu tenho que encontrar esses pontos de contato entre as informações. Elas têm que começar a serem reveladas para eu, com aquela informação, com aquele dado, juntar ao meu conjunto de informação e poder proferir meu juízo crítico e formular minha estratégia para aquela situação. Outra questão, pessoal, é o pré-julgamento. Sempre que eu vou para uma negociação, uma situação de negociação, eu pré-julgo. Ou seja, eu já vou com uma ideia pré-anticoncebida e essa ideia, muitas vezes, eu não consigo me divorciar dela durante a negociação. Porque já começa a fazer parte do meu convencimento. O terceiro elemento da negociação é a emoção. Nós não conseguimos, porque é da nossa natureza humana, o ser emocional. Nós podemos até segurar a emoção ou trabalhar no sentido de não revelar ela. Mas ela nunca se dissocia de nós. então a emoção em determinados momentos pode aparecer na negociação. E o quarto elemento que eu reputo fundamental como característica de toda negociação é o estresse. Em maior ou menor grau. Mas em toda negociação eu me estresso. É ou não é? Existe um ponto de estresse. Existe um ponto onde a minha harmonia e o meu equilíbrio acabam balançando. por mais técnica, por mais preparado que eu esteja. Por quê? Justamente porque o outro lado tem informações que eu não conheço, porque o outro lado tem uma análise, tem uma bagagem histórica diferente da minha. E isso tudo influencia no momento em que eu vou negociar. E eu convido vocês a refletir sobre a característica do estresse e aí pergunto para vocês. Se o estresse é uma característica de toda negociação, quer dizer, eu sei que eu vou me estressar. Por que que eu me estresso? Fase da negociação. Primeira fase, pessoal, autoconhecimento. Isso aqui responde o porquê que eu me estresso. Emocional, conhece-te a ti mesmo. Cada um de vocês se estressa em uma negociação por elementos diferentes. O que que te estressa? Pressão. Quem mais? Ansiedade. Tensão. O que mais, pessoal? Oi? Resistência à intolerância. O que que mais estressa vocês em uma negociação? O conflito. Existem inúmeras situações que cada um de vocês pode enlencar do que realmente perturba vocês no momento de negociação. desonestidade. Tentativa de ganhar uma vantagem sobre vocês. Cada um de vocês é sensibilizado para um determinado ponto. No momento em que eu me permito me conhecer aquilo que me estressa, no momento que eu paro, e nós estamos fazendo isso no exercício agora, para refletir naquilo que me causa um estresse na negociação, eu começo a fazer o autoconhecimento. E no momento que eu sei que, por exemplo, que a desonestidade me estressa, eu posso trabalhar com técnicas. Aqui não existe uma fórmula mágica, até porque cada um é muito complexo, tem a sua natureza de forma totalmente diferenciada, por tudo que... por personalidade, por diversos fatores, não existe fórmula mágica. Alguns encontram na PNL, na Programação Neolinguística, alguns encontram através de auto-reflexão, mas o que é importante aqui, o que eu deixo como comentário para vocês, é que analisem o que estressa vocês numa negociação e trabalhem em alguma situação que, para vocês, ao invés do estresse, dê conforto e associem naquele momento aquela tentativa de tonicidade e tudo com a situação em que vocês estão totalmente harmônicos. Com isso, vocês conseguem passar esse momento de instabilidade. Passa essa turbulência. Tem uma pessoa que eu conversei e fez Programação Neolinguística e disse o seguinte, que não tem coisa no mundo que dá mais prazer do que pegar uma copa cheia de gelo com Coca-Cola e aquele barulho da Coca-Cola fazendo o diazinho. E, para ele, aquela Coca-Cola e tal, geladinha e tal, é um momento mágico na vida daquela pessoa. É uma coisa de louco. E aí, o que essa pessoa fez através da Programação Neolinguística? Toda vez em que alguém dispara aquele gatilho, que é o ponto de estresse, ele enche na cabeça dele aquele copo de Coca-Cola. Ou seja, com isso, então ele passa por aquela situação. É importante porque o seguinte, o estresse coloca uma venda nos olhos de vocês. E naquele momento vocês não enxergam determinados momentos da negociação. E isso, muitas vezes, acaba prejudicando o planejamento. É aquela história, eu estou com a coisa muito bem desenhadinha, de repente, corta aquilo que eu planejo. Eu já não consigo avançar. segunda fase, pessoal, é a preparação. Dizem que uma imagem fala mais do que mil palavras, por isso eu uso bastante imagens aqui. Para mim, não tem imagem que melhor reflita a preparação do que trazer o Tiger Woods quando fez uma bola fenomenal num torneio, se alguém aqui não assistiu, assista no YouTube, onde ele bate na bola, a bola faz um movimento totalmente louco, para exatamente na descida do hole, do buraco, mas ao lado, tem aquele momento de silêncio, assim, de todo mundo, porque ele não fez a bola, e quando dá aquele silêncio, que todo mundo fica em silêncio, assim, ela simplesmente faz um movimento e cai dentro do buraco. E aí, vem todo mundo para cima e tal, é uma loucura, e aí chega um repórter nele e pergunta, e diz o seguinte, mas que sorte, né? E aí ele invoca aquela frase, ele diz assim, olha, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Ou seja, a sorte vem do treinamento, de estar preparado para essas situações. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, é buscando um pouquinho de sorte na negociação, né? É estabelecendo através do treinamento algumas técnicas para nos dar mais sorte. A estrutura da negociação responde a essas três perguntas. o que, que significa o que eu estou negociando, qual é o objeto da minha negociação, eu preciso conhecer profundamente o que eu estou negociando. Profundamente. Porque se a outra pessoa fizer alguma informação sobre o objeto da negociação, eu tenho que realmente ser PHD naquele objeto, naquilo que eu estou negociando. Eu também não tenho que conhecer só o que estou negociando, e sim com quem estou negociando. É importante saber quem é a pessoa, do que que ela gosta, é importante estabelecer com a pessoa um vínculo. conhecer com quem eu negocio, e muitas vezes buscando informações de outras pessoas que a conhecem, eu consigo já diminuir a minha margem de erro no meu pré-julgamento. E não só conhecer com quem eu negocio, mas sim estabelecer qual é a melhor alternativa que eu tenho diante de um impasse, a minha magia. a minha magia é a melhor alternativa que eu tenho no momento em que a negociação trava. Quando eu estou frente a frente com a pessoa, pessoal, isso serve para determinadas situações na vida, nós nos esquecemos de uma coisa que é fundamental. que é a construção de relacionamento. Nós temos aquela ânsia de ir logo para aquilo que a gente pretende negociar, para os resultados que a gente pretende alcançar, e com essa ânsia de ir logo, de entrar logo no assunto, nós perdemos aquele momento, aquele instante de construção de relacionamento. Principalmente se nós não temos grande contato ou não conhecemos a pessoa com quem nós estamos negociando. Vejam vocês, chega um consultor na empresa, vem me propor alguma coisa, uma tese tributária, alguma coisa. O que eu quero? Eu quero saber qual é a tese que ele quer me propor ou eu me questiono o seguinte, mas quem é essa pessoa? De onde ele vem? A primeira questão que todos vocês iam concordar comigo é saber quem é a pessoa, quem é que está propondo para vocês aquilo. Então, todos, todos, primeiro querem conhecer a pessoa. Pelo menos saber, a mínima informação necessária para poder, então, entrar no assunto. só que as pessoas acabam esquecendo esse momento e já imediatamente entram no novo dia. Ou ficam naquela conversinha do tipo, pois é, até que chove hoje, né? Mas não propriamente uma construção de relacionamento para deixar a pessoa falar um pouco, realmente conseguir estabelecer um diálogo, uma conversação e estabelecer alguns pontos de contato com essa pessoa que vão ser fundamentais depois, no decorrer da negociação. A partir do momento em que eu construo o relacionamento, vem o momento da troca de informação. Aí, o que acontece? Acontece uma troca. As pessoas começam a trocar informações. E aí, pessoal, é fundamental que aquilo que nós falamos sobre a simetria de informação, essa área toda comece a se aproximar e diminuir e se contatar. E aí, então, eu começo a ter algumas revelações, algumas coisas que eu não tinha e que quando eu estabeleci o meu planejamento ainda não tinham sido reveladas e que são fundamentais para eu poder fazer o meu juízo e montar a minha estratégia para a negociação. e como é que eu troco informação? Primeira coisa, que é difícil, mas que nós temos que nos propor, valeu um retudo ali, é ser um bom ouvinte. Se eu não sou um bom ouvinte por causa do meu perfil e eu não sou, eu tenho que usar de técnica para ser. Porque, na verdade, eu não estou ouvindo, eu estou coletando informação. E quem mais ouve na negociação é quem mais vantagem competitiva tem. Por quê? Porque tem mais informação. e para eu ouvir informação de qualidade, para eu realmente ter informação de qualidade na negociação, é preciso que eu saiba ouvir e também que eu saiba perguntar. Como é que eu consigo ouvir 80% e falar 20%? fazendo perguntas abertas. Se eu fizer perguntas fechadas que me levam ao sim ou não, eu não tenho diálogo e não tenho informação. E aí, a própria conversação começa a ficar complicada. Porque eu não consigo estabelecer um momento em que ela flui. é fundamental aqui planejar a fala de vocês. Planejar a fala de vocês significa falar 20% para obter 80%. Ou seja, fazer perguntas que levem a outra pessoa a falar. perguntas abertas pessoal, é quando eu pergunto, se eu pergunto a vocês, estão gostando desse MBA? Vocês simplesmente vão dizer o seguinte, sim, não, talvez. Agora, se eu provocar vocês, no sentido de eu dizer o seguinte, bom, fizeram outros MBAs na vida e tal, outros cursos. E faz uma comparação entre os dois. Ou me fala um pouquinho sobre como é a experiência de estar aqui. E eu começo a provocar o sim ou não já não serve como resposta, eu começo a estabelecer então uma coleta de informação. E se eu deixar a pessoa falar, essa pessoa fica a tarde toda falando. Quanto mais informação eu recebo, mais vantagem competitiva eu tenho. Então, é fundamental para quem tem um perfil como eu, que não sabe ouvir, que interrompe os outros quando está falando, ter a técnica de dizer o seguinte, opa, esse momento não é o de ouvir, esse momento é o de obter informação. Outra coisa fundamental, registrar. Porque muitas vezes a gente fica falando, 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 a pessoa dá um monte de informação e eu não registro. Se eu não registro, eu não tenho informação, a não ser que eu tenha uma memória privilegiada. Mas se eu não registro, eu não tenho informação. Fundamental, pessoal, registrar em tópicos. Porque aí, imediatamente quando vocês reconhecem aquela palavra, vocês já startam imediatamente a consciência de vocês em relação àquilo que foi dito. Também não dá para escrever tudo, né? Só um tempo, peraí, peraí. Paciência, que eu também não tenho. Ser paciente, pessoal, significa o seguinte, quem espera alcança os melhores resultados. E o segredo aí não está em ser paciente, e sim em planejar. No momento que eu estabeleço um planejamento, aquilo fica dentro da minha expectativa. Mas se eu sou uma pessoa que tem um perfil, e ontem nós falamos exatamente e propositadamente sobre perfis, e eu preciso me adaptar, eu tenho que pensar em planejamento. Se eu não pensar em planejamento, eu não consigo ser paciente. E não sendo paciente, eu vou me precipitar na negociação e não vou alcançar os resultados que eu pretendo. Outra coisa fundamental é respeitar o ponto de vista e concordar quando necessário, quando não prejudica o teu planejamento. No momento que tu começa a respeitar o ponto de vista da pessoa, tu começa a estabelecer uma vinculação com ela. Começa a dizer que aquilo que ela está dizendo realmente tem importância. Outra questão fundamental, pessoal, que às vezes parece bobagem, é evitar o não, evitar simplesmente a surpresa. É não rejeitar nenhuma proposta por mais absurda que ela seja. se eu estou negociando e a outra pessoa vem com uma coisa totalmente fora da casinha, se eu rejeitar, eu estou estabelecendo já imediatamente o conflito. Já estou dizendo, não, 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 assim não, eu já estou afastando, eu não estou aproximando. Então, aqui é fundamental utilizar alguns ganchos, reformular. Reformular é o seguinte, no momento que a pessoa faz uma proposição, e se nós fizéssemos desse jeito? já imediatamente o que eu fiz? Eu contornei aquela tentativa da pessoa. Existem outras formas também, depois nós vamos ver algumas técnicas de negociação de Harvard, e aí então nós vamos ver exatamente a questão de colocar a negociação em outra etapa. Sair, por exemplo, de uma situação com critério. Mas é fundamental não rejeitar, reformular. isso aqui é mágico, pedir conselho. Me ajuda a entender por que isso aqui, me ajuda a entender como é que nós conseguimos resolver essa situação. O que que faria no meu lugar? O pedir conselho é uma técnica fantástica, porque na verdade ao pedir conselho, eu estou dizendo para outra pessoa, eu me importo com o que tu pensa, e penso mais do que isso, de que aquilo que tu pensa é fundamental para a construção do resultado da nossa negociação. Mas o que vocês estão fazendo é obtendo ponto de vista da pessoa sobre aquela solução. E muitas vezes, se eu não tenho esse momento de pedir conselho, eu fico dando volta na negociação, marcando várias reuniões, até efetivamente as pessoas chegarem no mesmo ponto. Aí chega um ponto que todo mundo, tudo para, tudo clareia e diz assim, peraí, então nós estamos pensando na mesma coisa? Então vamos fechar. Mas as pessoas ficam tanto tempo defendendo as suas posições, que não se aproxima desse ponto de contato. Outra coisa difícil, usar o silêncio. no momento que eu faço uma pergunta aberta, muitas vezes a pessoa imediatamente não fala nada. Eu preciso aqui usar a técnica do silêncio para provocar uma pausa e deixar que a pessoa comece a falar. Se ela não falar imediatamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra pergunta aberta e vou dar mais uma pausa. Eu digo para vocês, de duas a três pausas bem calculadas, olha, a pessoa abre a vida dela. Porque tu começa a quebrar aquele instante de resistência e no momento que ela começa a falar, a negociação começa a fazer. Importantíssimo. Nunca dá nada de graça. O fundamental aqui, pessoal, é pensar numa relação de troca. O que que eu vou fazer? Eu não vou dar de graça, eu vou investir no C. Então, o nome? Antônio. Se eu te der isso, então, tu me dá aqui. Eu estabeleço, então, tá, mas então, tu pode me dar aqui prazo e tal? Tudo bem. Então, eu te dou prazo e tu me estabelece uma relação de troca. Porque no momento que vocês começam a conceder muito na negociação, chega um ponto onde não retorna. Tudo aquilo que vocês concederam, vocês não conseguem mais retirar da negociação. E aí, o outro tá ganhando, 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 e aí vocês começam a se irritar, porque na verdade se informa, brincadeira, já dei tudo aqui, e tá na hora de colaborar. Mas na verdade, o que aconteceu? Não se sabereceu uma relação de troca. Em nenhum momento eu coloquei uma condição de troca. É fundamental aqui, então, não dar nada de graça. Investe no ser. Existe um momento especial se eu quiser dar alguma coisa de graça. Nós vamos ver. tenha sempre uma alternativa. Ah, mas não tem, é um caminho só. Então, faz o seguinte, age como se tivesse. Ponto. Mas não faz o outro pensar que é o único caminho, a única forma é aquela que ele tá propondo. Levanta hipóteses, levanta outros caminhos, mas mostra que tu tem algumas alternativas. Isso aqui parece bobo, mas na verdade é curioso. Não aceite a primeira oferta. Porque a primeira oferta, pessoal, deixa nas pessoas o sentimento de que fizeram um mau negócio. É ou não é? Imaginem vocês, como é o seu nome? O Maicon. Ele adora Maverick, carros antigos e tal. E aí, o que ele faz? Ele vai numa feira de carros usados e tem lá um Maverick 76 em ótimo estado, só peças originais. Disseram que pertenceu a uma viúva e tal, por isso ela não usou muito, enfim, e tá lá bonitinho. O Maicon olha e diz o seguinte, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui, ele sabe, ele conhece, ele é colecionador e dizem que eu vou dar aqui 30% abaixo do preço que vale esse Maverick. E faz uma primeira proposta, no sentido de querer estabelecer uma negociação. E aí a pessoa olha para ele e diz assim, Maicon, beleza, fechado. Qual é o seu sentimento nesse momento? podia ter baixado mais ou tem alguma coisa de errada com esse carro? Vejam vocês que aceitar a primeira oferta já traz um sentimento de incomodação, de inquietação. e se a esposa dele diz assim, tem aqui uma tia que mora 500 quilômetros, vamos aproveitar que comprou esse Maverick e vamos visitar a tia? O Maicon vai levar num mecânico, o mecânico vai dizer que está excelente aquele Maverick, vai levar em outro mecânico porque vai ter que ter uma segunda opinião, não se contenta com a opinião daquele mecânico, vai dizer, não, esse Maverick está, mas ele não acredita. Outra questão é o seguinte, é também o sentimento da pessoa quando o outro aceitou a primeira oferta. Porque no momento que eu estou, se eu sou negociante ou eu sou o negociado, vamos dizer, que está querendo obter o objeto, os dois ficam com essa sensação ruim. Então, é curioso, mas aceitar a primeira oferta não ajuda na construção de uma relação ganha-ganha. Porque o sentimento das pessoas em relação ao objeto daquela negociação é de que podia ter obtido um preço menor, podia ter obtido uma condição melhor, ou ainda ter uma coisa de errado. Muitas vezes nós estamos tão presos na mesa de negociação que nós esquecemos de olhar para fora. olhar além da mesa. E se eu não estivesse aqui, se eu não estivesse aqui nesse momento negociando, eu poderia estar em outro lugar, obtendo as mesmas coisas, com outra pessoa diferente, tá? Olhar além da mesa é se permitir sair daquela mesa, daquele momento e talvez depois, pessoal, toda a análise que vocês têm sobre a negociação muda. vocês chegam para comprar um determinado bem, olham e tal, se interessam, louco para levar e tal. Se vocês disserem, ah, eu vou dar uma voltinha, pode ser que vocês não retornem naquela loja e já, ou retornar, olhar que bem e dizer o seguinte, olha, mas não é bem isso que eu queria. dentro de uma negociação é a mesma coisa. Às vezes nós estamos tão presos naquele relacionamento e naquele fechamento que, se eu não me permitir olhar além da mesa de negociação, eu deixo de considerar alguns fatores que influenciariam na minha decisão. Uma das tendências modernas de negociação, já estão começando a estabelecer estudos sobre isso, é o consciousness. que é ir para a sua consciência. Então é sair da negociação, estabelecer um momento de recuperação da consciência para poder voltar lá e fechar a negociação. Vejam vocês que ontem nós falamos sobre perfil de pessoas. Se eu tenho uma pessoa negociadora que é influente, ela provavelmente naquele momento, dependendo do perfil da outra pessoa, vai argumentar de tal modo e vai colocar as coisas de uma forma tão forte que vocês provavelmente podem fechar aquela negociação do modo como o influente está propondo. Agora, no momento que vocês saírem da área de influência dessa pessoa, vocês já começam a recuperar a própria consciência. E aí vocês vão estabelecer, vocês vão ter tempo de estabelecer premissas que vocês não tinham estabelecido. E ao retornar para essa negociação e colocar essas premissas, talvez as respostas não sejam aquelas que vocês esperam. Aqui está o momento de dar, o momento da concessão. É fundamental, nós falamos aqui, de investir na relação de troca. Nunca dar nada de graça, investir no C. se eu te der isso, tu me dá aquilo. Para estabelecer sempre uma relação de paridade. Eu quero dar alguma coisa, guarda essa concessão lá para o final. Porque se eu conceder no meio da negociação, o que que acontece? Aquilo só é considerado um elemento da negociação. E aí não é valorizado pela pessoa. Porque está dentro dessa relação, dessa dinâmica. Agora, no momento em que eu fechei a negociação, fechei lá com o Daniel. Daniel, beleza então? Negócio fechado. E aí eu digo o seguinte para o Daniel. Daniel, gostei muito aqui de negociar e tal, eu vou te dar aqui, eu vendi um carro para ele, eu vou dar o tapetinho do carro. O que acontece? A sensação do Daniel é de que fez um bom negócio. Aquele tapetinho pode estar tendo preço. Muitas vezes dá. Até porque não existe almoço de graça, né? Agora, a sensação do Daniel é diferente do que se naquela negociação toda dissesse ainda para assim, tá, mas vem cá, e tu vai me dar o... e vem com o tapete. Pessoal, quando eu compro um carro e aí a concessionária vem me dar aquele boné ridículo, tá? Eu chego em casa, eu digo que comprei o carro ou entra aquele boné ridículo na cabeça para ver se aconteceu, se alguém se dá conta que aconteceu alguma coisa. na verdade, tudo aquilo que é dado como concessão afinal é realmente valorizado. Então, esse é o momento da concessão, não é o momento da negociação, e sim quando ela simplesmente já se encerrou. negociação tem três variáveis, a primeira delas é o tempo, a segunda delas a informação e a terceira delas o poder. Tempo, informação e poder são as variáveis da negociação. Eu tenho que sempre pensar no tempo necessário para obter meus resultados, na informação que eu preciso para fechar aquela negociação e no poder. O poder aqui, pessoal, não significa poder de um ser maior do que o outro ou ter mais dinheiro ou ter mais condição, é poder no sentido de estar melhor preparado. esse poder vem da capacidade de poder estabelecer os seus resultados. E aí eu vou contar para vocês aqui uma pequena historinha de um pessoal que foi negociar na China. Tempo, informação e poder. Foram negociar, saíram daqui do Brasil, a ideia era chegar lá na segunda-feira, ficar até quinta-feira para dar tempo de voltar, como é longe, para não prejudicar a outra semana. O que aconteceu? Chegaram no aeroporto e tinha um xingling lá esperando. Aí o xingling pediu mil desculpas e disse o seguinte, olha, lamentavelmente os executivos da empresa, eles estão numa reunião hoje, porque o CFO está aí e não vão poder lhe atender. Mas eu vou levar aqui para conhecer Pequim. Nessa visita ele vai conversando contigo. Como é que é a empresa lá? Como é que trabalha? Papai, papai, papai. Passa o dia todo. Não foi, não foi empresa, não fez negócio nenhum e tal, mas visitou Pequim. Terça-feira, o mesmo xingling está lá na porta do hotel. E aí disse para ti o seguinte, bom, então agora vamos para a empresa. Vão até a empresa, aí tomou um chá de cadeira e aí disse o seguinte, olha, lamentavelmente eu vou ter que de novo me desculpar, mas aconteceu um imprevisto e nós vamos ter que deixar essa negociação para amanhã. E você vai de novo visitar agora uma cidade próxima lá com ruínas históricas. Na quarta-feira vai para a empresa e levam para conhecer toda a empresa e ficam conversando contigo. E aí, amanhã nós vamos negociar. Amanhã nós vamos sentar e vamos conversar. Só que amanhã é o dia do retorno de vocês. Então, vocês já estão pressionados pelo tempo e vocês chegam, vocês vão sair meio-dia, chegam na empresa às oito da manhã, tomam mais um chá de cadeira ali até às dez. Às dez e meia, das dez às dez e meia, o chinês lá e tal que está negociando o executivo, ele está conversando com vocês ainda sobre a empresa e tal e não entrou no objeto da negociação. E aí eu pergunto a vocês, que tipo de negociação vocês vão fechar? Vocês vão chegar no Brasil e disser que passaram na China passeando lá e não fizeram aquilo que a organização ou que a empresa destacou vocês para fazer? O que aconteceu nesse fundamento e nessa história, pessoal? Primeiro, os chineses ligaram para cá, souberam exatamente o momento em que ia chegar lá, quando a passagem de volta estava marcada e com isso então já estabeleceram a relação de tempo. Com isso, de forma meticulosa, eles foram trabalhando esse tempo para que encurtar a capacidade de negociação de vocês. Ao mesmo tempo, nesses passeios, nessa visita à fábrica, obteve mais informação sobre o negócio e aí então sentado na mesa para negociar. Tempo, informação e poder. Essas são as variáveis da negociação. E a pessoa fica tão pressionada e não tem condição de chegar no Brasil dizendo que não fez o negócio e acaba fazendo qualquer negócio. método de negociação de Harvard. Como eu disse para vocês, além de arte, a negociação também é uma senha. E o pessoal lá, o Ineori e outros, resolveram estudar essa arte da negociação. e estabeleceram uma escola lá em Harvard onde eles fazem alguns cursos voltados a estudar o fenômeno da negociação e com isso então estabelecer algumas técnicas e algumas premisas. O pilar da negociação de Harvard está sustentado em quatro colunas. Pessoas, interesses, opções e critérios. o primeiro, primeira coluna são as pessoas. A primeira grande conclusão que o pessoal de Harvard chegou é o de separem as pessoas do problema. Vejam como é difícil. É ou não é? É difícil ou não é? No momento que a negociação está empatando vocês não pré-julguem e não atribuem aquela pessoa que é ela quem está complicando aquela negociação? Vejam a lição que Harvard colocou. Separar as pessoas do problema. Eu tenho que ter meu foco todo em cima do problema. Com as pessoas eu tenho que ser o mais afasto possível. Estabelecer o melhor vínculo. Por quê? Porque, pessoal, seres humanos são humanos demais. O emocional está justamente nisso. Na nossa humanidade. Na nossa condição de humano. portanto, é muito fácil estabelecer numa negociação um ponto de conflito. Por mais que as pessoas concordem, chega um ponto de sensibilidade, de stress, onde o conflito é aparente. Onde o conflito de alguma forma surge naquela negociação. E aí, fundamentalmente, uma lição que todos vocês já devem ter ouvido, coloque-se no sapato do outro. Se nós somos emocionais e nós enxergamos o problema de forma diferente, eu tenho que me permitir ter a humildade de me colocar na situação do outro e observar a ótica dele sobre aquele problema. como é que é, Estão entendendo? Muito cuidado com o que vocês estão entendendo. Vejam vocês como a natureza humana é curiosa. momento que eu digo para vocês o que vocês estão entendendo, vocês sentem um desconforto, não sentem? Não sentiram algum desconforto? Justamente pelo seguinte, porque nós falamos aqui sobre coisas tão básicas, que chega um momento que você passa por um instante que está subestimando a minha inteligência. é ou não é? Vejam que muitas vezes as palavras colocadas elas já geram um pequeno desconforto. E muito cuidado com o entendimento, porque entender não é concordar. Vejam vocês que as pessoas têm ganchos diferentes para estabelecer um diálogo. Não tem pessoas que no momento que vocês estão conversando com ela, ela simplesmente responde a vocês sim, 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 sim. Tem ou não tem? Aham, sim, sim. O que que ela está fazendo? Ela está ouvindo. A cada colocação de vocês, ela balança a cabeça, mas não está concordando. Ela simplesmente, o pessoal, está ouvindo. Aí chega lá no final daquele sim, 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 não. porque ela não estava concordando, ela estava ouvindo. Vejo a sensibilidade disso. Agora, sem entender, não é possível discordar. falar um pouquinho mais sobre a simetria de informação. A simetria de informação é aquilo que vocês já devem ter vivido na situação, na vida pessoal de vocês, na vida profissional. É isso aqui. o que se quer dizer e o que realmente foi dito. Então, às vezes, se quer dizer uma coisa e diz outra, é aquela história de, não soube me expressar. Às vezes, as pessoas também não aceitam isso. Ou também dizer o que o outro ouve e o que pensa que ouviu. Isso aqui é mais na vida pessoal, né? Namorado, marido, esposa. Ou, o que o outro responde e o que pensa que respondeu. Não, eu disse isso. Não, não, tu falou isso, isso, isso. Não, eu disse isso. E aí fica aquele, né, ping pong. Vai lá, plá, plá, plá. A simetria de informação é isso, pessoal. Basicamente, da forma mais fácil possível. Isso tudo tem a ver com as relações interpessoais. Vejam vocês agora, isso aplicado de uma forma prática. Chega lá um determinado diretor de humanidade e diz o seguinte, preciso desse relatório com urgência. Aí vocês chegam, né, coça a cabeça e tal, tá, eu vou tratar disso. Aí ele pensa, bom, daqui a uma hora e a percepção de vocês para amanhã. isso são relações interpessoais. Se eu não deixo clara a comunicação, a forma de comunicação, eu vou ter ponto de conflito. Porque as pessoas têm percepção diferente sobre aquilo que querem. isso aqui, pessoal, é para refletir. As pessoas não falam para serem entendidas. falam porque é a nossa forma de comunicação. Mas não necessariamente para serem entendidas. Porque se não falariam da forma mais clara possível, tem pessoas que falam mais rápido, outras não, né, outras pensam, mas não falam. Aí pensa que falou, tá, e mesmo quando falamos claramente, às vezes o outro lado não quer ouvir. Não quer ouvir. Porque aquilo não quer receber essa informação. Ou pior, as pessoas planejam o próximo passo e esquecem de escutar. Porque no momento em que eu estabeleço que as características da negociação é o pré-julgamento, o que que acontece? Quando alguém vem e me coloca uma questão, por exemplo, Suelen vem e me coloca uma determinada situação. O que que eu estou pensando? No que que eu vou responder para ela? Então as pessoas estão planejando o que vão responder e esquecem de escutar. registrar o que está sendo dito. é fundamental no momento em que você estabelece aqueles tópicos para registrar o que está sendo dito que você utilize alguns ganchos. Então, se eu entendi direito, então você quer dizer que do seu ponto de vista isso tudo mostra interesse. É ou não é? E quando eu mostro interesse, o que que eu demonstro com esse interesse? Eu estou preocupado com outra pessoa, eu considero aqueles pontos de vista. Mas muito cuidado, pessoal, com a palavra mais traiçoeira do dicionário. Interessante. no momento que eu digo para vocês, hum, interessante, eu estou me comprometendo com alguma coisa? Mas eu deixo em vocês a falsa percepção de que aquilo que você está dizendo realmente é como será. É ou não é? Interessante é a palavra mais traiçoeira que eu vejo do nosso dicionário. Porque ela dá aquela sensação de aproximação de que realmente está sendo ouvido, está sendo considerado, mas na verdade o outro não está se comprometendo com nada. Interessante. Fundamental também é a importância do sentimento de participação. Se numa negociação você sentem que estão sendo pressionados, que as coisas estão só saindo como o outro lado pretende, vocês provavelmente não vão colaborar por esse resultado. E uma coisa que é difícil, mas que realmente é o ouro na negociação, é fazer o outro acreditar que a decisão foi dele. Ou seja, eu levo ele através de pedir conselho, através de tudo que já se construiu, de que a solução partiu dele e não de mim. Mas em algum determinado momento eu explicitei aquela solução. Só que ele estava planejando, ele estava em alguma forma, não estava se desenvolvendo a comunicação e aquele não era o momento de propor o fechamento. Explosão emocional. Uma negociação eu tenho um termômetro. Eu como pessoa sou um termômetro. E as pessoas vão me provocar a ponto de eu mudar o meu humor, mudar, quebrar essa minha harmonia a ponto de eu estourar ou não estourar. Então o que acontece na negociação? Quando as pessoas começam a discutir, a temperatura começa a aumentar. E aumentar. Se eu começar, se eu estimular essa temperatura, vai estourar. É difícil, mas no momento que eu não estimulo a temperatura, no momento que eu pego o termômetro e o termômetro cessa a causa dele, o que acontece com o termômetro? Ele baixa a temperatura. E conosco a mesma coisa. As pessoas, quando não mais estimuladas, elas verbalizam, falam tudo o que tem que falar, mas aquilo vai, chega um momento em que as coisas começam a acalmar. Dependendo dos incentivos que se estabelecem. eu, por exemplo, quando eu queria ir no colégio, chegava, pegava o termômetro lá da cabeceira, encostava lá perto da lâmpada, fazia isso aqui e tal, olha aqui, olha. Mas no momento que a causa cessa, a temperatura retorna. E numa negociação é a mesma coisa. No momento que duas pessoas começam a elevar a voz, se uma começa a elevar a voz, a outra vem um pouco mais acima, a outra um pouco mais acima, se estabelece um jogo onde um quer falar mais alto que o outro. E vão chegar onde, pessoal? Vai chegar um ponto em que vão gritar e vão ficar sem voz. É ou não é? No momento em que a pessoa elevar a voz e eu não fizer nada, ela pode provavelmente ficar naquela modulação, mas chega um momento em que ela começa a diminuir. Existem algumas formas de quebrar isso, algumas técnicas. Primeiro, o cafezinho. Por isso que é importante às vezes jogar no seu estádio. Porque no momento que eu estou negociando e estou negociando no meu estádio, eu simplesmente levanto o telefone lá e peço para a minha secretária lá para que sirva um cafezinho. Ou, mesmo, um copo d'água. momento que você está jogando no outro estádio, tem que esperar o momento em que a coisa baixa e tal para poder pedir um copo d'água. E o que eu digo também para todo negociador é sempre ter no bolso uma solução que na minha avaliação é mágica. O house. O house, pessoal, e ainda mais esse house de fruta tropical aí, é a famosa técnica do chupe essa manga. eu estou no instante delicado da negociação e eu estou sentado, eu não posso perder o contato visual, mas eu retiro delicadamente o meu house do bolso e o house, ele tem uma peculiaridade. Alguns colam no papel, outros não, mas geralmente colam. E isso me dá uma vantagem porque eu preciso pensar no drops e no papel para poder libertar o drops e conseguir aquela sensação refrescante. E olha que eu não sou nem patrocinado pela house o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu preciso retirar a minha atenção daquele momento de conflito. E se eu fizer isso não perdendo o contato visual, a outra pessoa não tem a percepção de que eu estou me retirando do conflito. E eu estou, na verdade, abrindo meu house. Aí no momento que você conseguiu abrir o seu house, ganhou aquele tempinho, não provocou, a pessoa já está começando a voltar, 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 aí tu oferece o house para ela, então estabelece uma relação de, e como o house tem essa sensação de frescor, também nela acaba despertando uma sensação diferenciada. Então é um elemento, olha, não existe nenhum artigo sobre isso, mas é, vamos dizer que a prática e a vida ensina. outra coisa pessoal, que para mim é importantíssima, é o poder da fraqueza. Vejam que até na fraqueza eu encontro poder. Existe uma palavrinha mágica que é corrija-me se eu estiver errado. No momento que eu dou a oportunidade da pessoa de me corrigir, eu estou estabelecendo uma necessidade dela de ouvir o que eu estou falando e de considerar as coisas que eu estou dizendo. O segundo pilar são interesses. Saindo então das pessoas, eu começo a entrar na coluna de interesses. e a primeira lição que surge é se concentrar nos interesses e não nas posições. Vejam vocês que sempre que é apresentada alguma coisa na mesa, uma proposta ou uma contra-proposta, o que que eu tenho? Meramente eu tenho uma posição. Porque não significa que a coisa vai fechar daquele modo. Aquilo é simplesmente uma posição e não interesse. Quando eu falo interesse, pessoal, eu falo sobre o que realmente está em jogo. Para eu mapear o interesse da pessoa, eu preciso convidar ela a apresentar as razões dela. Por que ela está me apresentando aquela proposta? Eu tenho que entender o que existe por trás daquilo, daquela proposta. Por que? Por que não? O porquê e o porquê não me ajudam a entender as razões. Só que tem que aqui ter a sensibilidade de não usar o porquê e o porquê não de forma muito insistente. Senão fica aquela coisa do porquê, mas porquê, mas porquê. E aí começa a ficar chato. Mas em determinados momentos, eu tenho que questionar ela. Por que que ela realmente está me apresentando aquilo? E sempre, pessoal, que eu vou defender alguma coisa, eu não defendo a minha posição. Eu defendo os interesses que são o jogo. E quando eu falo interesses, é preciso que eu legitime esses interesses. interesse é necessidade humana básica. Eu trago aqui três exemplos. Segurança, bem-estar econômico e reconhecimento. O interesse é o que motiva. Quando uma empresa, por exemplo, quer encerrar, eu quero encerrar um contrato. Qual é o interesse que eu tenho? É porque não quero mais enxergar aquela pessoa na minha frente ou porque ele não está me fornecendo o objeto e isso não está me dando um bem-estar econômico ou alguma coisa que eu realmente pretendo com aquilo. No momento que eu conseguir estabelecer ali, não o encerramento do contrato, mas sim algo que venha atender o meu interesse, não necessariamente eu preciso encerrar aquele contrato. Encerrar o contrato é uma posição. interesse é o que está por trás disso tudo. E muitas vezes as pessoas ficam presas às posições. Presas às posições e eu não consigo estabelecer pontos de contato. Porque geralmente a proposta e a contra-proposta são opostas, são colidências. Senão eu não tenho uma negociação. Se eu chego e digo o seguinte, olha, quer comprar isso aqui, é R$200, beleza, está aqui, pago, pronto, não tenho uma negociação. Eu tenho uma transação, mas não tenho uma negociação. Terceiro ponto são as opções. Opções respondem uma palavrinha mágica, e se. É justamente aquilo que eu digo, e se nós se desce deste modo? é criar alternativas. E no momento em que eu falo em opções, eu tenho que criar opções evitando julgamento prematuro. Ou seja, se eu começar a considerar as opções e dizer o seguinte, bom, eu vou propor isso aqui, não, não, isso aqui não vai aceitar também. Eu começo a limitar a minha possibilidade de criar opções. E muitas vezes a solução, e se vocês observarem algum negócio que vocês participaram, a construção final do negócio teve componente das duas partes. E teve elementos muitas vezes que uma parte não tinha aquela perspectiva, mas que no momento em que o outro ventilou e trouxe na mesa, isso foi o componente de fechamento da negociação. A busca de resposta única, criar alternativas. não existe resposta única. Isso aqui, pessoal, é indispensável. Pensar que resolver o problema do outro não é problema seu. No momento em que eu entendo que o problema é só dele, ele é que tem que resolver, eu não contribuo para que aquilo aconteça. agora, se eu me permiti inversamente a pensar o problema do outro como o problema meu, como algo que eu também tenho que resolver, eu começo a conseguir construir uma solução. No momento que eu me permito me colocar no sapato do outro, eu tenho que considerar que o problema dele também é problema meu. O quarto pilar são critérios objetivos. Veja que nós falamos de pessoas, falamos de interesses, falamos de opções e agora então nós chegamos nos critérios. Critério pessoal é aquilo que é visivelmente justo. Tem que ser recíproco, facilmente compreensível, fazer parte do senso comum, ter como elemento eficiência e estar vinculado a um padrão de mercado. Eu no meu início da minha advocacia, advoguei muito que eu morei em Bagé, que é uma área que tem muita pecuária e tal, campo, e eu trabalhava muito em cima de inventários. E uma certa vez nós tivemos que fazer uma divisão de gado e aí então veio lá o capataz, advogado de cada parte, enfim, e nós fizemos a divisão do gado de acordo com o critério que nós havíamos estabelecido. E eu desconfiei que o advogado da outra parte estava nos passando para trás. E o que que eu fiz? Eu simplesmente quando terminou a divisão eu disse seguinte, beleza, o de vocês está lá no campo de cima? Tá, bom, o nosso está aqui no campo de baixo, beleza, tá ok, o critério foi atendido? Sim, sim, foi atendido, pegou só tantas res novas, peguei. Então a questão é a seguinte, vamos trocar? Não. Junta tudo. Vamos fazer de novo. Visivelmente injusto. Não adianta um critério que sirva para apenas uma das partes, tem que servir para as duas. Essa foi uma forma que eu entendi de testar se aquele critério realmente tinha sido utilizado ou não. E aí, na hora em que não quer trocar, tem alguma coisa aí que eu não fundamental não ceder à pressão. Apenas a critérios legítimos. Ou seja, são os critérios que vão fazer vocês mudarem de ideia, mudar de opinião. E não pressão. Fundamental tentem nos critérios. Se vocês tinham uma ótica sobre aquela negociação, e vocês chegam num determinado momento e ficam trabalhando um conflito pessoal, mas aí eu vou aceitar a coisa como ela está sendo posta, não era bem isso que eu pretendia, examine os critérios. Se os critérios que vocês antes estabeleceram como planejamento, se eles são realmente os adequados, ou se aqueles que estão sendo colocados agora na mesa é que são os melhores para trabalhar. Por que que isso é justo? Então, é nesse momento que eu consigo trazer o elemento justiça, no momento que eu seleciono o critério. A mesa de negociação. A mesa de negociação, pessoal, funciona dessa forma. Ela fica rodando nesse sentido e nesse. Porque eu começo com uma proposta, aí eu vou lá num critério, aí eu estabeleço uma opção, aí eu começo a entender as razões e começo a estabelecer uma roda que gira para tudo que é lado e que não chega a lugar nenhum. E aí vocês começam a entender como é que as coisas não chegam nos resultados que se pretende. Que, na verdade, eu não estabeleci aqui um planejamento e uma linha nessa negociação. É fundamental aqui, olhando a mesa de negociação, entender agora todos esses conceitos que nós trabalhamos antes. Primeiro, a proposta. A proposta ou a contra-proposta é a posição, é aquilo que eu coloco na mesa. Se eu coloquei alguma coisa na mesa, eu tenho que entender o porquê aquilo está sendo colocado na mesa. Quais os interesses, o que motiva as pessoas a apresentarem as coisas daquele modo. Se eu conseguir mapear os interesses, eu também consigo determinar até onde a outra pessoa vai. No momento que eu mapeei os interesses, eu tenho que imediatamente criar as opções para resolver aquela negociação. Ou seja, nós vamos determinar quais as alternativas para concluir aquela negociação. Agora, se eu já estou lá nas opções, eu não posso voltar na proposta. Eu tenho que já caminhar no sentido de solucionar. Coloquei as opções na mesa, eu entro no maior elemento de vantagem competitiva que uma negociação traz, o direito de se retirar dela. No momento que eu tenho o direito de me retirar da mesa de negociação, eu tenho a maior vantagem competitiva que uma negociação pode me trazer. Por quê? Por que o direito de retirada é a maior vantagem competitiva da negociação? Você é que pode me ajudar? Porque eu só vou fazer o negócio se ele realmente for bom para mim. Claro. Depende do negócio, né? Porque muitas vezes o que acontece? Uma contra estratégia, eles iriam fazer jogar assim, porque coreano, chinês trabalha assim, é meio que... Isso aí tudo vem, porque assim, isso é para entender a cultura estratégica, né? A cultura estratégica do japonês é a cultura do samurai, ou seja, no momento em que tu vacilares, ele vai no teu pescoço, porque é a cultura da espada. A cultura do chinês é a cultura do mandarino, da figura do político, ou seja, o que que ele vai fazer? Ele vai criar toda uma atmosfera em torno de ti para poder ou buscar pegar o teu conhecimento e agregar no negócio dele, a ponto de ele ter um maior ganho, ou te retirar do negócio e te engolir. Então, essa é a cultura, mas é uma cultura política, ele joga com esse jogo político. O que aconteceu nessa situação, claro que o direito de retirada pode ser uma opção, mas muitas vezes a pessoa fica tão pressionada a ponto de ter que fazer uma viagem para a China e depois voltar lá para a empresa e dizer que foi lá só a passeio ou que foi envolvido numa estratégia e de repente perder até o emprego dela que acaba se sujeitando e aceitando aquele negócio daquela forma. Lá na frente ele vai... Sim, mas acontece o seguinte, mas as pessoas não planejam, elas são imediatistas. Então, ela fica com aquela criatividade brasileira vindo no avião, que é longo, inventando, tipo assim, pensando em como justificar que ele fechou daquele modo. Aí ele vem. É assim que funciona. Claro que o ideal é a pessoa ao sentir que está sendo envolvida se retirar da negociação. Esse é o ideal. Mas, muitas vezes, a própria natureza humana, o chegar na empresa e ter que justificar, isso também, às vezes, faz com que os negócios sejam fechados. No momento em que eu analisei se eu me retiro ou não me retiro da negociação, é que eu vou para os critérios. É só nesse momento que eu vou analisar critério. Analisando o critério, eu vou verificar se ele é visivelmente justo, se ele é válido para os dois e aí sim, então, com critérios que servem para os dois, eu firmo o compromisso e está fechado o acordo. Se eu, numa negociação, visualizar essa mesa e tentar fazer com que a mesa gire em torno dessa metodologia, eu vou ter um forte aliado para resolver rapidamente uma negociação ou para estabelecer que eu não estou maduro ainda a ponto de fechar o negócio. Ou seja, se eu não mapeei todos os interesses, pode ser que eu feche o negócio primavera. Aí, aquela história, aí eu tenho a melhor desculpa do mundo, daquela desculpa de que o melhor acordo é sempre melhor do que uma boa briga. Mas, na verdade, é desculpa. Então, é importante, pessoal, aqui, e eu, na minha consideração, é valiosa essa contribuição de Harvard quando eles nos estabelecem uma metodologia para que a mesa de negociação tenha um circuito fechado. lidando com a resistência. Nem sempre são flores, rosas. Nós lidamos também com uma resistência na negociação. Nós não podemos, aqui, nos ocultar dela. Dentro de uma resistência, eu me pergunto o que eu posso fazer. Primeira questão é se o processo de identificação lá no início foi bem construído. Ou seja, se aquela construção de relacionamento, aquela identificação com a outra pessoa, a ponto de elas estarem alinhadas em pensamento, tá, e emocionalmente linkadas para construir juntos aquele resultado. Sentindo exatamente que há participação de cada um. Segundo ponto é eliminar os mal entendidos. Ou seja, é o corrija-me se eu estiver errado, de repente eu falei rápido demais. E aqui, pessoal, é fundamental no momento que eu fiz aquela pergunta para vocês. Vocês estão entendendo o que eu fiz? Eu direcionei para vocês e não para mim. É fundamental numa negociação eu pensar sempre em colocar as coisas do meu modo. Então, assim, é assim, é corrija-me se eu estiver errado. Vejam bem, as coisas aqui, seu nome? Walter. Walter, nós estamos aqui no meio dessa negociação, mas isso não está bem claro para mim. De repente, eu não estou, me ajuda a entender aqui algumas coisas que eu ainda não consegui visualizar. Eu estou jogando para mim. Nesse momento, você está se sentindo atingido? Não, porque eu não estou jogando para a pessoa. Geralmente, pessoal, quando eu estabeleço um conflito numa negociação, é quando eu me direciono a outra pessoa. e aí sim começa a haver essa quebra de harmonia. Então, é fundamental o eu. Poder da fraqueza. É eu que não enxerguei as coisas na negociação. Eu sei que o outro está querendo me passar para trás. Mas eu digo o seguinte, olha, não sei, não sei se é eu, se é o dia, mas eu não estou conseguindo aqui visualizar algumas coisas. Me ajuda. Nesse momento, eu estou reconhecendo uma fraqueza que, na verdade, eu não tenho. Eu estou usando de uma técnica para quê? Para não enfrentar o outro e fazer com que aquilo venha para a negociação. Porque ele está vendo que dessa forma eu não vou fechar a negociação. Eu estabeleço a barreira, mas não de forma conflituosa, e sim de forma política. No momento em que eu coloco algumas coisas que precisam ser resolvidas. foco nos interesses, nas opções e nos critérios. Rodem na cabeça de vocês se vocês focaram nos interesses, depois nas opções e depois nos critérios. Se isso está bem mapeado e está bem entendido. o que o outro pode fazer? Ele pode fazer o que Harvard chama de jiu-jitsu da negociação, que é quando ele te ataca. Quando ele te ataca, a tua forma de agir tem que ser o seguinte, de considerar aquele ataque dele como ataque ao problema. porque se você considerar um ataque à sua pessoa, nesse momento estabelece um conflito. E vejam vocês que esse ataque é sempre ao problema. Nunca é a empresa, nunca é a organização ou instituição que vocês representam. Às vezes acaba vestindo a camisa e acaba criando uma situação conflituosa, quando na verdade o que está em foco aqui é o problema. Então, o jiu-jitsu da negociação está justamente nisso, em vocês darem um golpe e fazer com que esse ataque de vocês se concentre como um ataque ao problema. Não é fácil, não ataca a posição dele, olha por trás dela, qual é o interesse, reformula os ataques a você como ataques ao problema. Digo se isso não já aconteceu com vocês, efeito platérico. O negociador muda de opinião entre duas reuniões. Isso acontece ou não? Pô, negociou, negociou, negociou e de repente o cara muda de opinião. Tem ou não tem isso? E aí, pessoal, a gente cai na maior cilada. Porque o nosso emocional nos leva a considerar aquela pessoa como o causador daquele ponto de não retorno da negociação. e nesse momento a leitura correta que tem que se fazer é o seguinte. Primeiro, se eu coloquei as coisas na mesa de modo que as posições, os interesses, as opções, os critérios foram legitimados pelos dois, ficou claro para os dois, pensa em você se não está havendo aqui um efeito plateia. ou seja, alguém está assistindo de fora essa negociação e está influenciando nela. Geralmente, aqui, a esposa, o advogado, o amigo, a pessoa vem, conta que está fazendo uma negociação, que está fechando a coisa daquela forma e aí, de repente, vem o advogado, a cabeleireira, né? E aí, diz o seguinte, não, mas como? E já começa a colocar algumas coisas na cabeça de vocês. Só que essa pessoa, na verdade, ela não participou dessa negociação. Ela não verificou todos esses critérios e não passeou por tudo isso como vocês passaram. nesse momento, pessoal, é fundamental identificar o efeito plateia. Ou seja, eu não ataco a pessoa, eu começo a entender por que aquele negócio não está sendo fechado, até o ponto em que ela revela quem é o efeito plateia. Ou seja, não, a verdade é que eu falei com o meu advogado e tal, e ele me colocou algumas coisas. Se vocês marcarem uma nova reunião com o advogado junto, não levem o advogado de vocês também. Estou dizendo por questão dos gestores. Porque senão é aquela história, começa aí os dois advogados com uma coisa totalmente nova e que vocês não vão entender nada. Porque eles vão começar a olhar a coisa totalmente por outro ângulo e aí sim é que a coisa não vai para frente. Não vai mesmo. Eu sou advogado, sei e reconheço. Por quê? Porque é alguém novo entrando na negociação. E aquilo, na verdade, já estava validado por vocês como uma alternativa, como algo que podia ser fechado. Nesse momento, tragam o advogado para a mesa. E olhem que interessante. Como a pessoa com quem vocês estão negociando concordou com todos os pontos e construiu aquela solução daquela negociação, ele está do lado de vocês e não do advogado dele. Se vocês tiverem a sensibilidade de sentir esse momento e de conseguir conduzir a conversa dentro daqueles critérios que ele considerou válido, em determinado momento, ele vai se voltar para o advogado dele e vai dizer o seguinte, não, tudo bem, te agradeço, doutor, mas eu vou fechar o negócio dessa forma. Vejam vocês que às vezes o efeito plateia ele causa uma falsa ilusão de que o outro não quer fazer o negócio ou de que efetivamente eu vou sentar em uma mesa dois contra um. Vou sentar ele, o advogado dele e eu. Eu estou em desvantagem. Não. Porque se aquela pessoa realmente entendeu o negócio e quis fechar, é porque ela considerou aquela premissa. Pessoal, aqui uma mensagem final antes da nossa dinâmica, então. O completo negociador deve ter uma inteligência rápida, mas uma paciência ilimitada. Deve saber disfarçar sem ser mentiroso. Deve inspirar confiança sem confiar nos outros. Deve ser modesto, porém afirmativo. E deve encantar os outros sem sucumbir aos seus encantos. Muito obrigado. Bom, vamos então para a nossa dinâmica. Dá uma organizada nos grupos. Que eu vou... Pessoal, nós vamos ter então aqui uma... Tá bem. Nós vamos ter então uma dinâmica de grupo aqui relacionada... Relacionada aqui a exposição sobre a negociação, os grupos, eles vão se definir da seguinte forma. Há um painel aqui logo à saída do auditório, painel grande, onde está a composição de todos os grupos e também, como aconteceu ontem na avaliação, na entrada de cada sala. Eu antecipo, só para facilitar, que a distribuição dos grupos ficou da seguinte forma. na sala 101... Na sala 101... Na sala 101... Os grupos... Na sala 101... Os mesmos grupos que fizeram a avaliação lá ontem, só que agora nós vamos trabalhar em grupos que vão ter o dobro do tamanho de ontem da avaliação. Então, os grupos 1 e 2 da sala 101 vão por um único grupo, o 3 e o 4, outro grupo, o 5 e 6, outro grupo e assim por diante. Então, quem está votando na sala 101 também na sala 101. Aqui no auditório, os alunos que ontem fizeram a avaliação na sala 001, os alunos que fizeram a avaliação na 001, esses ficam aqui no auditório. Ficam aqui no auditório. Também na mesma dinâmica. Os anteriores grupos 1 e 2 agora são um único grupo, 3 e 4 um único grupo. E os das salas 102, 104 e 107, os das salas 102, 104 e 107, quem foi grupos 1, 2, 3 e 4 dessas salas, grupos 1, 2, 3 e 4 de ontem, das salas 102, 104 e 107, podem ir para as mesmas salas também na mesma forma. 1 e 2 aglutinados, 3 e 4 aglutinados. Os grupos da sala 102, 104 e 107 de ontem, que não eram nem número 1, nem número 2, nem número 3, nem número 4, também ficam aqui no auditório. Então, ficam no auditório quem ontem foi da 001 e fica também no auditório os grupos de numeração 5 para frente, das 102, 104 e 107. Tudo isso está descrito nesse cartaz que está aqui do lado de fora do auditório. Peço a todos, peço a todos, peço a todos que se dirijam diretamente para as salas, ok? Porque nós já vamos distribuir a documentação da dinâmica e porque daqui a uma hora, tá? Dentro da nossa programação, se inicia aí o nosso almoço, o nosso brunch, tá? Então, peço a todos que se dirijam diretamente para os seus locais, as salas respectivas ou quem for ficar no auditório, aqui no auditório. Pessoal, para nós continuarmos então a nossa dinâmica, eu vou pedir para que venha os observadores para cá, para frente, dos grupos. Para alguém tinha que sobrar, né? É a tua percepção, exatamente. eu imaginei que deveria ser uma negociação em cima daquele exercício que se deu, assim, não é? Eu achei que deveria ser. Isso, na verdade... E aí, ele ia pegar o meu próprio nome de milhão, ele fugiu, sentiu o que que era. O cara montou aquele negocinho e a ideia dele é o quê? É viabilizar a continuidade da negocinha dele, né? O preço, o preço, o preço é uma posição. E o interesse dele está no reconhecimento que ele busca... Vamos chegar lá. o negócio, se eu fizer o exercício eu elaborei um negócio e eu só desigualmente você tem que partir dessa, lá que eu nem problema. Ok. Temos representantes aqui de todos os grupos, então? Nove. Oi? Não, acho que... Temos? Todas as salas? Bom, pessoal, então, inicialmente, só para... Só para título de informação de vocês, antes de nós entrarmos... Antes de nós entrarmos propriamente na discussão, no debate com os grupos, eu vou revelar para vocês quais eram as informações confidenciais que cada um tinha. A organização recebeu as seguintes informações. Você é gestor da unidade jurídica de uma organização integrante do Sistema S. O gerente da unidade de marketing da instituição solicita com urgência que você compareça para uma reunião. A organização está para lançar uma campanha institucional e já com todos os materiais prontos, mais de 3 milhões de folders impressos resolve consultar a unidade jurídica. A primeira pergunta que você faz é se obtiveram os direitos autorais do fotógrafo em relação à foto que ilustra a capa do folder. E qual a sua surpresa quando descobre que a resposta é negativa? O custo para a inutilização do material e reimpressão com a utilização de outra imagem é de R$ 100 mil. A jurisprudência tem fixado em casos semelhantes indenização por violação de direitos autorais utilizando o critério de R$ 1 por unidade impressa. A organização pede então que você negocie com o fotógrafo que ainda não tem conhecimento do fato. Você retorna ao departamento jurídico, reúne a sua equipe, faz uma breve reunião e após solicita que a sua secretária faça uma ligação ao fotógrafo agendando uma reunião. Agora é com você e obtém o melhor resultado para a organização. Do lado do fotógrafo recebeu as seguintes informações. Você é um fotógrafo de uma cidade do interior em início de carreira. No seu portfólio você possui alguns trabalhos feitos para pequenas empresas da sua região. Você acredita no seu trabalho e por isso abriu o seu estúdio após os seus amigos insistirem que você é bom no que faz. Você investiu R$ 5 mil no seu negócio restando no seu caixa R$ 3 mil que lhe permitem passar ainda quatro meses suportando as despesas do seu negócio. Você sente que está em um bom momento e precisa que alguém de expressão valorize o seu trabalho. Chega a estar disposto a investir até R$ 1.500 para que o seu trabalho se torne conhecido e está pensando em utilizar essa quantia em alguma publicidade. Você recebe a ligação de uma importante organização que quer agendar uma reunião com você. Então essas eram as informações que cada um tinha e com isso então se estabeleceu a dinâmica. Eu convido agora os grupos pode começar contigo ou o Paulo? Pode? Eu convido agora os grupos nós temos um microfone aqui qual é a ideia agora? A ideia é que o Paulo explane um pouco como é que aconteceu essa negociação o que ele observou em cima das técnicas que nós aplicamos aqui o ponto de vista dele como observador. Qualquer pessoa da plateia que participou e que observou também e que tiver quiser contribuir simplesmente levanta a mão que terminando a fala do Paulo nós vamos dar voz a todos. Primeiramente boa tarde. A primeira coisa que me vem à mente é o problema da simetria na informação. Grupos não tinham informação o outro grupo realmente dominava com relação às propostas os detalhes os valores nós tivemos no nosso uma discussão intensa com relação a quais seriam os limites em termos de valor o que nós poderíamos alô melhorou é que eu já falo baixo tá bom é que eu não estou acostumado a falar com o microfone então vai descendo então acho que o problema o que me chamou a atenção no primeiro momento foi o problema da simetria na informação porque eu participei de um dos grupos que representava a entidade do sistema S ou seja prejuízo de 3 milhões se nós não conseguíssemos a cessão dos direitos autorais e o fotógrafo decidisse processar a entidade no limite de 100 mil caso nós tivéssemos que destruir todos os 3 milhões de folga então tivemos a discussão acerrada inicialmente sobre quais seriam os limites dessa negociação fixamos em 100 mil e o que eu pude observar é o seguinte quer dizer a o não domínio de todas as informações quer dizer debilita a outra parte por mais que os colegas do outro grupo tenham se esforçado quer dizer em negociar e acredito eu que negociaram muito bem talvez eles tenham pecado justamente nesse aspecto que é o aspecto que mais nos fragilizaria qual seja o de não podemos incluir nos folders que já estavam impressos mas que eles não sabiam disso o nome ou a logomarca da empresa que eles representavam se tivesse insistido nisso a nossa argumentação ficaria totalmente fragilizada de outra parte os nossos negociadores foram muito bem em improvisar criar propostas ali no momento no calor da discussão que nós não havíamos discutido previamente e que se demonstraram muito úteis na sensibilização da outra parte ou seja a capacidade de improvisação de não expor totalmente os seus pontos frágeis eu acho que também foi um fator decisivo no sucesso nós fomos muito bem sucedidos nós conseguimos que eles cedessem os direitos autorais por 5 mil reais o nosso limite era 100 mil fazendo algumas concessões como a colocação do nome da logomarca deles como apoio plural no site da entidade e coisas desse jeito eu acho que o resultado foi muito bom foi muito positivo eu gostei do exercício talvez como exercício futuro fosse interessante talvez reduzir um pouco o tamanho do grupo que ficou um pouco grande criar talvez outros casos concretos outras dinâmicas parecidas com essas obrigado e o que tu visualizou em cima dessas técnicas que nós são muito úteis eu acho que tu fosse muito feliz na síntese desses aspectos que alguns deles talvez nós conheçamos por intuição ou por prática outros talvez não estivessem tanto explícito na simplicidade da exposição de como isso pode ser útil não só no trabalho mas na vida de um modo geral e viu isso aplicado o pessoal procurou utilizar e aí a gente percebe que isso varia muito de pessoa para pessoa como o tempo é limitado e é um exercício seguramente as pessoas muitas vezes não tem condições demonstrar tudo aquilo que são capazes nesse curto espaço bom eu como observador eu fiquei inicialmente imaginando que seria discutido em cima daquele exercício do fotógrafo ali tanto que eu fiquei depois que eu tomei conhecimento que as outras esquinas tinham a situação da contratação os dados as informações até onde podiam ir ou não ir e eu inicialmente eu digo vou tomar nota aqui das observações em cima da possibilidade desse fotógrafo trabalhar ali e aí eu fiquei me observando ali que depois seguiu então a empresa a equipe ali começaram ambos ali discutindo eu achei até que deveriam primeiro começando lá por ouvir então eu achei assim que no início não existiu isso e depois que eles começaram assim mais verificar que seria exatamente esse ponto então a firma eu tenho uma pretensão ali não sei o que o outro vai ofertar ou não aquela equipe veio ali então a empresa que pretendia contratar veio ali oferecendo a proposta dela eu já me antecipei então em fazer contraproposta eu deveria primeiro ouvir tranquilo e ver o que tem não tem quem é essa empresa o rapaz falou ali mas pode ser um franco atirador qualquer coisa então ouvir direitinho quem é a empresa quem não é a empresa o que pretendia o que não pretendia e depois ver a proposta dela ali então analisando com calma a proposta dela se aquilo me interessa sem perder o foco meu dos meus interesses que eu gostaria minha firma ali é a sobrevivência e eu estava vendo que é muito por isso que eu parti do Ofotor que é uma empresinha o Ofotor com 5 mil investiu dois ele quase que só comprou uma máquina fotográfica no Paraguai então é muito pequena para almejar grandes coisas se eu sou uma empresa grande que pretendo oferecer uma grande coisa ele é muito pequeno então eu como possível pretendente a contratar eu deveria ver qual é a infraestrutura que ele tem ou não tem e em cima desses dados mas é muito pequeno mas às vezes ele tirou uma foto boa também mas daí esse aspecto eu analisei só depois vendo talvez tivesse outro enfoque ali na história e houve então essa oferta a oferta outra apresentou a contraproposta então discutiram só para a gente só para a gente poder validar aqui o exercício nesse primeiro momento não deem a conclusão falem exatamente só sobre como vocês sentiram a aplicação das técnicas ok? é então daí eu acho esse aspecto então aí eles tentaram discutir então apresentou a contraproposta aí surgiu ali os limites que eles teriam o mínimo e máximo até onde avançar e depois do embate ali quase que um leilão até aí chegaram a acordo então o resultado final então eles chegaram a acordo aí depois a gente falta o resultado é isso aí e aí pessoal nosso grupo também estava tendo que comprar aí quer dizer conseguir a sessão dos direitos autorais primeiramente em relação a questão de traçar uma uma forma né de como a gente teria esse embate com a empresa né que cederia a foto né a gente se reuniu tentou traçar aí primeiro o primeiro método que a gente usou foi a sessão gratuita né em troca de alguns benefícios e com é passar da negociação né a gente tentaria aí aumentar o valor né até chegar a um limite aí que a gente pensava é talvez fosse o a questão da dispensa de licitação né foi um valor limite que a gente tentou chegar né e dentro das técnicas o que que tu viu de aplicação das técnicas pois é quando a gente chegou para negociar né no embate é eu senti uma dificuldade porque a gente não não chegou é tentando conduzir a negociação que o interesse maior era nosso né porque nós tínhamos uma situação muito complicada a gente já tinha é de certa forma produzido material então a gente tinha que chegar né de certa forma para é conduzir melhor a negociação e isso partiu da outra parte né partiu deles e eles foram conduzindo 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 e a gente teve certa dificuldade então a gente ouviu mais entendeu e no momento que eu penso que o grupo deveria ter feito o corte para partir né para tentar uma melhor negociação a gente deixou que eles avançassem um pouquinho ok pode vai ter oportunidade de voltar bom eu participei do grupo do fotógrafo e o que eu observei no início foi da parte do meu grupo uma busca por informações já tentando aplicar uma das técnicas que foram discutidas aqui já o grupo da organização no meu entender pecou um pouco nessa parte porque descuidou em buscar de buscar informações preocupou-se muito mais em se apresentar etc mas se esqueceu dessa outra parte se por um lado o grupo do fotógrafo não sabia do orçamento que o serviço social tinha o serviço social terminou comprando por um valor mais alto do que o valor de mercado então talvez se ele buscasse mais informações sobre a realidade do fotógrafo esse fato não teria acontecido é boa tarde primeiro vou me apresentar meu nome é Willis Albuquerque sou do Sesc Alagoas aquelas aspréias mais bonitas do Brasil né não sou advogado sou administrador de empresa e lá o que aconteceu com o grupo a gente primeiro foi fizemos um brainstorm né e anotamos os pontos mais importantes vimos o que seria de prejuízo nós tínhamos lá uma conta 50 mil reais e nós tínhamos 50 mil reais é o que nós depreendemos lá pra que a gente pudesse negociar e aí teve um negócio teve uma coisa interessante que quando nós vimos nós percebemos que o valor da negociação que eles tinham 10 mil reais se eu não me engano o valor era muito vantajoso e daí a equipe percebi que Jair não queria avançar mais que aí já não era o meu caso eu acho que devia avançar sempre pra o primeiro objetivo sempre porque as vezes eu já até falei com uma colega lá você tem um pensamento de comprar um bem por exemplo aí você coloca na sua cabeça o valor daquele bem e aí você vai ao mercado chegando na primeira empresa que você encontra o bem está muito abaixo do valor o que você faz? você tem a ideia de comprar aquele bem já que está dentro do seu orçamento e aí essa é uma das coisas da técnica de negociação você não como você falou não ir na primeira na primeira vantagem você seguir a frente até chegar ao seu objetivo e no final é que você fazia com que você fizesse uma negociação que fosse já era já era fácil essa negócio já era vantajosa mas mesmo assim seguiria em frente foi essa observação que eu teria no grupo mas antes eles pensaram realmente fizeram usaram algumas coisas da técnica mas a coisa também importante que você falou foi primeiro deixar a pessoa falar o fotógrafo falar a gente não conhecia o fotógrafo ele poderia falar deixar ele falar porque aí talvez ali dentro daquela conversa dele a gente podia pegar alguma coisa e servir da negociação isso é importante obrigado boa tarde eu sou Carla Barbieri do Sesc São Paulo cumpri a função de observadora um pouco múltipla a função mas mais de observadora do grupo pertencente à organização inicialmente eu senti uma tensão muito forte ambos os grupos muito tensos no início e a questão já foram apresentadas muitas questões pelo grupo da organização que faltou um pouco o que o colega anteriormente disse de ouvir o outro grupo já tentamos e começamos a falar disparadamente já descartamos argumentos muito importantes que seriam mais valiosos ao final da conversa então esse é o primeiro ponto a tensão inicial e o que dificultou e a apresentação de questões já que seriam decisivas mais ao final mas ao longo da negociação seguindo os pontos importantes da negociação foi demonstrado foi demonstrado que o grupo sempre tinha algo a apresentar como alternativa e o importante foram apresentadas opções de ganhos mútuos isso foi decisivo para o sucesso da negociação eu acredito que foi sucesso nós pagamos 3 mil por sessão por prazo indeterminado e para uso amplo da imagem não só para a campanha institucional mas também para produtos institucionais como camisetas sacolas etc então o que eu tinha a apontar é isso o que prejudicou no início foi essa atenção essa falta de ouvir o outro mas como nós conseguimos apresentar opções de ganhos mútuos nós obtivemos sucesso ao final boa tarde meu nome é Jair do Sesc São Paulo eu participei do grupo que representava o fotógrafo então de imediato tinha uma dúvida de o que seria essa organização se era para realmente ela vinha oferecer serviços ou cobrar serviços de publicidade esse tipo de coisa tinha essa dúvida no decorrer da apresentação foi reunido com outro grupo e aí a parte da organização acho que foram colocando pontos que demarcavam uma situação diferente daquela que a gente estava proposto porque na ideia se tivesse pagar lá investir os 1500 reais talvez fosse o melhor negócio e de repente vem uma uma ideia de que possa ganhar com isso e foi desenvolvendo explicando o que seria a organização explicando o que ela queria qual era o projeto então ficou uma polêmica de colocar o nome do fotógrafo nos folders ou não e acabou que essa negociação na hora que se estipulou um valor o pessoal da organização pediu reiteradamente um valor que seria para o fotógrafo receber na hora que surgiu um valor acho que deu um acalento geral para o pessoal da organização e aí foi só uma questão de negociação mas acho que faltou um pouquinho de conhecer um pouquinho melhor qual que era o objetivo do oponente na hora que se determinou um valor seja ele qual for no nosso caso foi um valor muito baixo porque a gente não sabia e aí ficou mais ficou mais fácil mas dentro de parâmetros que depois a gente descobriu que poderia ser muito maior mas foi nesse sentido acho que essa fobia de querer fazer rápido de querer ter essa conclusão bom sou Maurício do Sebrae Paraná observador do grupo do fotógrafo conforme o Paulo comentou no início o que prejudicou um pouco o trabalho foi a assimetria de informações porque de um lado nós tínhamos que vender o nosso serviço buscar uma contratação suficiente ou capaz de manter a empresa com todos os nossos custos operacionais sem conhecer qual que seria o poder de compra e o verdadeiro objetivo da empresa contratante porque isso ao final soubemos que ela dispunha de 200 mil reais para a contratação e nós ao final não conseguimos além do esperado pela empresa algo em torno de 40 mil reais é poucos em relação ao que a empresa poderia pagar mas também muito além das nossas expectativas qual que é o grande problema de uma negociação quando nós não temos informações por exemplo do Juliano da empresa chinesa que você consegue buscar informações com antecedência e nós não tínhamos esse mecanismo então é um pouco complicado porque nós não sabemos o que a empresa precisa para que ela precisa dos nossos serviços e para um serviço continuado ou um evento específico então essa era uma informação que nós não tínhamos diante disso qual que foi a tendência do fotógrafo pensando que ele é um micro empreendedor que está em busca de crescimento da sua empresa e em busca de novos negócios qual que foi a postura do fotógrafo ele já começou a vender a sua imagem dizendo que a empresa está caminhando está em seus primeiros passos que ela precisa de um contrato grande para manutenção precisa visibilidade por isso a publicidade e isso me parece não muito bom porque daí é uma fatia nas mãos do contratante ele já sabe que ele terá o maior poder de barganha porque ele está diante de uma empresa de início de funcionamento por assim dizer então essa é uma característica que é muito importante você tem que primeiro ouvir para você saber você ouvindo mais você tem 80% de chance de saber o que a empresa precisa e consequentemente ofertar o maior serviço qual que foi outra característica importante que nós sentimos o fotógrafo ele não aceitou a primeira proposta ele ouviu ele barganhou ouveu uma série de contrapropostas até que ao final chegou-se num denominador então a empresa poderia muito bem em seu anseio aceitar a primeira proposta ela fazer um cálculo básico olha ela é suficiente para cobrir os meus custos operacionais vou conseguir prospectar novos negócios com uma empresa grande mas enfim ela não teve esse a empresa conseguiu o fotógrafo conseguiu se segurar nessa ansiedade isso foi muito bom então é mais uma técnica que nós aprendemos hoje ou seja você não ceder a primeira proposta para não soar nem ruim para o contratante nem para você e por fim é aquela situação de você sempre se colocar no lugar da outra parte para você saber porque no geral numa negociação nós costumamos defender os nossos interesses só que às vezes ignorando qual que é a situação da empresa às vezes pensando entre aspas como inimigo é mais fácil para a gente se defender então essa também foi uma análise do grupo foi mais ou menos nessa linha boa tarde meu nome é André Luiz eu sou do departamento executivo do CERT Senat Brasília eu queria fazer cinco observações com relação ao trabalho que nós fizemos o primeiro é que nós não podemos ir para uma mesa de negociações sem dominarmos as técnicas aqui ensinadas em segundo nós nunca devemos deixar os objetivos a serem perseguidos em segundo plano na mesa de negociações terceiro vocês uma observação particular nunca devem ir para uma mesa de negociações sem a presença de um advogado isso é importantíssimo é mais um trabalho para o pessoal da área de direito mas é imprescindível o quarto vocês devem perseguir os objetivos a serem atingidos e o quinto é vocês não revelarem a estratégia que vocês querem na mesa de negociações ou não dá as cartas logo assim para o inimigo e não existe negociação fácil seja ela qual for o objetivo que vocês querem atingir bem para o meio boa tarde meu nome é Sandra do SESC do Rio Grande do Sul eu participei como observadora do grupo da empresa do sistema que estava comprando a obra do fotógrafo então o que eu gostaria de colocar para vocês no nosso grupo ficou bem evidente algumas metodologias que a gente conseguiu aplicar nós estruturamos a negociação a gente sabia muito bem o que nós estávamos buscando também estabelecemos alternativas A, B e C tínhamos um limite de negociação soubemos escolher muito bem o negociador porque é importante a pessoa que a gente escolheu ele tinha paciência persistência ele soube envolver o fotógrafo fazer ele sentir pertencente a causa da nossa empresa e acho que no final a gente chegou a um consenso que ficou um valor adequado para ambas as partes e também pegando o que os colegas colocaram não é fácil negociar quem está de fora consegue ver alguns pontos que a pessoa que está lá não consegue porque é muito importante aquela questão de sair da mesa e voltar depois mas nós também fomos munidos de algumas informações tivemos um pequeno deslize mas que o nosso negociador conseguiu retomar a questão que a gente falou valor ofertou falou preço antes de esperar porque se nós tivéssemos esperado teríamos comprado por bem menos mas enfim a gente conseguiu aplicar algumas técnicas e constatar que na prática elas são muito importantes para que a gente tenha um resultado significativo e de acordo com o esperado estabelecido na nossa empresa meu nome é Alice eu fiquei representando o lado da empresa trabalho no Sebrae e eu achei bem interessante as colocações dos intermediadores com relação a parte do fotógrafo que eu achei bem interessante foi a questão da valorização do trabalho ele se colocou numa postura bem autoafirmativa o que deixou um pouco a empresa receosa de ofertar uma proposta e jogou isso para a empresa então assim houve essa dificuldade inicial de interpretação e até de entendimento do que um estava querendo e o que o outro estava propondo houve essa dificuldade de negociação inicial mas no final houve um saldo positivo nós fechamos se não me engano em 15 mil e achei que houve a única falha mesmo foi essa questão de valorização até por parte da empresa do trabalho do profissional eu acho que houve essa valorização do trabalho alheio que as vezes poderia ter dificultado um pouco e de repente até abaixado o valor mas no geral foi boa negociação muito boa tarde eu sou Ivanildo do Sescop do Mato Grosso do Sul e eu era observador do grupo dos fotógrafos do fotógrafo também e eu dei ênfase mais para ver a questão da técnica como foi explicado aqui para ele eu tentei avaliar e no grupo são 13 na verdade que nós temos que observar por exemplo ser bom ouvinte eu dei para observar que 70% mais ou menos do tempo eles foram bons ouvintes e os outros 30% não as perguntas geralmente foram todas feitas de formas abertas não tendo sim ou não pecaram em não registrar porque foi um dos pontos importantes que ele tinha dito que tinha que se registrar para você poder ir negociando conforme avançando você ir registrando e isso não ocorreu demonstraram a paciência de Jó vamos ser sinceros porque tem a hora que parece que o negócio estava andando e desandava para um lado e todo mundo tentava arrumar uma solução para o caso respeitaram o ponto de vista do outro do grupo não vi ninguém rejeitando a opinião se tentava mas também não solicitaram uma opinião do grupo alheio conselho eu acho que dentro das circunstâncias não era o momento de pedir conselho inclusive usar do silêncio eu acho que pecaram porque teve um momento que dava para usar do silêncio para pensar uma forma de responder melhor e tentava um já houve uma proposta que não foi aceita eu tentava sobrepor então não usou-se do silêncio também não deram ninguém deu algo de graça porque não era o momento também para ser colocado isso houve diversas apresentações de alternativas isso foi um ponto forte do grupo naquele momento não aceitaram a primeira oferta negociaram e negociaram e negociaram bastante até se eu tivesse uma empresa eu ia até contratar o cara que estava negociando para o fatógrafo para o cara é bom não é ruim não conseguiram olhar além da mesa porque eles deram muita importância para o know-how que a empresa tinha que as pessoas tinham e deixaram para o final a concessão apesar dessas diversas negociações deixar a parte melhor para realmente deixar para o fim uma negociação que pudessem os dois aceitar acabaram fazendo um ótimo negócio ok vamos então o último tem alguém tem mais alguém então é o seguinte agora exato é isso aí agora a conclusão fechar o negócio por quanto como é que foi o fechamento o fechamento ocorreu da seguinte forma houve um acordo para pagar 5 mil reais a divulgação com apoio cultural no site por 60 dias no site da instituição e a sessão de direito das fotos e acabou realmente sendo um bom negócio para as ambas das partes passa para o anterior lá vamos fazendo a cadeia de volta e fechamento bom nós havíamos nos proposto a pagar 50 mil reais conseguimos fechar a negociação em 40 mil o valor único só para a campanha fechamos em 24 mil e direitos autorais sem direitos autorais que eu só 24 mil eu como observador não gostei Maurício eu já falei eu já falei o valor de 40 mil mas esqueci um detalhe então foram 40 mil reais mais a sessão de uso das fotos não a sessão patrimonial e o direito de toda e qualquer publicidade da nossa empresa do fotógrafo no caso e aí por tempo indeterminado então todo o material da minha empresa poderia ofertar ao público alvo do contratante o fotógrafo vendeu por 3 mil reais sessão de direitos por prazo indeterminado e direito a publicação e site esse tipo de coisa não preciso falar mais nada mas foi 3 mil reais sessão por prazo indeterminado não só para a campanha mas para uso nos produtos da entidade também oferecemos a divulgação do nome do fotógrafo isso a gente ofereceu no nosso portal na tv e é isso lá foi 10 mil reais a negociação estou preocupado com o setor de marketing que vai ter que pagar alguma coisa sobre isso mas foram 10 mil reais e sessão na colocação do nome dele nas próximas nas próximas inserções porque já estava lá os folhetos já estavam impressos não tinha que fazer mais alguma coisa mas foram apenas não foram 10 mil reais nós participamos do mesmo grupo e uma coisa um detalhe que eu esqueci de falar é que durante a negociação o grupo da empresa prometeu a divulgação em tv em mídia televisiva embora não estivesse no script mas isso foi um dos argumentos que levou o grupo do fotógrafo a fechar pelos 10 mil reais então foram os 10 e mais essa divulgação em mídia televisiva como ele tinha interesse em divulgar o seu trabalho então isso foi um ponto que o levou a fechar o negócio observador 24 mil hein gente analisando o custo-benefício que a gente tinha e o limite que a gente traçou eu penso que a gente fez um bom acordo a gente fechou em 24 mil né dentro daquela linha que a gente tinha de tirar eu acho que era 3 milhões 3 milhões e só poderia ser naquela ali naquele limite bom eu aqui também do lado dos fotógrafos achei que para o nosso fotógrafo foi um grande negócio o sujeito tinha fôlego para mais para mais 4 meses se não investisse os 1.500 ainda então ele foi ouvindo a pessoa e só a maquininha dele aquela maquininha então ele foi ouvindo a empresa e o nosso negociador pelo jeito era bom ele captou mesmo percebeu que a empresa de certo modo tinha um certo capital de giro ali que podia investir e ela tinha bastante interesse na naquele produto que ele tinha então ele foi levando, levando até levantou deu umas voltas ali e tal e aí se fechou ele que eu teria até feito mais às vezes mais para explorar a turma ali não é mas é ele que 1.500 que ele disse que ele precisava investir 1.500 talvez até por uma proposta ele aceitasse isso mas foi fechado por 15.000 um preço que eu acho que para a empresa boa e para o fotógrafo foi ótimo é quase que uma loteria e no estado dele que tinha acabado de montar então ele recebeu 15.000 certamente a empresa amanhã vai contratar outros produtos dele vai divulgar o caso dele e ele ainda teve de certo modo além dos 15.000 o direito lá ficou acordado entre as partes de vincular cada vez que vincular o produto dele que foi cedido por prazo indeterminado fazer referência da origem quem foi o que produziu aquele material então ele de certo modo está cedendo o material dele e também investindo na divulgação do material dele então acho que foi um ótimo negócio para o fotógrafo deve estar rindo até o nosso foi um excelente acordo fixamos em 5.000 o limite era 100 então ficou muito bom com a divulgação por 30 ou 60 dias no site 60 dias divulgação no site com a pequena explicação da origem da fotografia então foi excelente o que eu queria ter sido melhor aplicando aqui a mesa de negociação quem é que viu a mesa girar ou viram a coisa vai pra lá vai pra cá como é que vocês avaliam teve a proposta foi mapeado o interesse como é que viram essa a nossa experiência concreta e a minha e outros carnavais quer dizer acho que isso acontece mas não tão ordenadamente ela não é ordenadamente mas a ideia aqui é se buscar essa sim nossos negociadores foram muito felizes pelo menos no meu grupo acho que foi muito habilidoso em não se expor expor só o necessário explorar a nosso favor a diferença na simetria da informação tanto que o nosso êxito foi muito bom eu fui o negociador de um dos grupos eu cheguei um pouquinho atrasado aqui a hora que iniciou a questão do do porquê né eu notei que os porquês estavam um pouco diferentes alguém entrou em desvantagem nessas reuniões entendeu que não eram o fotógrafo a desvantagem maior era do grupo dos empresários né da organização mas eu percebi também nessa negociação que houve um respeito mútuo entre as partes primeiro porque o fotógrafo entendia a empresa como uma grande instituição um know-how bom de que pudesse também se beneficiar né mas alguém já entrou em desvantagem nessa negociação igual diz na minha terra depois que a onça está morta todo mundo bota o pé e quer tirar fotografia né mas durante a negociação ninguém percebe que alguém está em desvantagem agora o segredo do negociador que está em desvantagem é não deixar transparecer essa desvantagem eu acho que esse é o principal objetivo da questão do porquê né porque que eu não posso passar o porquê daquela reunião qual o meu interesse eu não posso passar para o fotógrafo naquela situação porque eu estava em situação muito pelicritante inclusive com grande prejuízo aí à vista se fosse o caso de permanecer agora também ninguém vai para uma reunião dessa sem saber quem que é o nojento do gerente de marketing que fez essa puta dessa cagada né bom pessoal então vamos agradecer os colegas obrigado na verdade na verdade todas as negociações que nós vimos foram ganha-ganha cada uma do seu modo mas na verdade para cada um trouxe um benefício e essa é a mensagem que eu quero passar outra questão importante aqui pessoal é o seguinte vocês viram todos os colegas falaram muito em preço e aí ficaram aquela coisa do eu pago mais eu pago menos eu pago mais eu pago menos onde é que nós estávamos aqui na posição e não saímos da posição ou seja em nenhum momento eu abandonei a posição eu fiquei na base do preço 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 e qual é o tipo de negociação que eu vou ter de preço em cima da questão posição eu vou debater a questão preço se a organização simplesmente viesse visitar o fotógrafo e dissesse para ele que veio conhecê-lo está fazendo uma visita aos fotógrafos da região e tal e como é uma entidade que tem interesse social e tal está fazendo uma divulgação possivelmente poderia sair dali o fotógrafo pagando para a organização 0.0% lá do material publicitário para fazer uma divulgação e sairia com a sensação de estar fazendo a maior coisa do mundo ele estava iniciando o negócio a organização de outro lado tem um problema para resolver só que no momento em que nós focamos muito e o problema fica muito na nossa cabeça o problema todo é o seguinte é o não mapear o interesse do outro se eu simplesmente sentasse com o fotógrafo e mapeasse o interesse dele me permitisse ouvir o fotógrafo como é que é está aqui há quanto tempo qual é o teu sentido como é que tu vê o teu negócio eu poderia dentro dessas informações fechar pagando até alguma coisa o fotógrafo se entendesse que assim era necessário lá pagava 2 mil 3 mil 5 mil ou ele mesmo pagando para a organização mas o que eu quero mostrar para vocês dentro desse exemplo e a gente sai um pouquinho aqui da nossa caixinha para viver uma situação totalmente diferenciada até para quem ficou aí na pele do fotógrafo de terra e gravata quer dizer é um lobo na pele do cordeiro que na verdade é o advogado lá sentado dizendo agora eu sou fotógrafo agora eu sou criativo ou aquele fotógrafo aquela pessoa que gosta de fotografia o seu lado amador o seu ali oculto como a gente viu ontem nos perfis do janel do ar tem a fotografia como hobby e se permite então vivenciar uma situação dessa talvez até vá trabalhar com fotografia mais a frente mas o que eu quero trazer com esse exemplo é justamente isso se permitam ouvir mais se permitam olhar por trás da posição se permitam conversar e verificar qual é o real interesse das pessoas naquilo que no momento que eu ficar socialmente com a ideia de preço eu fico preso à posição e dali eu não saio claro é natural que essa roda não gire tão ordenadamente como ela está aí no quadro e ela não vai fazer isso na vida real tá por quê? porque as coisas são dinâmicas existem muitos fatores que acabam influenciando essa situação mas por que é importante ter a mesa de negociação na cabeça? porque eu naquele momento eu tenho que me localizar aonde eu estou será que eu estou no interesse ou será que eu ainda estou na posição? será que eu já mapeei o interesse? como é que eu estou falando de critério se isso vale se isso não vale se é justo se não é se é eficaz se não é se eu ainda não mapeei qual é realmente o interesse de quem está ali sentado conversando comigo negociando comigo a ideia da mesa de negociação é dar para vocês um roteiro mental de como as coisas devem caminhar para que se chegue no melhor resultado ou seja eu tenho que sair da posição entender olhar por trás dela entender os interesses a razão das coisas para aí sim formular opções no momento que eu começo a colocar as alternativas imediatamente depois das posições eu não vou em cima do interesse e se eu rapidamente conversasse com o fotógrafo e entendesse que o interesse dele é reconhecimento porque ele iniciou no mercado eu já começo opa então o raciocínio dele não é dinheiro é reconhecimento então eu vou trabalhar em cima dessa dessa questão para poder alcançar o resultado muitas vezes alcança outras vezes não depende exatamente da dinâmica mas a possibilidade que eu tenho a sorte que eu tenho de alcançar é de fazer uma dinâmica diferente e aí então direito retirada defino os critérios o que é justo o que não é eu quero pagar um valor de mercado não quero quero receber dinheiro não quero ou eu fotógrafo me disponho a pagar ou me disponho a ser pago para aquela situação vou definir os critérios e aí sim vou para uma coisa era basicamente esse fechamento que eu queria fazer alguém alguma mais alguma contribuição ou questão sobre esse assunto não então vamos seguir para o baile então tem agora nós temos um workshop indicador de desempenho só para comentar até pela pela mobilização que houve em torno a esse assunto da técnica de negociação que vários de vocês ou antes ou agora durante o evento seja o pessoal da área jurídica seja o pessoal que não é da área jurídica comentava sobre a busca de um de um tema de um assunto que pudesse desenvolver no trabalho de conclusão de curso no artigo final está aí um tema que poderia ser desenvolvido e um tema que tem a ver com a questão jurídica mas que envolve técnicas estratégias habilidades que não são exclusivamente do âmbito jurídico pode também ser desenvolvido pelo pessoal da área de gestão as questões relacionadas a negociações em situação de potencial conflito então só para deixar aqui registrado que essa pode ser uma por exemplo uma ideia interessante para o trabalho de conclusão de curso sim dando continuidade então pessoal vamos falar um pouquinho sobre indicador de desempenho e aí fazer um workshop aqui de fechamento em cima da questão de indicador de desempenho primeira pergunta que eu faço o que que são indicadores de desempenho quem é que pode me ajudar parâmetros de acompanhamento números que estabelecem uma comparação na gestão tem mais? avaliação propriamente das ações mais alguém? uma contribuição? ferramenta de análise medidas de alcance de uma meta ou de um objetivo indicador de desempenho na verdade eu posso considerar como indicador de desempenho relatórios? sim ou não? dependendo do conteúdo quem? sim? não? depende do momento depende do momento depende da proposta da perspectiva do momento é um elemento que pode pode estabelecer um indicador de desempenho isso relatório pessoal posso trabalhar o indicador de desempenho relatório? como é que é? depende do objeto de análise quem mais? pode trabalhar mensurar o indicador vamos lá o que eu quero trazer aqui para vocês vamos falar sobre desempenho né? então vou trazer a Ferrari aí já que é para né? para ter consenso indicador de desempenho é algo que eu possa rapidamente visualizar e tomar uma decisão eu não quero aqui trazer trazer muito critério conceitual eu quero trazer aqui para vocês a ideia de indicador e a melhor ideia de indicador que se tem é aquilo que eu consigo rapidamente visualizar estabeleço a minha análise e tomo a minha decisão então se eu tenho um painel aqui de um carro ele tem diversos indicadores de combustível né? indicador de cinto de segurança vocação ou não o airbag está funcionando o ABS e rapidamente olhando para o meu painel eu tomo decisões eu tomo decisão por exemplo se tem um radar né? se eu estou ou não estou acima do limite de velocidade então eu tomo a decisão de que velocidade de que se eu vou ser mais ágil ou mais lento naquele determinado momento e ele me ajuda nessa visualização e tomada rápida de decisão portanto isso já nos traz uma comunicação de que o indicador de desempenho ele tem que ser o mais visual possível então é importante depois nós vamos ver alguns exemplos retirar e essa é uma proposta que eu faço retirem os indicadores dos relatórios ou seja tornem eles os mais visuais possíveis o relatório contém um dado mas a imagem que possibilita vocês efetivamente tomar uma decisão rápida é é um conceito mais visual ó agora consertaram as minhas cores aqui ó viu né trabalhar com o pessoal da TI aí muito obrigado aí tá então vejam vocês que rapidamente eu sei quais são os objetivos que merecem um ponto de atenção tá sei também em relação ao acumulado quais eu estou atendendo e quais eu não estou atendendo e com isso eu rapidamente observo bom em relação lá o objetivo de 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 ser mais efetivo eu estou sendo efetivo ou não estou sendo efetivo vou lá visito o objetivo e tal verifico o ponto e rapidamente eu tenho essa visualização da minha performance já que temos para a gente trabalhar com conceito esse é o conceito então são ferramentas para tomada de decisão no alcance dos resultados que eu pretendo ponto e por que medir o desempenho por que utilizar indicador por que medir detectar alguma falha do procedimento detectar alguma falha do procedimento quando mede por exemplo a falha o próprio painel do veículo mostra se há falha ou não na performance quem mais tem alguma contribuição verificar a eficiência aprimorar as deficiências melhorar o planejamento quem conhece a historinha do sapo na panela quem conhece se eu pegar uma panela de água fervendo e jogar o sapo dentro o sapo imediatamente identifica a temperatura da água e salta fora agora se eu pegar uma panela com água fria e colocar o sapo dentro da panela ele fica ali na água e eu ligo a boca do fogão eu cozinho e a ideia aqui é justamente essa se eu não tenho indicadores de desempenho eu posso cozinhar ou seja se eu não estou avaliando a minha performance é muito provável que em algum momento eu estou entrando numa zona de conforto que vai ser percebida por outra unidade e vai impactar na minha proposta de valor porque a minha proposta de valor pode ser valor positivo ou valor negativo tudo vai depender da mensagem da comunicação da forma como eu me posiciono em relação à instituição e aí eu trago uma piadinha aqui para mostrar para vocês mas que tem um sentido de verdade mande de volta para o jurídico eu tenho certeza que eles podem fazer isso muito mais complicado do que sabe quer complicar manda lá que eles dão jeito são mais alguns momentos aí de reflexão a minha unidade desempenha um papel de fiscalização ou de parceria na instituição isso é fundamental pessoal eu sou fiscal dos procedimentos no sentido de melhorá-los de corrigi-los de mapear risco ou eu sou parceiro da cadeia de valor no sentido de mesmo analisando riscos verificar impactos e atuar quando necessário sempre que nós identificamos um erro propomos imediatamente alternativas e soluções sempre em nenhum momento eu simplesmente digo não assim não pode aí outra área vem então mas aí como é que nós vamos fazer não eu sei que assim não pode nunca recebemos uma consulta repetida hein no outro ano de novo os pareceres da unidade nunca apresentaram qualquer contradição quantas orientações o departamento emitiu em 2011 e quanto por cento das orientações foram acatadas e quantos processos por advogado eu tenho e sempre que existe um tema novo nós somos chamados a trabalhar desde a concepção do projeto algumas questões para você se refletir se eu não tenho resposta para essas questões chutômetro em homenagem às mulheres né coloquei ali o salto alto o chutômetro ou seja eu tenho uma vaga noção de que é isso mas não tem certeza e aí pessoal entra uma frase uma premissa que vocês devem estar cansados de ler cansados de saber mas que precisa ser exercitado as medições são fundamentais se você não pode medir o processo não pode controlar e se eu não controlo eu não gerencio e se eu não gerencio eu não aperfeiço ou seja como é que eu quero melhorar o processo como é que eu quero ser proativo como é que eu quero iniciar com iniciativa se eu não controlo o próprio processo medindo a performance me ajudem a responder como é que se mede qualidade do serviço jurídico como é que eu meço a qualidade é subjetivo né é ou não é o que é bom pra mim pode não ser pra você cada um define seus padrões de qualidade eu começo a criar algumas dificuldades nessa minha análise em estabelecer esses meus indicadores como é que eu meço a motivação da equipe motivação das pessoas se elas realmente estão saindo da sua zona de conforto ou não e como é que eu meço se os meus processos internos não os meus resultados são eficientes se alguém fica doente imediatamente alguém vem e repõe aquela pessoa e tem acesso fácil imediato as informações desenvolve o trabalho e faz a entrega ou liga desesperado pro colega e diz assim ah onde é que está a minuta que estou cadê aquela informação com quem tu falou porque pra pegar o fio da meada é um cusco questão aqui pessoal e eu trago um pouco da minha experiência e eu também sei de colegas aí que aplicam o Balance Core Car o BSC o Balance Core Car foi criado por Kaplan e Norris eles trouxeram uma ideia que surgiu através de um artigo um artigo lançado em 92 na revista Harvard Business Review que dizia measures that drive performance medidas que conduzem a uma performance a um alto desempenho e através desse artigo eles propuseram uma quebra em cima da ideia de indicadores eles entenderam com esse artigo que não só os indicadores suficientes eram os financeiros para conduzir uma organização e sim que existia uma série de outros indicadores não financeiros como essa questão toda de motivação de equipe uma série de indicadores que eram fundamentais para o sucesso das organizações e as organizações ao não observar esses indicadores não verificavam se estavam ou não alcançando seus resultados um caso famoso de BSC foi o caso da Mobile que trabalha no ramo de petróleo gasolina combustível e chegou um determinado ano eles faziam uma reunião anual onde eles expunham lá um cheque enorme que era o PPR do pessoal então chegava lá o pessoal todo da Mobile naquela reunião e aquele cheque enorme o pessoal olhava aquele cheque e sempre se alcançados os resultados financeiros que eram aqueles que EBITDA enfim que eram os que os acionistas definiam para aquela situação aquela quantia então era repartida entre todos teve um ano nos Estados Unidos onde teve muito eles tiveram muito problema climático e isso influenciou na na venda do produto deles com isso eles não conseguiram alcançar os resultados financeiros que eles tinham então eles foram para a reunião totalmente arrasados olhavam aquele cheque enorme que foi aquele planejado lá e sabiam que o CEO e tal que o presidente ia vir e dar uma mensagem de que não de que ninguém ia ter direito e tal e ia ser bem risco no sentido de não ter alcançado os objetivos da instituição ainda mais em uma instituição de natureza privada e aí o CEO veio e disse o seguinte olha pessoal eu gostaria de agradecer a todos todos alcançaram seus objetivos este ano nós não alcançamos nossos objetivos financeiros por uma questão climática mas os nossos postos estão funcionando muito bem o nível de satisfação dos clientes perfeito as nossas avaliações estão chegando exatamente onde a gente queria nós temos uma comunicação da estratégia hoje todos entendem a estratégia da empresa quando eles lançaram o Ballast Core Card teve uma situação muito interessante porque geralmente essas coisas vêm de cima para baixo e na época eles pegaram lançaram um mapa estratégico aquela coisa toda enfim todo aquele sistema complicado de gestão como a gente está acostumado e eles fizeram um resumo e passaram para todo mundo o que eles queriam com aquilo quais eram as respostas as perguntas que o Ballast Core Card fazia e aí então chegou em todas as pessoas o caminhoneiro que ia lá entregar o combustível e que nada tinha feito com a estratégia da organização não era gerente não estava nem nível operacional estava exatamente em cima da logística chegava e ligava lá para a empresa e dizia o seguinte olha pessoal como é que a gente quer satisfação do cliente se o banheiro aqui do posto está imundo e teve um outro posto que eu passei agora há pouco no quilômetro tal onde o letreiro está quebrado e aí o pessoal começou a entender da empresa que uma ferramenta de comunicação de marketing eram os próprios caminhoneiros ao entregar o combustível trazendo a mensagem de que eles precisavam chegar a um nível de consumidores que eles pretendiam eles na verdade quebraram a ideia do combustível como commodity para uma ideia de segmentar um público eles fizeram uma pesquisa de marketing e segmentaram cinco consumidores e chegaram à conclusão de que os consumidores os consumidores eles criaram lá os roadway os blue não sei das quantas lá enfim não me lembro as categorias mas que representavam 70% do pessoal dele comprava combustível com valor agregado e aí então eles quebraram a ideia de commodity para vender combustível com preço maior com mais valor agregado com uma combustão diferenciada o que eu quero trazer com essa mensagem é que o caminhoneiro lá entendeu a estratégia da empresa trazendo para o nosso negócio o estagiário entender a estratégia do departamento ou um outro elemento de outra unidade entender a estratégia do departamento é fazer com que a coisa circule com que seja um sistema de comunicação a proposta do Kaplan e Norton inicialmente deixa eu voltar inicialmente era era de um sistema de medição ou seja eles simplesmente lançaram um artigo científico que proponha um novo sistema de indicadores trabalhando com essa perspectiva não financeira só que eles pegaram esses indicadores e aplicaram em determinadas empresas e aí começaram a perceber essas pessoas esses empresários que aplicaram o sistema que ele também funcionava como uma ferramenta de comunicação ou seja ele tinha ainda a condição de medir a performance de comunicar a estratégia para todas as pessoas em todos os níveis e aí então pela aplicação prática é que ele também foi utilizado como sistema de gerenciamento estratégico o BSC é fundamental ele não cria a estratégia de você ele explicita a estratégia ele torna a estratégia viva ele faz com que a estratégia chegue a todos os níveis e comunicada de modo a eu realmente saber se eu estou ou não alcançando aquilo que eu me propus o BSC trabalha em quatro perspectivos perspectiva financeira clientes processos internos e de aprendizado e inovação eu particularmente isso não é fechado cada um usa a perspectiva que quer eu particularmente gosto muito de substituir a perspectiva de aprendizado e inovação por recursos e competências eu particularmente entendo que melhor se adapta ao modelo que eu desenho mas é livre para cada um todos que aplicarem não há um fechamento em cima dessa perspectiva outra questão é que na iniciativa privada nós colocamos no topo a perspectiva financeira ou seja interessa muito o resultado do funcionário quando nós falamos em entidades que tem uma outra conotação não tem a conotação de resultado financeiro eu coloco essa perspectiva financeira lá embaixo como a base de todo o sistema ou seja é como a contribuição vem e como ela é utilizada para entregar o interesse social ou o objetivo enfim o core business que a organização tem então trazendo o BSC eu quero mostrar para vocês primeira coisa não saiam depois dessa aula criando indicador para tudo vocês vão ter um elefante branco entendam os gargalos de vocês entendam aquilo que realmente é necessário estabelecer um indicador existe uma diferença pessoal entre indicador e ferramenta de controle ferramenta de controle vocês podem criar para tudo quanto mais medirem mais controle vocês têm agora indicador é aquele que vai demandar de vocês uma leitura e uma tomada de decisão então isso é importante vocês terem muito presentes aqui no nosso workshop é de que o indicador ele indica um gargalo da operação de vocês e a ideia também é de que o indicador não está sozinho ele simplesmente mede se eu estou alcançando o objetivo a que eu me proponho se eu quero entregar soluções efetivas a primeira pergunta que eu preciso fazer é como eu entrego soluções efetivas o que são soluções efetivas e aí através do brainstorming debatendo com o próprio grupo eu vou chegar a uma forma de medir isso aí eu vou dizer o seguinte bom, solução efetiva se for utilizada durante um tempo aquela que for imediatamente aceita pela outra unidade aí eu vou definir de acordo com os meus critérios a forma como eu vou medir esse objetivo depois de definir a forma que é a medida como eu vou verificar essas soluções efetivas eu tenho que estabelecer a meta meta é um instante T um instante de tempo e um valor no futuro ou seja sempre que eu falar em meta eu tenho que dizer quanto e quando eu tenho que dizer é 10% daqui a três meses eu tenho que sempre definir um valor e um período senão eu não tenho uma meta se eu disser é 20% bom eu não tenho uma meta porque falta elemento tempo definida a meta é que então eu vou para os meus indicadores que precisam ser os mais visuais possíveis e tudo isso responde a um plano de ação ou seja não é na base da intuição ou da sorte que as coisas acontecem elas respondem as iniciativas que vocês estabelecem dentro dos grupos de vocês para que os resultados sejam alcançados se eu quero uniformidade de entendimento e não tem um comitê não tem uma reunião não tem um mecanismo onde eu reúno as pessoas para criar essa uniformidade essa uniformidade não vai ser através de osmose importante pessoal cada objetivo cada medida cada meta cada indicador e cada plano de ação tem que ter um RG um CPF se eu disser que o indicador é do departamento é da unidade que o responsável é a unidade não é de ninguém é mais ou menos como a floresta amazônica a coisa fica grande demais eu me afundo na rotina e ninguém faz nada aí é aquela história quem é que controlou quem é que mediu quem é que fez quem é que aconteceu ninguém faz nada para eu ter um sistema que realmente funcione eu preciso atribuir lá o Guinho Zezinho e o Luizinho cada uma daquelas daquelas tarefas dentro das perspectivas e objetivos estratégicos eu tenho na verdade quatro perguntas como é que eu encontro os objetivos para a minha perspectiva de cliente primeiro eu defino quem são os nossos clientes e qual a proposta de valor que eu tenho para eles pronto com isso eu consigo definir quais objetivos que eu tenho para alcançar para que esse cliente realmente seja atendido e aí eu tenho que pensar naquilo que eu alertei ontem em cuidar a questão de não ter o foco no cliente e sim também perceber o foco do cliente tem que ouvir a outra unidade para saber o que ela quer se eu não ouço a outra unidade eu entrego o que eu entendo que é necessário eu vou não vou ser efetivo segunda pergunta que eu faço na perspectiva de recursos e competências quais os recursos e as competências que nós necessitamos para cumprir a nossa missão ou seja que conhecimento eu tenho que ter que software eu tenho que ter tá que tipo de perfil de pessoas eu tenho que ter em que cargos que competências eu preciso desenvolver quais são os treinamentos que eu preciso fazer tá quais são os recursos e as competências que nós necessitamos para estarmos capacitados a cumprir a nossa proposta e na perspectiva de processos internos é a organização do processo em que processos nós precisamos ser eficientes para cumprir a nossa missão ou seja eu também tenho que estar organizado como processo para ser eficiente se eu não tenho um processo organizado de acessibilidade de informação né vejam vocês deram uma determinada orientação um parecer há dois anos atrás tá e aí chega num determinado momento pedem aquela orientação lá para o jurídico e alguém diz o seguinte o fulano deu uma orientação sobre isso não é aí vai lá conversar com o fulano é realmente eu me lembro que eu que eu me manifestei sobre esse caso tenho eu tenho alguma coisa beleza então localiza para mim aí no outro dia beleza localizou não ainda não eu estou buscando aqui nos meus arquivos eu estou então pessoal processos significa acessibilidade ter agilidade ter realmente canais onde a informação circula e os métodos estão muito bem estabelecidos então eu rapidamente sei tenho lá um banco de pareceres ou de orientações vou lá já verifico ok é essa aqui destaco e ponto solução entregue na perspectiva financeira nós temos que trabalhar com o sentido de preservação como nós preservamos os recursos da organização e mais como fazemos que eles sejam corretamente alocados ou seja é nosso papel também ao preservar os recursos da organização fazer com que essa alocação dos recursos se dê de forma mais correta e aí nós temos então o mapa estratégico onde eu através da minha missão defino os objetivos os responsáveis por cada um desses objetivos a partir disso então eu defino o score né o objetivo quem é o responsável pelo objetivo como eu vou medir geralmente eu coloco uma fórmula que é o como eu faço essa medição toda e faço uma coluna oculta no Excel onde descreve mais ou menos como é que aquele processo se dá onde é que tem que ir em que planilha buscar o que quem é o responsável por esse indicador por buscar isso tudo qual a unidade que eu estou medindo se é quantidade se é percentual se é tempo a frequência se é mensal se é anual se é trimestral e então eu tenho a visualização do alcance das minhas medidas numa coluna de plano eu já estabeleço os links para rapidamente ir para os planos de ação e verificar se eles estão sendo atendidos e com o score dos planos de ação e o responsável pelos planos de ação eu sei se por exemplo pegando aqui o objetivo 4 eu tenho aqui que o score está vermelho e o plano de ação está verde o que significa isso que aquilo que nós estabelecemos para alcançar aqueles objetivos foram feitos então talvez nós tenhamos que ou revisar o que nós estabelecemos como prevista para alcançar o objetivo ou ainda acompanhar o objetivo para verificar se aquilo é uma tendência ou não é a avaliação pessoal se dá no seguinte sentido eu faço uma reunião onde cada um dos responsáveis pelos objetivos primeiro eu defino por exemplo no dia 10 de cada mês nós vamos fazer uma reunião com toda a unidade para avaliar se nós estamos ou não alcançando nosso objetivo e aí eu defino o dia 5 de cada mês como reunião de preparação o que é a reunião de preparação ela não é propriamente uma reunião mas assim a chamada que na verdade eu dou uma data um momento para que as pessoas se reúnam o responsável pelo objetivo vai avaliar se alcançaram ou não aqueles objetivos se os planos de ação foram bem estabelecidos ou não foram bem estabelecidos e em cima disso ele vai verificar por que que eu não alcancei vai analisar lá todos os dados que ele tem para fazer as medições que ele entende necessárias e vai propor novas alternativas novos planos de ação e vai chegar na reunião de avaliação no dia 10 já dizendo o seguinte olha esse mês nós tínhamos lá um objetivo de produzir um treinamento para qualquer das unidades aí o que aconteceu começaram a demandar muita coisa enfim e esse treinamento acabou não sendo realizado tudo bem e no mês no mês seguinte vai atender dois treinamentos não vai quando é que vai recuperar isso tá ah olha não penso em recuperar bom então esse treinamento não era não era necessário aí nós começamos com isso pessoal a vivenciar a estratégia e verificar se a gente está fazendo coisas inúteis na situação simplesmente gastando tempo ou se nós realmente estamos caminhando e entregando aquilo que a organização pretende trazendo isso já na reunião de avaliação já coloca para o grupo e diz o seguinte olha nós não alcançamos por isso por isso por isso mas nós temos um novo plano de ação e já coloca para submeter a avaliação e validação de todos uma coisa importantíssima quando eu enxergo um indicador vermelho é verificar se isso é uma tendência ou seja verificar o comportamento desse indicador no decorrer do tempo ou se ele aponta realmente uma inconsistência e eu preciso atuar corretivamente para para estabelecer um plano de melhor e mais do que isso pessoal mais do que ter um sisteminha e para que isso realmente não vire um elefante branco dentro das unidades a minha proposta vai além ela não vai simplesmente de um sistema lá onde eu visito de vez em quando eu tenho que criar na unidade uma cultura de indicadores o que é uma cultura de indicadores? cultura de indicadores é o seguinte é tornar todas as coisas que eu atuo no dia a dia o mais visual possível aqui eu tenho por exemplo para mostrar a vocês uma ata de reunião uma ata de reunião que eu montei no Excel e que tem o assunto as medidas a deadline quem é o responsável e o controle se está ok ou se está pendente então eu tenho aqui uma coluninha de formatação condicional e depois tem o meu contato ali quem quiser eu mando essa planilha é só me mandar por e-mail ou eu mando para o Rodrigo e ele coloca no sistema de vocês então eu simplesmente preencho a planilha e defino ali pendente com isso eu visualizo a ata de reunião e sei o que está pendente de solução porque vejam vocês quem aqui não fez inúmeras reuniões tudo muito bem definido quem vai fazer o que aquela coisa e o papel fica lá no fundo da gaveta e aí depois meses depois tu vai lá na gaveta abre tira o papel e diz mas isso aqui não foi feito tem muitos de vocês com um sorrisinho no rosto aí eu estou vendo pessoal isso não é só de vocês aconteceu comigo acontece com todo mundo uma coisa perfeitamente é natural então nós temos com a cultura de indicadores eu começo a tornar a minha atuação mais rápida eu olho visualizo e tenho um instrumento para saber rapidamente quais for as decisões que foram tomadas e não foram tomadas ainda dentro dessa ideia eu tenho aqui uma planilhazinha também que eu montei de Excel muitos acham um monstro mas funciona que é uma planilha de Time Sheet Time Sheet advogado odeia mas é uma coisa assim o Time Sheet é interessante porque ele ele ajuda a fazer algumas leituras quando eu criei esse sistema todo de gerenciamento de gestão eu estava nos Estados Unidos por questões pessoais fiquei um ano nos Estados Unidos tratando de uma situação pessoal e eu gerenciei o departamento jurídico a distância as pessoas simplesmente criei aqui algumas colunas em cima da questão de bom o que está fazendo está trabalhando uma minuta padrão uma minuta de fornecedor qual é o tipo de trabalho que está desenvolvendo se é de adaptação se é de elaboração qual a área o meio de trabalho se está trabalhando no office no telefone no e-mail um alerta que eu faço pessoal é o seguinte e-mail é e-mail ou seja se eu utilizo o e-mail como fim no meu trabalho eu tenho lá um universo de coisas eu não sei a caixa de vocês mas eu devo ter 40 mil e-mails na minha caixa então assim começa a ficar muito difícil de sistematizar a informação que cada e-mail vem numa lógica cada pessoa que responde para vocês responde na lógica própria dela então a informação não é sistematizada então quanto mais eu retirar desses meios e ter informação realmente acessível pronta tirar os dados dali e trabalhar o produto de informação mais eficiente eu vou ser então aqui a questão de como trabalhava descrição a deadline hora de início hora de fim tempo da tarefa e produtividade aí o que que eu fazia lá nos Estados Unidos me mandava uma planilha e eu tinha lá uma 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 das abas ali estava oculta com senha aí eu pegava desocultava jogava a minha senha ali e aí eu olhava lá a pessoa ah fulana fulana trabalhou com só com elaboração teve no telefone tanto tempo e tal e aí de lá eu dizia o seguinte olha a questão é o seguinte muda a fulana de setor fulana agora vai começar a trabalhar na parte de contratos isso e aquilo fulana a questão é o seguinte olha vamos diminuir mais o telefone vamos ser mais eficientes e eu comecei de longe a gerenciar o departamento turístico todo mundo achou que era bruxo né porque se for como é que sabe se está lá longe e isso é sistema pessoal é planejamento isso aqui é uma situaçãozinha no Excel que rapidamente se faz e eu tenho condição de saber como está a minha atuação mais simples e trabalhando com uma ferramenta que nós utilizamos ontem para quem é gestor aqui quanto uso em planejamento tomada de decisão e rotina se eu jogar uma tabelinha do Excel e sempre no meu computador ali colocar bom eu estou iniciando aqui isso aqui é planejamento isso aqui é tomada de decisão vou lá no final do mês olho tiro uma pizza eu começo a visualizar e digo assim opa eu estou muito envolvido na rotina e por isso que toda vez que chega alguma situação nova eu não consigo isso às vezes me dói de não ter o tempo necessário a análise necessária para poder sentar e examinar essa situação e aí isso começa a irritar vocês porque é aquela história se eu não consigo lidar com isso isso acaba me incomodando e começa a me incomodar e aí é aquela história e aí é fácil dizer assim não, estou cheio de trabalho estou cheio de trabalho nunca dá não não tenho tempo esse tipo de coisa pessoal tempo ninguém tem hoje em dia com a velocidade de informações depois que inventaram internet essas coisas e-mail e tal ninguém vai sem tempo tudo é imediato a decisão foi tomada lá como já se sabe aqui surgiu alguma coisa a notícia já impacta diretamente uma série de fatores então assim ó tempo ninguém mais tem pela velocidade da informação hoje então cada vez mais nós precisamos ser seletivos e planejar o nosso tempo ainda nas tarefas do dia a dia aquilo que eu falava sobre relatório é óbvio que eu tenho que ter relatórios que eu tenho que ter planilhas porque eu preciso inserir esses dados eu preciso ler esses dados de alguma forma então eu tenho aqui uma planilha toda de consultivo onde eu estabeleço lá número de processo de que departamento veio se a triagem está certa ou não está certa se está conforme ou não está conforme o que eu fiz eu transformei isso nessas duas telas essa tela me diz o seguinte que eu tenho uma conformidade de 60% e 30% não está conforme eu vou entender essa não conformidade e vou verificar o que tem de erro de preenchimento ou falta de documento disso então eu vou para a coluna dos departamentos e verifico qual é a unidade ou o departamento que está gerando aquele problema tudo que chega aqui no jurídico chega mas chega sempre com problema de preenchimento de algum formulário alguma coisa se eu rapidamente identifico que um departamento está me gerando aquela situação eu já faço providência um treinamento para aquele departamento do correto uso daquele formulário ou dos documentos que são enviados e muitas vezes pessoal a própria questão de documento é uma situação delicada eu tenho que legitimar o meu interesse em obter o documento porque senão passa a ser uma mera solicitação vou usar para vocês o exemplo da certidão negativa quem é que adora certidão negativa é um saco fica todo mundo pedindo essa tal de certidão negativa e todo o tempo e o pior é o seguinte às vezes não analisam e depois vem de novo o departamento de vocês o seguinte olha preciso atualizar as certidões é ou não é certidão negativa é o melhor exemplo disso porque qual a certidão negativa primeiro qual é o interesse que eu tenho a pedir uma certidão negativa o interesse que eu tenho é de verificar o risco e a segurança daquele negócio se aquela empresa é regular e tal e não vai me trazer uma situação de risco principalmente uma terceirização e aí o que que acontece se eu legitimo essa minha solicitação se eu compartilho essa análise de risco com outra unidade ele está feliz ele não vai ficar nunca de de obter a tal da certidão mas pelo menos ele vai entender o porquê que eu peço essa certidão e isso vai facilitar essa essa proposta de valor ou seja eu não estou sendo burocrático eu estou pedindo as coisas porque existe uma finalidade e eu tenho que nesse entendimento e por isso a gente trabalhou aqui também com técnicas de negociação fazer o outro entender que aquilo é importante para a organização aqui eu tenho também nessa ideia visual de um painel contencioso tributário onde eu tenho uma pizza e os percentuais e valores aqui das colunas tem as mesmas cores ou seja eu rapidamente consigo identificar a que percentual que valor se refere sem poluir muito a informação se eu quiser fazer uma análise de risco eu clicaria nesse botão e ele me daria aqui provável possível remoto como é que está dividida aqui a minha carteira tributária alguma sugestão de indicadores pessoal financeiro redução de custos a proteção de ativos e o provisionamento custos despesas conversões e reversões cliente a satisfação do meu cliente a fidelidade as reclamações que são feitas as soluções que são entregues horas gastas melhores práticas tempo de resposta visitas ao departamento cumprimento de horários precisão de previsões nos processos internos inconsistência tempo médio entrega pontual tempo de atendimento índice de retrabalho tempo ocioso frequência de devoluções porcentagem de erros desvios padrão exceções para o padrão ou seja aquela história tudo vira exceção até que ponto a regra vira exceção se eu consigo medir isso eu demonstro que aquilo não é exceção aquilo é regra então eu tenho que definir uma nova forma de trabalhar com isso redução de desperdício identificação de principais fluxos utilização de espaço e disponibilidade de informações eu trago aqui a título exemplificativo uma relação de alguns indicadores que vocês podem trabalhar para algumas para essas perspectivas recursos e competências a participação em comitês ou grupos número de integrantes treinados sugestões de equipe índice de motivação absenteísmo produtividade horas de treinamento conquista de metas avaliações qualificação uso de tecnologia e gestão do conhecimento os indicadores mais utilizados na advocacia empresarial eu trago aqui visualmente para que vocês possam ver então eu tenho indicadores aqui de produção contratual onde eu defino quanto cada um produz contratos por área contratos por tipo de contrato tempo médio de retorno do jurídico nos contratos por hora produtividade por mês e por ano produtividade pessoal aqui eu tenho uma análise por exemplo de quanto cada pessoa trabalha em minutas padrão minutas elaboradas ou minutas de fornecedora que muitas vezes se eu analisar produtividade contratual tanta pessoa analisou fez tantos contratos beleza mas que tipo de contrato essa pessoa fez se eu não tenho isso medido é aquela história não mas os contratos que eu peguei são mais complexos se eu tenho essa medição eu consigo realmente verificar quem trabalhou em contratos mais complexos e quem não trabalhou e que tipo e por exemplo quem trabalha em minutas padrão tem que ter uma produtividade muito maior do que quem trabalha com minutas diferenciadas total de processos por categoria né trago alguns exemplos propriedade intelectual civil, tercutário, trabalhista processo por fase execução inicial, recursal e total um índice de ingressos e de baixas de processo para eu saber exatamente se os ingressos do processo estão conectados com as baixas porque aí se não estão conectados eu tenho que estabelecer algumas medidas para poder baixar processos eu tenho que estabelecer inclusive planos de negociação um índice aqui de aceitação de teses principalmente em carteiras grandes onde eu tenho aqui em quantas de tese foi aceita em que mapeamento de tribunal onde eu tenho aqui por exemplo a câmara do desembargador e posicionamento favorável ou favorável total de câmeras quantos são favoráveis e quantos são contra e quantos não tem posicionamento aqui voltando aqui eu tenho indicadores de custo médio de processo onde eu estabeleço durante os anos uma comparação de quanto eu gastei aqui eu tenho indicadores de custo de processo por 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 tipo de despesa deslocamento cópia perícia cálculo outros aqui eu tenho por objeto eu trago trabalhista aqui danos morais hora extra diferença salarial então eu tenho por objeto comparação por ano por operador por centro de custo onde eu estabeleço os indicadores para determinadas unidades determinados tipos de cargos determinadas pessoas casos enterrados pedido provisão e pagamento se a minha provisão que eu estabeleci de valor pedido valor provisionado e valor pago está correta ou incorreta pessoal uma bibliografia básica nós estamos aqui já encerrando aqui o nosso workshop para aqueles que quiserem se aprofundar mais sobre o tema eu recomendo aqui um livro de cases que é o gestão estratégica do departamento jurídico moderno que é do Leonardo Leite que é o coordenador junto com a Lara Selly que é meu amigo pessoal e inclusive nós estamos está no prelo uma segunda edição desse livro aqui onde tem um case meu o livro para todos que são gestores e que são líderes eu recomendo como livro de cabeceira o livro execução do Han Charan e do Larry Botten esse livro traz para o líder aquilo que ele precisa no dia a dia exercitar para realmente ser um líder que apresente uma proposta de valor interessante para a empresa e as pessoas vão seguir esse líder pelo que ele é e pela causa que ele representa e ele dá informações valiosas porque muitas vezes o líder ele não quer participar do processo ele simplesmente ou vem ou baixa uma diretriz é assim mas não deixa as pessoas pensarem e aqui nesse livro ele mostra o quanto o líder tem que conduzir as pessoas os liderados ou seja ele tem que colocar para os liderados em determinado momento determinado problema vem cá quais são as perguntas que nós precisamos fazer para poder debater esse assunto aqui então ele busca tem um determinado exemplo no livro onde contrataram uma empresa de assessoria para trabalhar a ideia de mudança de cultura na organização aí eles fizeram um questionário com todo o mundo 50, 60 perguntas e chegar a conclusão de que aquilo não ia falar nada aí chegou o CEO e diz assim pessoal se nós queremos mudar aqui a cultura da organização qual é a pergunta que nós precisamos nos fazer e com isso então reunindo ali um pequeno grupo ele fez as pessoas perguntarem e aí aquela história é a pergunta porque assim muitas vezes se eu pedir para vocês uma resposta é mais difícil de fazer agora no momento em que eu peço uma pergunta eu estou abrindo uma possibilidade de nós começar a desenvolver uma ideia então a pessoa vem assim como eu mudo a cultura da organização aí o outro diz assim e quais são os incentivos que eu preciso para mudar essa cultura e começou a desenhar uma possibilidade desenhando essa possibilidade ele começou a restringir bom, agora vamos formar pequenos grupos aqui vamos debater essas questões e vamos chegar cada vez mais de forma específica e as pessoas disseram o seguinte que a cultura tinha que estar atrelada aos resultados e aí ele fez a pergunta mágica ele disse assim então vocês estão dispostos a entregar os resultados? deu aquele silêncio e com isso pessoal o que ele quis estabelecer? a cultura da execução ou seja para eu mudar a cultura eu preciso firmemente que o líder estabeleça um rumo e estabelecendo esse rumo que diga para as pessoas onde elas irem e por que e não simplesmente chegar e dizer não, é assim e ponto porque se a pessoa não entende aquilo essa ordem fica muito fica muito vaga ela não faz sentido para as pessoas e esse livro ele traz algumas reflexões muito interessantes sobre liderança gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia do Vicente Falcone é um manual é um livro extremamente simples fácil de ler porque ele é todo em tópicos e ele trabalha exatamente como fazer todo aquele trabalho de construção do PDCA ele faz isso aplicado ao sistema industrial ao sistema de produção mas a metodologia e o conceito é plenamente aplicável na nossa situação a estratégia em ação do Kaplan e Norton que traz a questão do BSC como nós vimos o gerenciamento pelas diretrizes do Falcone que complementa o gerenciamento da rotina do dia a dia que ele traz o que toda alta administração deve fazer e por fim a execução premium do Kaplan e Norton onde ele traz algumas situações de empresa mostrando a aplicação do BSC 20 anos depois então basicamente pessoal essa era a contribuição que eu tinha para dar para vocês muito obrigado começando aqui então para nós concluirmos a dinâmica silêncio silêncio pessoal vamos colaborar com os colegas aqui porque tem gente que precisa sair vamos lá vamos lá obrigado então vamos começar aqui pelo Maurício analisando a matriz GUT nós elencamos quatro gargalos ou principais problemas do mais grave para o menos grave ou de maior gravidade para menor gravidade primeiro assuntos importantes encaminhados a setores externos leia-se advogados externos as unidades entendemos que as unidades devem passar pela assessoria jurídica todo e qualquer assunto que seja pertinente ao jurídico segundo o principal problema falta de coordenação dos advogados externos terceiro problema demora nos serviços prestados por planejamento inexistente ou falta de planejamento a assessoria jurídica só pode atuar se ela tiver munida de todos os elementos subsídios necessários para a nossa atuação quarto problema falta de definição adequada de responsabilidades responsabilidades entre os advogados integrantes da assessoria jurídica qual que é a proposta de valor que nós pensamos a visão da assessoria jurídica ser reconhecido como parte integrante do processo de gestão da empresa gerando valor agregado a missão atuar de forma efetiva proporcionando credibilidade confiança e segurança jurídica nos atos praticados fazendo agora um depara então o primeiro problema que seria assuntos importantes encaminhados a setores ou a advogados externos é a centralização de assuntos jurídicos tanto assuntos como problemas na assessoria jurídica da entidade se necessário aí nós provocaremos escritórios externos ou terceirizados o depara na falta de coordenação dos advogados externos então é uma gestão dos processos encaminhados aos externos então ter alguém que faça a interface com esse escritório e que faça uma triagem do que é necessário terceirizar ou não o terceiro depara demora nos serviços prestados por planejamento inexistente então o que seria a solução mais eficaz no momento o mapeamento dos processos com indicadores específicos através dos indicadores é que poderemos mensurar o que é necessário passar para o escritório terceirizado ou não por fim o depara da falta de definição adequada de responsabilidades definir as tarefas entre os membros da equipe considerando as demandas de cada área ou seja um problema apresentado é que pouco advogado para atender uma demanda elevada na área trabalhista por exemplo sendo que poderíamos distribuir de acordo com o volume com a complexidade enfim seria esse depara que nós traçamos ok obrigado pode bom vamos lá no primeiro item a gente colocou como quatro itens importantes que a gente tem que ter que observar o primeiro deles é falta de planejamento falta de uma autoridade de liderança definição de atribuições e responsabilidades e confiança como valor a gente colocou o valor o valor simples confiança na equipe qual C de depara falta de confiança a gente colocou estabelecer uma liderança falta de liderança estabelecer processos metas rotinas para as organizações e informações estabelecer atribuições e responsabilidades redistribuir o pessoal por área de atuação e por tarefas cliente levantar as necessidades dos clientes estabelecer relacionamentos estabelecer uma relação de confiança com os clientes e levantar as demandas e tarefas a serem feitas processos internos estabelecendo um fluxograma o organograma um checklist minutos de petições e contratos convênios instrumentos jurídicos em geral definições de prazos de processos e prazos redefinição das atribuições responsabilidades e metas e qualificar os profissionais cliente objetivo meta levantar as necessidades dos clientes estabelecer relacionamentos as metas estabelecer relações de confiança o indicador pesquisa de satisfação com no mínimo 80% de aprovação plano de ação reuniões com as áreas e mapeamento das demandas processos internos objetivos realinhamento mapeamento e padronização de processos internos meta agilidade segurança eficácia no atendimento das demandas indicador número de demandas atendidas dentro do prazo com resultados satisfatórios e quantas ações foram implementadas efetivamente implementadas plano de ação fluxograma organograma checklist minutas padrões software e prazos estabelecidos e recursos e competências objetivos redefinição das atribuições responsabilidades e metas qualificação de pessoal otimização de resultados e definição competência boa tarde você bem sucinta até porque meu nome é André Ribeiro da FIEP da Paraíba você sucinta até porque já estou me sentindo contemplado com vários e acredito que isso vai se repetir em relação às problemáticas identificadas as quatro que nós identificamos a primeira delas está ligada diretamente a uma inexistência de uma cadeia de processo essa inexistência de cadeia de processo ela não se relaciona especificamente a quem faz o que mas a que estrutura está subordinada a qual e qual caminho que o processo tem que seguir porque pra nós o fato das pessoas das unidades estarem enviando as suas demandas diretamente para os escritórios significa além da falta de credibilidade mas também uma falta de uma sequência lógica do processo então se você não sabe pra onde você quer ir não tem como você também cobrar dos outros isso segundo a falta de credibilidade que a gente na tabela gut chegou quase a chegar ao final mas não dá tempo nós colocamos como uma coisa grave mais um nível de urgência que a gente não pode exigir muito até porque credibilidade não se conquista de uma hora pra outra a falta de definição de atribuições aí sim é atribuição às pessoas e não a atribuição do cargo porque a atribuição do cargo está lá na cadeia do processo com a gonograma e etc e tal e por último a readequação que aí entra na questão porque nós dividimos o processo fica a questão da inestância de cadeia de processo os clientes a falta de credibilidade os recursos e competências a falta de definição de atribuições e profissionais da área e nos financeiros aí seria uma readequação da relação de custo processos e recursos humanos certo porque não dá pra fazer uma análise completa porque teria que envolver várias questões em relação a nossa o nosso valor ficou assim manter em caráter permanente uma relação proativa concatenando as áreas técnicas das soluções preventivas e corretivas no âmbito administrativo e judicial a fim de facilitar a comunicação e minimizar as deficiências odianamente existentes alcançando por consequência as atividades finalísticas da entidade com a garantia da segurança jurídica então em resumo seria isso Boa tarde Bom, esse jurídico está um caos até a ideia de jogar ele fora está boa mas indo adiante o nosso grupo identificou como os quatro principais problemas relacionados peraí que está meio desorganizada a coisa os itens 4, 5, 6 e 10 que é não há planejamento adequado das atividades tudo é feito a partir de solicitações para a primeira pessoa que se torna conhecimento do assunto inexiste definição clara e formal das atribuições e responsabilidade aqui precisa um mapeamento de competências não há autoridade falta de gerenciamento total e os serviços são demorados aí a questão de ser demorado pode envolver até a perda de prazo que é péssimo como valor a proposta de valor nós colocamos que a nossa proposta de valor é adquirir a confiança dos nossos clientes então a partir disso seria um emblema nosso alguma coisa assim confiança no jurídico por meio de comprometimento e atendimento no tempo adequado ao gestor e a própria matéria jurídica com relação ao item C elaboração e utilização de deparo o Bruno vai continuar porque é bom em relação ao item C a gente no depara a gente o item 4 que é a falta de planejamento a gente definiu o replanejamento das atividades visitando as áreas conhecendo as demandas preventivamente evitando que elas virassem demandas separar os assuntos por competência desenvolver a circulação de informação interna entre os advogados o item 4 o item 5 e não existe definição clara e formal das atribuições a gente a gente não avançou muito não teve muito tempo mas a gente colocou a definição de atribuições por competência técnica ver qual advogado é melhor em cada setor e tentar fazer um remanejamento das pessoas em relação ao item 6 e 10 a gente a gente pensou em autoridade a gente pensou em aumentar o quadro remanejar os advogados definir as prioridades e os processos que são terceirizados e centralizar as terceirizações através do jurídico e nós, às vezes, as unidades foi isso e no resto muita gente não conseguiu fazer não deu tempo bom, no nosso grupo os quatro principais problemas nós elegemos como a falta de autoridade a falta de definição de atribuições e responsabilidades a falta de fixação de prazo para cumprimento das tarefas e a falta de coordenação dos advogados externos como proposta de valor da unidade jurídica tendo em visto o caos em que ela se encontra nós definimos como os principais valores a responsabilidade o comprometimento iniciativa eficiência eficaz e entusiasmo com a alteridade no caso da agenda estratégica no ponto da falta de alteridade que é ausente o D para a instituição de coordenação a gente acredita que isso deveria ser implementado em um plano imediato e atribuímos como valor na matriz GUT 125 pontos consideramos 5,5,5 na questão da falta de definição de atribuições e responsabilidades que também acreditamos que deva ser fixada no plano imediato decorrer instalando-se a coordenação do departamento jurídico o próximo passo é essa definição de atribuições e responsabilidade na matriz GUT atribuímos os valores 5,4,3 para a falta de prazo também consideramos que seja o próximo passo depois da questão da falta de atribuição de tarefas falta de distribuição é o próximo passo é a falta de a fixação de prazo para a execução das tarefas como valores na matriz GUT nós estabelecemos 5 porque para os nossos clientes a falta de prazo para a execução é extremamente grave e para os demais 4,4 e a falta de coordenação dos advogados externos que é um ponto a ser implementado num plano tão imediato assim pode ser feito um pouquinho só depois e em razão disso está indo um plano intermediário no nível da matriz GUT nós fixamos em 3,3,3 com relação a proposta de utilizando a nossa proposta de valor o objetivo estratégico para o cliente nós entendemos que é o que? a recuperação da confiança no âmbito da organização para os processos internos definição de procedimentos padrão com relação aos recursos e competências nós entendemos de fundamental importância a qualificação da equipe com treinamento de qualidade envolvendo tanto o plano técnico quanto o motivacional e demos destaque também para a necessidade de implementação de um software de gestão de excelência no aspecto financeiro aqui a gente ficou um pouco ainda não teve tempo de debater muito mas a gente ficou na otimização da aplicação dos recursos financeiros e aí ficou faltando o grupo detalhar para cada um desses objetivos a meta o indicador e o plano de ação boa tarde meu nome é Fabiola sou do SESI Senaec do Departamento Nacional bom ao analisarmos o caso a primeira sugestão foi de que fosse eliminado o departamento jurídico mas não era esse o objetivo do problema pelo contrário tentar uma reorganização e vendo identificando os principais problemas relatados nós sentimos que há uma inexistência de comunicação falta de coordenação de fluxo de rotina de organização e uma falta de planejamento que eu acredito que vendo aqui a apresentação dos outros grupos foram as mesmas identificadas pelos demais grupos ao analisarmos ao definirmos uma proposta de valor para a unidade jurídica pensamos em várias expressões e acabamos com uma frase que diz o seguinte ser vista como um parceiro na tomada de decisões quer dizer o departamento jurídico diretoria jurídica unidade jurídica seja lá o nome que ele tenha para ele para a sua manutenção e para a sua credibilidade é imprescindível que ele esteja ao lado de todas as áreas de todos os seus clientes internos desde o começo do processo seja qual for até a tomada final de decisão é muito importante essa participação não só para o departamento jurídico ele compreender o problema mas também para ele auxiliar na tomada da decisão final quando nós definimos o de e para nós partimos de um ambiente sem credibilidade para ter uma gestão de resultados eficazes não basta que o departamento jurídico ele dê resultados ele tenha 500 pareceres elaborados tantas peças tantos processos é importante que esses pareceres eles possam ser aproveitados pelo gestor não basta que o gestor receba um parecer uma consulta e depois ele tenha que telefonar para o jurídico para saber se ele pode ou não pode é importante que ele já entenda compreenda aquele posicionamento do departamento jurídico estabelecimento de prioridades dentro daqueles quatro problemas que nós levantamos que foi planejamento fluxo de rotina coordenação e comunicação dentro daquela matriz GUT nós não estabelecemos números mas sim valores tais como dentro da gravidade urgência e tendência planejamento fluxo de rotina coordenação e comunicação nós entendemos que todos sejam de extrema gravidade com relação a urgência também todos muito urgentes e nos objetivos estratégicos com relação ao cliente nós temos que recuperar a imagem do departamento jurídico com relação aos processos internos fazer uma organização por competências e responsabilidades no que diz respeito aos recursos e competências uma otimização das ferramentas utilizadas e com relação a parte financeira uma proteção dos ativos da empresa na recuperação e finalmente na última parte para estabelecermos uma meta indicadora e um plano de ação na parte relativa a recuperação da imagem nós estabelecemos como uma meta um ano para que essa imagem seja atendida seja vista acha uma modificação de pelo menos 70% na visão que tem do departamento jurídico uma melhora de no mínimo 70% em um ano como que seria feita essa avaliação por meio de uma avaliação de desempenho que seria por meio de uma pesquisa de opinião quanto a organização por competências a meta de que ela fosse atendida 100% em seis meses por meio de uma implantação ou seja de uma organização factual de uma reorganização do departamento com a divisão por áreas com o estabelecimento de cada advogado em cada área determinada de quais são os processos que ficarão dentro do departamento jurídico quais são os terceirizados o que será dirigido para os terceirizados o que ficará dentro do departamento jurídico e o plano de ação é uma contratação de uma consultoria para auxiliar na implantação dessa organização na otimização das ferramentas também uma meta de que ela fosse implantada num prazo de seis meses 100% qual seria o indicador que seria a implantação factual ou seja a gente está funcionando 100% nesse prazo e o plano de ação seria por meio de um software de gestão e aí teria que haver um contato com a TI para a elaboração para a criação de um software de gestão dessas informações e com relação a proteção dos ativos também uma meta de um ano o indicador seria o resultado dos processos e qual seria o plano de ação o mapeamento das ações o valor das demandas e o quanto foi recuperado Bom, eu vou dizer o mais sucinto possível porque nós não conseguimos chegar até o fim das prioridades eu queria primeiro conhecer o caso concreto que se inspirou a proposta foi bem interessante esse caso na verdade ele está no livro gestão estratégica de departamento jurídico e tal uma razão a mais para lermos o livro foi de uma empresa que virou case esse transtorno todo virou case tá bom não deu um livro bom, a definição primeiramente do que seria os quatro problemas sinteticamente a reorganização de um modo geral porque a situação é uma situação caótica de total desagregação e desinformação e desprestizio interno a capacitação dos advogados a concentração na assessoria jurídica de tudo que diga a respeito direta ou indiretamente ao seu a fazer os pagamentos as rotinas o relacionamento com os clientes internos principalmente externos e o estabelecimento de um novo padrão de gestão bom, feito isso nós fomos para outra etapa que era a definição da proposta nós sucintamente definimos como uma assessoria jurídica organizada capacitada respeitada e atuante na defesa dos interesses da empresa partindo daí nós fomos então para a elaboração do DEPARA nos demandou certo trabalho e que seria basicamente um pouco da síntese de tudo que já foi dito que eu vou tentar não me repetir que é um pouco difícil por exemplo na questão do planejamento definir o planejamento o orçamento as funções as responsabilidades as atribuições internas bem como no relacionamento com o cliente interno e o cliente externo no que se refere especificamente ao relacionamento com o cliente externo interno concentrar como já disse na assessoria jurídica tudo que diga a respeito desse relacionamento fazer com que as unidades parem de estabelecer essa relação direta sem antes passar pela assessoria jurídica avocar para si aquilo que estava disperso na organização em termos de informação e rotina e no que se refere ao fluxo de processo tempo de informações redefinir tudo isso do princípio ao fim processo tempo análise tempo de resposta enfim a partir daí nós colocamos na tabela o seguinte resultado que coincidiu de certa forma com alguns aqui que se referiram aos números no que se refere a falta de planejamento o resultado final foi 125 a indefinição de atribuições e responsabilidades ficou em 100 o relacionamento interno e externo ficou em 60 e o fluxo de processo tempo e informação ficou em 45 bom a partir daí nós chegamos a a utilização da proposta de valor estabelecendo um objetivo estratégico para os clientes para os demais que foi o seguinte uma atuação mais confiável eficaz proativa nas atividades do cliente do cliente interno uma unidade organizada interna e externamente de tal modo que tanto o cliente interno como o externo identifique e visualize digamos essa mudança de comportamento e essa mudança organizacional um conhecimento da própria unidade sobre o seu a fazer sobre o seu metê sobre o locus que é a assessoria jurídica que é a consultoria jurídica com a capacitação dos advogados dos estagiários e dos funcionários e uma reorganização completa das rotinas dos contratos do fluxo de informação nós não chegamos até aí não chegamos até o último ponto bom o nosso grupo os principais problemas que a gente identificou foram os de número 2 4 5 e 9 o 2 sendo a questão da confiança no departamento jurídico o 4 a questão do planejamento adequado das atividades o 5 a questão das atribuições das responsabilidades e o 9 a questão da sensibilização da equipe falta de sensibilização da equipe porque a gente concluiu o seguinte que nada disso pode ser feito se não tiver a equipe motivada e sensibilizada para fazer aquilo junto não adianta colocar goela abaixo que a coisa não acontece então a gente colocou isso como um dos principais problemas dentro da questão das propostas de valor nós colocamos a questão da confiabilidade e da proatividade como os principais pontos de proposta de valor do jurídico e aí o que a gente fez pegamos a tabela guti e definimos aqui como as prioridades na definição da pontuação como planejamento em primeiro lugar a confiança em segundo lugar a equipe não sensibilizada em terceiro e as atribuições e responsabilidades em quarto e a partir daí a gente definiu o D para da seguinte forma já dentro dos objetivos estratégicos da unidade em relação a questão do cliente estabelecer um nível de confiabilidade através da eficiência com meta de aumento de quantidade de consultas formuladas ao jurídico em 10% no plano de ação a gente definiu a primeira ação porque na verdade o plano de ação consiste em várias ações então a gente definiu a primeira ação como uma visita das unidades clientes para definição para a disseminação do modelo informando que a assessoria jurídica estaria em fase de reestruturação e que estabelecendo os novos critérios de consulta e formulação de consultas à unidade definimos o responsável com o CPF como você disse e o tempo seria uma semana para fazer essas visitas em função da situação caótica que estava a assessoria nos processos internos é o mapeamento dos processos com a meta de mapeamento de cinco principais processos em dois meses a primeira ação seria a contratação de um consultor especialista em gestão de processos na questão dos recursos internos a gente colocou como objetivo capacitação redistribuição indicação dos perfis dos advogados e colocamos também a questão da aquisição de um software para poder medir os indicadores a gente não definiu as metas nem os indicadores nesse caso e o financeiro por último que foi aproximar o contingenciamento jurídico com a realidade das possíveis condenações porque a gente percebeu que tinha uma situação de descontrole em relação aos escritórios e então a questão financeira é de tentar aproximar a contingência mais próximo da realidade Boa tarde meu nome é André sou do SESCOP Ceará Bom a minha equipe avaliou que os quatro problemas principais do departamento jurídico em questão eram ausência de confiança dos demais departamentos é um processo de comunicação deficiente a ausência de planejamento no departamento e a maior ausência até de uma coordenação não havia uma pessoa que pensasse estrategicamente o departamento nem mesmo uma pessoa que gerenciasse que cuidasse da parte operacional todos eram advogados que estavam com várias causas e não havia uma unidade havia não havia uma equipe havia um agrupamento de advogados todos eles sobrecarregados em relação a proposta de valor chegou-se a três palavras que deveriam ser ser objetivos ser a visão do que o departamento jurídico passaria a ser através de uma completa mudança então essas três palavras foram confiança agilidade e clareza passando aqui para o item C foi feita a tabela GUT e dentro dos quatro problemas identificou-se que a implantação de uma atividade coordenada era a mais prioritária obtendo aí 125 pontos após a implantação de uma coordenação de uma gerência de uma superintendência foi entendido como o item que estaria em segundo lugar nas prioridades o planejamento em seguida a reorganização de pessoal de modo a que houvesse uma equipe mais bem preparada mais bem estruturada e também em relação aos advogados externos e também por fim mas não menos prioritário estabelecer um novo processo de comunicação partindo aqui para o item D nós identificamos como objetivos estratégicos em relação ao cliente buscando confiança a realização de acordos porque nós entendemos que há dois clientes o interno que são os demais departamentos e o cliente da empresa que gera demandas judiciais só que foi avaliado que os profissionais os advogados todos eles estavam com a carga de processo muito grande então quem tem 200 processos para administrar realmente não tem tempo para pensar para planejar para acompanhar então nós entendemos que o cliente o objetivo estratégico principal seria a realização de mais acordos judiciais em relação aos processos internos nós entendemos como objetivo estratégico estabelecer atribuições e fluxos de processo no que se refere a recursos e competências a gente observou a reorganização do pessoal e no aspecto financeiro a redução de sentenças condenatórias dentro desses objetivos partindo aqui para a letra E nós pegamos a questão dos acordos estabelecemos como meta a realização de acordos no primeiro ano de processos o indicador nós avaliamos dois um de processos realizados acordos em relação a quantidade total de processo e a relação entre a economia feita em acordos de processos em que possivelmente haveria condenação e o valor da condenação como plano de ação estabelecemos a contratação ou designação de uma pessoa responsável por esse setor a avaliação da carteira de processos para avaliar que tipos de processos poderiam ser passíveis de acordo estabelecer limites para a realização dessas propostas depois estabelecer orçamento para que esses acordos pudessem ser efetivamente realizados e por fim a atuação junto aos advogados externos para a efetiva realização desses acordos então basicamente foi isso o nosso trabalho o nosso grupo elegeu como os principais problemas o 2 o 4 o 2 o 2 o 4 o 6 e o 9 porque a gente entendeu que do conjunto desses problemas todos os demais são consequências principalmente com relação a questão da não definição de atribuições e responsabilidades está em decorrência da falta de um gerenciamento da falta de uma liderança que ontem o doutor Juliano muito colocou aqui a importância de um líder um líder eficaz dentro da unidade jurídica e dentro da empresa como um todo então não deu tempo para a gente fazer uma atriz de curso completa e aí por conta disso a gente estabeleceu como uma a gente estabeleceu alguns valores no grupo que foram confiança agilidade compromisso e responsabilidade e aí com base nesses valores a gente definiu uma proposta de valor estratégico até lei assim missão estratégica que é tornar a unidade jurídica parceira da instituição como um todo e aí no D na questão das perspectivas a gente definiu como cliente que são os setores da instituição para ele o objetivo estratégico é ajudar o cliente na tomada de decisões de forma segura confiável e orientada para os resultados estabelecidos pela instituição que é como a colega colocou não adianta a gente usar um parecer sobre determinada situação se naquele parecer não está claro qual é a recomendação do setor jurídico de como ele deve ou não proceder e por que ele deve fazer dessa ou de outra maneira nos processos internos o objetivo estratégico é mapear os processos internos da unidade jurídica porque essa questão da falta de planejamento isso é crucial que a gente não conhece os nossos processos os fluxos dos processos e por conta disso a gente não tem nem definição nem de atribuições nem de responsabilidades então mapear os processos internos da unidade jurídica tornando claros tornando-os claros e visíveis para a partir daí dos conhecimentos destes fluxos estabelecer as rotinas de trabalho definir as atribuições distribuindo por consequências responsabilidade para cada um dos membros da equipe recursos e competências o objetivo estratégico aí a gente separou aqui que há os recursos físicos e materiais manter de forma efetiva a utilização e a manutenção dos recursos já existentes porque tem uma boa estrutura os recursos humanos tornar os advogados e os demais funcionários colaboradores da unidade jurídica mesmo sem formação jurídica motivados com o seu trabalho envolvendo-os numa clara numa cultura de gestão orientada para os resultados da instituição como um todo já que a gente quer ser parceiro da empresa e na perspectiva financeira por fim definir estratégias para uma atuação preventiva voltada para a redução das demandas judiciais ok, obrigado pessoal o que se quis com essa dinâmica primeiro demonstrar que a realidade é complexa se nós fizermos um diagnóstico de imunidade e aqui claro eu trago situação de imunidade totalmente caótica o que nós conseguimos perceber primeiro a nossa dificuldade em estabelecer prioridades e se nós não nos detivermos no foco de estabelecer prioridades nós vamos querer abraçar o mundo e aí nós começamos a abraçar o mundo tendo que fazer tudo ao mesmo tempo e os resultados lá na frente a rotina diária nos impede que esse planejamento seja executado então a primeira mensagem que fica é o seguinte por mais que a realidade seja complexa procurem sintetizar ela outra informação importante porque aqui se pediu para fazer algumas anotações nas minhas anotações eu tenho que ter capacidade de síntese a capacidade de síntese ela responde a quatro questões ela tem que ser curta clara concisa e confirmada com isso então eu tenho condição de diminuir de definir um escopo para enfrentar aquele problema definindo então essas soluções que são os problemas eu vou analisar a questão de prioridade qual problema é prioritário dentro desses problemas prioritários eu vou definir então como eu vou enfrentar esses problemas e a questão da proposta de valor parte necessariamente de eu ter uma personalidade de ter uma proposta de valor para a instituição tanto quanto nós falamos isso ontem e hoje e de partir da necessidade de ter objetivos estratégicos de querer saber onde vamos chegar só que outra questão que claro que não dá tempo porque é uma dinâmica é curta é pegar e fazer o seguinte pegar todas essas iniciativas que a gente estabeleceu para enfrentar os problemas e verificar se elas se alinham com os objetivos que a gente que nós propomos eu tenho certeza pessoal isso por experiência prática a própria literatura aponta tá que muitas daquelas iniciativas não estão conectadas nos nossos objetivos ou seja nós lançamos iniciativas que não estão conectadas com aquilo que nós pensamos simplesmente porque nós temos uma necessidade uma ânsia de enfrentar o problema do querer abraçar o mundo então eu gostaria de agradecer vocês tiveram a oportunidade aqui com essa dinâmica de ouvir gestores com informações culturais diferentes gestores de todo o Brasil gestores de peso de grandes organizações de grandes instituições que vieram aqui na frente dar o seu olhar a sua leitura sobre uma mesma situação que vocês tiveram a oportunidade de enfrentar tá não existe nesse mundo jurídico e aqui nós falamos só no termo de experiência o certo e o errado o que existe é é foco é objetivo é querer e se preocupar com o outro no sentido de contribuir para alcançar um resultado melhor tá e a última mensagem que eu quero deixar aqui para vocês como finalização como fechamento desse evento é o seguinte gastem a sola do sapato saiam das unidades de vocês vão até as outras unidades não com o papel fiscalizador e sim de contribuição no sentido de observar como as unidades estão fazendo no sentido de estabelecer relações interpessoais que vão trazer resultado e vão facilitar as próprias negociações se vocês vão estabelecer com as áreas lá na frente e também no sentido de cada vez mais trabalhar na questão de mitigação do risco das instituições muito obrigado pessoal pela atenção de vocês pessoal rapidamente reiterar que o material do professor Juliano vai ser por ele disponibilizado no ambiente virtual do curso lembrar a todos os que ainda não passaram que por favor não deixem de entregar as avaliações que foram passadas o formulário de avaliação ou as nossas monitoras ou eventualmente se preferirem deixando aqui sobre a mesa e eu passo então o microfone aqui a professora Júlia Chimenez nossa diretora geral nossa diretora acadêmica para o encerramento formal da atividade bem gente mais uma vez obrigado pela presença de todos acho que foram dois dias bastante importantes para essa pós-graduação agradeço a presença do professor Juliano e reitero realmente mais uma vez a questão da avaliação e nos veremos então provavelmente em março mais uma oportunidade desse curso e parabéns pelo envolvimento pelo compromisso nesses dois dias boa viagem aos que estão retornando para suas respectivas casas boa tarde só mais uma coisinha ainda vou registrar aqui um agradecimento especial para a equipe do EAD a Marcia o Wigman a Carla que participaram se empenharam muito para realmente o sucesso desse evento além de todos que colaboraram aqui da EDB obrigado gente obrigado obrigado obrigado